Bom dia, senhoras e senhores. Pedimos gentilmente que tomem os seus lugares, por favor. Nós daremos início às atividades previstas para esta manhã. Desejando a todos que sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional do Direito do Trabalho. Lembrando que este evento é uma realização do IDP, Cursos e Projetos. Tem o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também do IPEJUS, Instituto de Pesquisas Jurídicas e Sociais de Brasília, também da Fundação Peter Herbel. O evento é patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, também pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, ainda pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. Nós estamos anunciando desde ontem à tarde, que nós teremos nos dias 12 e 13 de novembro próximo, nós teremos aqui neste mesmo auditório o primeiro Seminário de Direito Comercial, o novo Código Comercial Brasileiro. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas gratuitamente pelo site eventos.idp.edu.br.direitocomercial. As inscrições já estão abertas, os senhores fiquem à vontade para estarem se inscrevendo para este evento que acontece dia 12 e 13 de novembro próximo. No final do mês de novembro, os dias 26, 27 e 28, acontece o 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, o Constitucionalismo no Brasil, os próximos 25 anos, dias 26, 27 e 28 de novembro. No finalzinho do mês de novembro, este evento, ele acontecerá na CNTC, na Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, um auditório próximo aqui de onde nós estamos agora. As inscrições para este evento ainda não estão abertas, mas logo mais, nos próximos 15 dias, possivelmente, já estará disponível também para as inscrições no mesmo endereço, eventos.idp.edu.br, o site do IDP. Nós daremos início, portanto, ao quarto painel do primeiro Seminário, primeiro painel deste Dia de Trabalhos, convidando para que tome lugar a mesa, por favor, a fim de presidir os trabalhos desta primeira mesa, a doutora Sílvia Lorena Teixeira de Souza. Ela é gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI. Convidamos para que a acompanhe a mesa o palestrante, doutor Márcio Pockner, perdão, doutor Pedro Martinez, doutor Pedro Martinez, da Universidade de Lisboa, por gentileza. Eu citei o doutor Márcio Pockner, na verdade, nós temos as escusas, o doutor Pockner, ele teve uma dificuldade com saúde na família, e infelizmente não estará conosco nesta manhã. Com a palavra, a coordenadora dos trabalhos. Bom dia a todos. Em nome da CNI, agradeço ao convite para presidir essa mesa, em que vai tratar de tão relevante tema. Saúdo também o professor Pedro Martinez, da Universidade de Lisboa, com o qual tenho a honra de compor a mesa, para tratar dos impactos econômicos e sociais das decisões da justiça. A temática desse painel nos leva a refletir sobre o papel da justiça no desenvolvimento econômico de um país, especialmente em razão das transformações havidas ao longo das últimas décadas, com a abertura do mercado e com a globalização. A justiça moderna, ela deve estar atenta à repercussão de suas decisões, considerando os seus reflexos, não só sociais, mas também seus reflexos econômicos no país. Não há dúvidas de que a atividade do judiciário influencia diretamente na economia. Com a maior confiança no sistema do judiciário, com o maior grau de previsibilidade de suas decisões, estabilidade das regras estabelecidas, também será proporcionalmente maior o número de investimentos e negócios a serem realizados. O contrário pode desestimular os investimentos e, com isso, prejudicar o desenvolvimento econômico e social de um país. Especialmente em matéria de relações do trabalho, não se pode mais ter um olhar restrito ao direito dos trabalhadores. É preciso, sim, claro, proteger e garantir os direitos dos trabalhadores, mas é preciso que a justiça tenha um olhar mais amplo, que ela enxergue o conceito de relações do trabalho com um olhar também para as empresas de proteção do mercado interno, da competitividade, da sua sustentabilidade. E por que isso? Porque constitui como um dos fundamentos da nossa República os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e, como objetivo, erradicar a pobreza. E se erradica a pobreza com o desenvolvimento econômico. Portanto, o judiciário tem o dever de examinar se pode, de qualquer forma, suas decisões afetar o desenvolvimento econômico. Questões aparentemente jurídicas podem ter implicações de natureza econômica e social. Bem, mas, para colocar o seu ponto de vista sobre essa temática, passo a palavra ao professor Pedro Martinez, da Universidade de Lisboa. É graduado em Direito nas Menções de Ciências Jurídicas e de Ciências Políticas Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, doutor em Ciências Políticas Econômicas e é sócio efetivo da Academia de Ciências de Lisboa. Professor, por favor. Senhoras e senhores e senhores, muito bom dia. Começo por cumprimentar a senhora doutora Silvia Teixeira de Sousa, uma honra por estar na mesa presidida por Vossa Excelência e uma primeira palavra de agradecimento ao IDB por este convite. É uma honra para mim estar aqui falando sobre estes temas neste colóquio, neste seminário, neste primeiro seminário de Direito de Trabalho e por isso o meu reconhecimento e agradecimento. E, de facto, como já foi ontem referido, era suposto que estas intervenções tivessem sempre duas perspetivas. Neste caso, se calhar não terão essas duas perspetivas. De todo modo, tentarei sempre referir qual será a outra vertente e em que medida se pode justificar a outra perspetiva. De algum modo, já está referida no próprio título, está subjacente a questão que vamos analisar, portanto, o problema dos impactos económicos e sociais das decisões da Justiça-Trabalho, problemas que têm a ver com a Justiça-Trabalho e que impacto é que ela vai ter, essa decisão vai ter na vida económica e social, e o subtítulo que coloquei, de algum modo, já indicia o problema que está aqui subjacente. Que há que ter em conta a segurança jurídica e em que medida, nos últimos tempos, e evidentemente que eu falo, de algum modo, daquilo que conheço, essencialmente, no que respeita a Portugal e, em parte, à União Europeia e às soluções que têm surgido noutros países da União Europeia, que se tem verificado, de algum modo, evidentemente, isto é sempre criticável, contestável, que se tem verificado aquilo que se designa da superação do favor laboratórios, ou seja, de partir do pressuposto que há sempre que tutelar o trabalhador em todas as circunstâncias. Ora, de algum modo está identificada a estrutura desta minha apresentação, tanto para além de aspectos de explicação de como estamos neste momento, como se justificou a legislação laboral e as decisões judiciais, e depois verificar o que é que, tendo em conta, nomeadamente, aspectos da crise económica, e que, evidentemente, levaram a um novo paradigma do trabalho, das relações de trabalho, em que é que as alterações dos ativos e o papel dos tribunais devem ser pensados para esta questão que agora vamos tratar. Ora bem, relativamente aos fundamentos do direito de trabalho, dir-se-á que, e ontem também já aqui foi indicado, não há grandes dúvidas, há até algum consenso, que o direito de trabalho se desenvolveu, tendo em conta uma desigualdade das partes, partindo do pressuposto, que na relação de trabalho há uma dependência do trabalhador, justificando-se, por isso, que se proceda a restrições à liberdade individual, isto é, nos contratos de trabalho. E por isso mesmo, tendo em conta esta estrutura contratual própria do direito civil, com que o direito de trabalho começou por tratar, que não tutelava suficientemente o trabalhador, desenvolveu-se, e aqui de facto o direito de trabalho foi pioneiro, desenvolveu-se a autonomia coletiva. O papel das convenções coletivas, o papel dos sindicatos, passou de facto a ser uma das razões e um dos aspectos de autonomia, de justificação particular do direito do trabalho. De facto, sempre tendo em conta que se pretendia tutelar o trabalhador, na medida em que sabemos de situações gravosas que ocorreram, não é preciso recordarmos a questão social no século XIX, mas mesmo durante o século XX, foram muitos os problemas que justificaram, de facto, este desenvolvimento do direito de trabalho e desta criação de regras particulares. Porém, é necessário ter em conta que o direito de trabalho desenvolveu-se nesta perspectiva de tutela do trabalhador, mas assentou na figura do contrato de trabalho. E o contrato de trabalho continuou a ser um contrato de direito privado. É um contrato que assenta nas regras comuns do direito privado e, evidentemente, sentiu-se a necessidade de a esse contrato de trabalho se estabelecerem algumas alterações justificadas, basicamente, pela tutela ao trabalhador, mas assenta na base contratual, na base de um contrato em que, evidentemente, está em causa a autonomia privada e em que há dois sujeitos no contrato, ao trabalhador e ao empregador. Portanto, é necessário ter em conta que a relação de trabalho não é uma relação em que está um só, o trabalhador, estão trabalhadores e estão empregadores. De facto, o direito de trabalho justificou-se, desenvolveu-se, tendo em conta a promoção da justiça social. E essa continua a ser uma bandeira do direito de trabalho. Mas a justiça social, e até nesta perspectiva da relação contratual, obtém-se na tutela dos trabalhadores e das empresas. Portanto, a empresa não pode ser posta de parte no que respeita à promoção da justiça social. Este é, de facto, um dos problemas que suscita alguma dificuldade, saber em que medida é que se deve também atender à situação da empresa nesta base. É evidente que, como já referi, parte do pressuposto que, numa relação contratual, há necessariamente dois sujeitos, e ambos, ainda que haja justificação para a tutela de um deles, o trabalhador, mas ambos os sujeitos têm de ser também tidos em conta, e não há que descurar um dos sujeitos em função do outro. Esta ideia da tutela, da parte débil, daquele que carece de maior proteção, foi desenvolvida e explicada, e é frequentemente referida na doutrina, pela lógica do favor laboratórios, ou seja, a ideia de proteger o trabalhador. Surge esta expressão em doutrina em vários países, dizendo que o direito de trabalho assenta nesta lógica do favor laboratórios. E, na realidade, a legislação laboral, e agora estou falando essencialmente na legislação laboral, que em Portugal surge basicamente nos anos 40, 30, 40, diria com alguma semelhança com o que ocorre no Brasil, com a CLT, com uma mesma justificação, base corporativa, de facto, essa legislação dos anos 30, 40, em Portugal, tinha uma previsão específica de favor laboratórios. Dizia-se mesmo, na legislação, que o regime assentava e deveria ser entendido em favor do trabalhador. Portanto, era a base. Isto tinha uma justificação, porque, como referindo há pouco, o direito de trabalho desenvolve-se com base num contrato de direito civil, que assentava num princípio de igualdade das partes, e era necessário proceder à tutela do trabalhador. E essa lógica da tutela do trabalhador, de facto, precisava de ter uma previsão legislativa de favor laboratórios, que de facto surgiu. Porém, isto mudou e houve uma superação, tendo, na legislação portuguesa, do Código de Trabalho em 2003, que depois já foi alterado em 2009, o Código de Trabalho em 2003, acabou com qualquer referência ao favor laboratórios. E mudou claramente esta posição, indicando, inclusive, que o contrato de trabalho pode ter normas, regras, no contrato de trabalho podem estar regras que alterem a previsão legal, mesmo em sentido menos favorável ao trabalhador. Portanto, no fundo, a ideia do Código de Trabalho em 2003 foi a de dar uma autonomia privada, retorno à base contratual, e que o favor laboratórios já existia na lei, já estava consagrado, em várias normas imperativas, e essas, por serem imperativas, não podem ser alteradas pelo contrato de trabalho, mas tudo o que não consta de regimes imperativos estamos no âmbito da autonomia do direito de trabalho e da autonomia privada. O direito de trabalho, no fundo, dir-se-á que ganhou fórus de cidadania, passou a ser autónomo, já tem o seu regime próprio de previsão de tutela do trabalhador. E essas normas estão consagradas entre nós no Código de Trabalho e em legislação dispersa, e, por isso, a ideia de tutela do trabalhador mantém-se, o fundamento da tutela do trabalhador mantém-se, mas nos estritos termos previstos na lei. Ou seja, é naquela base. Não é preciso acrescentar-se ao regime legal um princípio de favor laboratórios. Portanto, o princípio do favor laboratórios está consagrado na lei, consta do regime legal. Não é necessário, para além do que está na lei, acrescentar ainda uma interpretação em sentido favorável ao trabalhador, uma aplicação das normas em sentido favorável ao trabalhador. Ficou, dir-se-á, de alguma forma, assento, mas, evidentemente, quando se diz assento nestes parâmetros, há múltipla discussão e há quem mantenha uma lógica de que, mesmo em Portugal, de que se deve continuar a assentar no âmbito de decisões por via do princípio do favor laboratórios, mas, de facto, dir-se-á que hoje é uma posição relativamente pacífica nos tribunais, ou melhor dizendo, os tribunais têm seguido mais ou menos a ideia de que a segurança jurídica não é, a segurança jurídica das decisões judiciais, não é compaginável com uma hermenêutica assente num princípio do favor laboratórios e, portanto, dir-se-á que essa postura de decisões judiciais assentes num princípio de favor laboratórios, hoje não é comum encontrar em Portugal, é evidente que haverá sempre alguma decisão que poderá surgir nesse contexto, mas são normalmente apontadas até casos desses que podem ocorrer por vezes, ocorrem, mas são normalmente apontadas nesse sentido. Estando em causa, de facto, a razão desta mudança de decisões que não deveriam assentar num princípio de favor laboratórios, repito, a legislação mantém uma lógica de favor laboratórios, mas isso é o que está previsto na legislação, particularmente no Código de Trabalho. Agora, as decisões judiciais, essas não assentam num princípio de favor laboratórios, assentam na lei. Isto porque, de facto, há uma regra de segurança jurídica e a segurança jurídica há um valor do direito. Pelo menos, assim, tenho entendido, é comum fazer-se esta referência e, de facto, aqui é uma pequena explicação também para estas situações, de facto, em Portugal nós não temos, nomeadamente nas universidades, uma departamentalização e, por isso, tenho dado direito de trabalho, mas também dou introdução ao direito, dou direito às obrigações, dou contratos, normalmente não há professores só de direito de trabalho, enfim, há uma certa abertura ao mundo do direito e, como estava a dizer, aos meus alunos a introdução ao direito sempre lhes explico que um dos valores do direito é a segurança jurídica, de facto, direito sem segurança acaba por trazer uma solução iníqua, uma solução em que a injustiça vai prevalecer. Esta lógica lógica do direito do trabalho de facto, como referimos, já está subjacente uma ordem social, uma determinada tutela do trabalhador no âmbito social, mas é evidente que a tal necessidade de tutela do trabalhador, a tal necessidade de promoção social, só se consegue com justiça, mas justiça sem segurança, diria que não é possível. E, portanto, há esta interligação entre soluções justas, decisões judiciais justas e decisões judiciais justas têm que ser com base na segurança jurídica. Sem segurança jurídica é difícil que se consiga obter uma solução que, pelo menos, possa se considerar que se possa considerar justa no plano global. É que é necessário também ter em conta que a decisão judicial, evidentemente, que é a solução do caso concreto, mas a solução do caso concreto pode ter repercussão nos demais, pode ter repercussão em muitas outras relações de trabalho. E, portanto, é necessário ter em conta que a justiça não é só pensada, não pode ser só pensada naquele caso, tem que ser pensada num sentido mais global e daí também o papel muito relevante que a segurança jurídica tem neste âmbito. Ora, isto no fundo diz-se-á que segurança é um valor, sem dúvida, e a justiça também, perguntar-se-á, mas perante situações em que haja um confronto entre justiça e segurança, qual deverá prevalecer? Não creio que haja nenhuma prevalência, a justiça não prevalece sobre a segurança nem vice-versa. Diria que são dois valores do direito, indiscutivelmente, justiça e segurança, e estes dois valores do direito têm de se conjugar. não há uma prevalência da justiça, não se pode dizer, pelo menos, se tem entendido, pelo menos, é posição por vezes defensável e que tenho também seguido, de que os valores da justiça são, evidentemente, relevantíssimos para o direito, mas não têm uma sobreposição relativamente aos valores da segurança e por isso há esta necessidade de conjugação. este aspecto da segurança jurídica, evidentemente que não conheço o estatuto da magistratura no Brasil, mas em Portugal isto tem uma clara repercussão, na medida em que se diz especificamente, no estatuto dos magistrados judiciais, que o magistrado está vinculado à lei. Está vinculado à lei. Ou seja, a ideia de que ele tem de cumprir a lei, por isso prossegue justiça, mas no cumprimento da lei. Portanto, esta referência de estar vinculado à lei obriga-o a que a fundamentação se faça na lei, se faça em normas jurídicas. Diz-se, ah, isto é positivismo, não, já falaremos sobre essa questão, não é um verdadeiro positivismo, pese embora esta referência muito explícita do estatuto dos magistrados judiciais em Portugal. Ora, há aqui um ponto que alterou, de alguma forma, aqueles parâmetros do direito de trabalho que surgiram nos anos 30, nos anos 40 do século passado. De facto, o direito de trabalho surgiu num determinado contexto de explicação, de justificação, de tutela do trabalhador, mas é necessário atender, no momento atual, no século XXI, a uma crise económica que tem claras repercussões em várias áreas, nomeadamente, também, no direito de trabalho. Claro que, falar agora sobre a crise económica levar-nos-ia muito longe, não iria entrar nesses promenores da crise económica, mas, a crise económica mundial afeta todas as economias, no caso português, afetou muito significativamente, este ano já houve recuperação, mas houve três anos anteriores de clara recessão, e há que ponderar que consequências é que isto tem para o direito de trabalho. Por outro lado, é necessário também ter em conta que o direito de trabalho evoluiu muito daquele direito de trabalho que foi constituído para a tutela do trabalhador, houve uma grande mudança, porque, de facto, quando pensamos no direito de trabalho dos anos 30, 40, aquele que, no fundo, esteve na base da CLT no Brasil, na legislação laboral em Portugal, nos anos 30 do século passado, assentava num paradigma de trabalhador, que era basicamente o trabalhador da indústria, o trabalhador da indústria que tinha uma vida de trabalho numa só empresa, numa regra de inamovibilidade, de manutenção no trabalho, em que se entrava ainda muito jovem numa atividade, ia-se preparando naquela empresa e estaria na empresa até morrer, até a sua reforma. Portanto, esta ideia de direito de trabalho, pensada essencialmente para a indústria, veio a ser largada a indústria e serviços, veio a ser largada e é interessante até verificar algum aspecto, porque inicialmente o direito de trabalho não tinha em vista a proteção de sujeitos que hoje são considerados trabalhadores. Recordo de vária previsão, não só legislativa, como também da doutrina, ser impensável e inadmissível por exemplo que um profissional liberal nos anos 30, 40, do século passado, que um profissional liberal tivesse um contrato de trabalho. Foi uma questão por exemplo em Portugal muito discutida contra os advogados, era até vexatório incluir o advogado como trabalhador, o médico, os liberais, os profissionais liberais não eram aceitos, não era aceita essa possibilidade. Isto levou a uma grande polémica em Portugal que inclusive recentemente o estatuto da ordem dos advogados passou a ter uma norma a dizer que o advogado pode ser trabalhador, porque de facto não era essa a base do trabalho, a lógica da tutela do trabalho não era para determinado tipo de profissionais. E de facto o direito de trabalho veio alargando, não era previsto, não estava prevista na lógica do direito de trabalho a tutela de um diretor de uma empresa, etc. Havia certos estratos de trabalhadores no sentido de prestar trabalho que não estavam no âmbito da tutela do direito de trabalho. Mas isso mudou e de facto o direito de trabalho passou a ter um alargamento a todas as atividades e hoje diz-se-á que é normal que um médico seja trabalhador, que um advogado seja, que um alto cargo de uma empresa tenha um contrato de trabalho, etc. Isto levou ao haver este alargamento do direito de trabalho uma proteção ampla a que encontramos sujeitos que estão na base, no chapéu da proteção do direito de trabalho mas que não carecem da mesma proteção que outros trabalhadores. Portanto, há um estatuto uniforme de proteção que abrange uma multiplicidade de trabalhadores e uns carecem da proteção e outros não carecem. E deu-se uma posição, uma evolução neste mecanismo de aquilo que muitas vezes é referido da fuga para o trabalho autónomo. Ou seja, passou a haver vários sujeitos que não querendo estar na tutela na proteção do direito de trabalho recorrem ao regime do trabalho autónomo. Claro que muitas vezes o trabalho autónomo aquilo que às vezes também poderá ser terceirização do trabalho muitas vezes são situações ilícitas situações em que é uma exploração do trabalhador que está subjacente aquilo que no fundo no princípio do século XX se pretendia evitar que justifique algumas destas situações de fuga para o trabalho autónomo. Mas nem sempre. Há muitas situações daquilo que se designa por fuga lícita ao contrato de trabalho que se pretende um outro regime porque nem a empresa nem aquele que presta o trabalho quer determinadas regras do direito de trabalho pelas soluções rígidas que resultam desse regime laboral e por isso temos agora uma nova figura de trabalhadores que são subordinados e de trabalhadores que são autónomos e é necessário ter esta situação em conta. Até porque há hoje um novo paradigma do trabalhador não só de trabalhador que já não carece da mesma proteção como pensámos há 50 anos daquela ideia da proteção para o trabalhador da indústria dos serviços etc. Portanto temos um outro paradigma de trabalhador e também um trabalhador que já por vezes está pretendendo uma outra solução que não verdadeiramente aquela que resulta do direito de trabalho e isto leva a que o direito de trabalho tenha sofrido uma grande mudança aquilo que muitas vezes é referido por flexibilização ou seja como aquela estrutura do direito de trabalho que foi basicamente montada no princípio meados do século XX já não é adequada a muitas das relações laborais deste século XXI e mesmo já do final do século XX começou a sentir-se a necessidade então de criar um paradigma diferente também no direito de trabalho através de regras de flexibilização claro que a questão da flexibilização prende-se muitas vezes com as questões económicas pretende-se flexibilizar o regime de direito de trabalho porque há motivos económicos portanto as razões são essencialmente duas as económicas e aquelas que estão associadas a uma nova lógica a um novo paradigma de trabalhador e daí terem surgido nomeadamente em Portugal e falo do código de trabalho em 2013 e depois nas alterações em 2009 uma lógica muito diversa daquilo que era o regime do tempo de trabalho que resultava das regras dos anos 30 40 aquela ideia das 8 horas por dia que é o sistema português 8 horas por dia 40 horas por semana é evidente que hoje continua a ser a base mas há um mecanismo amplo de flexibilização em que as 8 horas por dia podem-se somar em vários dias o trabalhador pode numa semana ter 60 horas e depois na outra tem 50 depois tem 30 enfim mecanismos de flexibilização que hoje estão francamente em voga e que as empresas recorrem de banco de horas em que horas de uns meses são depois que passam para os outros meses no âmbito do tempo de trabalho portanto mecanismos de flexibilização falei do tempo de trabalho mas evidentemente outras situações encontramos de flexibilização do direito de trabalho que hoje apresenta-se com uma nova estrutura mantendo sempre aquela lógica que indiquei de tutela do trabalhador isto no fundo levou a uma multiplicidade de alterações legislativas diz-se há que há enfim ontem ouvi dizer isso relativamente ao Brasil já tinha alguma ideia quanto a isso mas é algo que ocorre também em Portugal e em muitos países da Europa em que a proliferação legislativa estou a falar no direito de trabalho mas não é exclusivo do direito de trabalho a proliferação legislativa é significativa de facto aquela ideia de que o jurista deveria poderia conhecer o direito conhecer a legislação o regime legal ver se há cada vez é mais difícil com a multiplicidade de legislação que sai substitui revoga que de facto traz alguma dificuldade existe como disse um código em Portugal mas depois o código tem legislação a bolsa muito significativa e o código já foi alterado não sei se sete vezes portanto já é de 2013 e já tem para aí sete alterações ou mais não sei se não estarei enganar com o número de alterações em Portugal há depois um aspecto particular que ainda cria maior dificuldade neste aspecto da legislação de trabalho em que a legislação de trabalho além de como é regra em todos os países ser discutida no parlamento ter decisões que o governo poderá tomar mas há sempre uma base parlamentar de discussão das leis em Portugal há um aspecto ainda relevante e de imposição legal e inclusive constitucional que a legislação de trabalho tem que ser consertada com os parceiros sociais e portanto é negociada com os sindicatos e com os empregadores ou seja estão a imaginar o que é fazer legislação que não só é discutida pelos deputados como também ainda previamente da discussão com os deputados foi negociada com os sindicatos e foi negociada com os representantes dos empregadores portanto isto cria alguma dificuldade na legislação e às vezes soluções frases que surgem nos preceitos percebe-se o que é que queriam dizer mas do ponto de vista da técnica jurídica nem sempre é o melhor caminho desta forma mas enfim tem alguma vantagem porque uma legislação que é negociada com os parceiros sociais pressupõe que haja uma certa aceitação das soluções que dela resultam há todavia que ter em conta que esta proliferação legislativa assenta numa lógica que me parece errada a ideia de que os problemas económicos e os problemas sociais se vão resolver pelas intervenções legislativas e portanto há um problema económico há uma questão social e intervém o legislador mudando a legislação partindo do pressuposto que será através dessa alteração legislativa que o problema se resolve duvido que isso aconteça e de facto temos verificado que as alterações legislativas pelo contrário não costumam trazer pelo menos a curto prazo não têm esta solução de resolver os problemas económicos e problemas sociais que encontramos posto isto importa ver a função dos tribunais nesta aplicação do direito de trabalho e queria explicar-vos aqui esta evolução no âmbito que ocorreu em Portugal e que de alguma forma é diferente do que se passa no Brasil e que justifica também talvez alguma diferente jurisprudência laboral portuguesa relativamente ao que ocorre no Brasil em Portugal os tribunais de trabalho surgem em 1889 como uma nova forma de resolução dos problemas problemas tipicamente para o direito de trabalho portanto para crise estão a haver 1889 questão social questão social ao rubro e são criados de facto aquilo que se chamavam na altura os tribunais de árbitros a vindores não eram juízes de direito eram juízes ou melhor dizendo árbitros e por isso é que era a expressão eram árbitros que resolviam os problemas laborais esta lógica em 1933 quando surge o regime laboral base de português que é de 1933 surge nesse regime a figura aí já indicada como tribunais de trabalho e aparecem os tribunais de trabalho com magistrados especiais magistrados que não eram da carreira judicial portanto magistrados que foram recrutados a partir de 1933 que foram recrutados só para os tribunais de trabalho e passaram a ser os juízes de trabalho havia uma piada que se contava na altura na altura não digo de 1933 mas que se contava nos anos 60 que havia três tipos de juízes em Portugal os juízes de primeira que eram os juízes dos tribunais judiciais os juízes de segunda que eram os juízes dos tribunais administrativos e os juízes de terceira que eram os juízes dos tribunais de trabalho mas isso mudou mudou em 1977 com a mudança da lógica corporativa que termina em 74 portanto o regime laboral teve significativas mudanças após a revolução e terminaram os tribunais de trabalho os tribunais de trabalho passaram para para o âmbito dos tribunais judiciais isto é continua a haver tribunais de trabalho não há não há juízes de trabalho os juízes são juízes da carreira passaram a ser todos juízes de direito não há diferença entre os juízes agora a piada normalmente é referida é com os juízes dos tribunais de contas portanto esses é que se costumam ficar na terceira categoria portanto os juízes dos tribunais de trabalho agora estão no âmbito dos tribunais comuns isto quer dizer que um juiz pode no início de carreira estar num tribunal de trabalho depois muda para um tribunal de comércio depois muda para um tribunal criminal depois muda para um tribunal de família e vai mudando não há caso não conheço nenhum caso de um juiz que tenha progredido na carreira na mesma área vão saltando os juízes que chega ao Supremo Tribunal que vai para a área social para o direito de trabalho diria que será se calhar um por cento que na secção na anterior colocação estivessem no tribunal de trabalho os que estão no tribunal de trabalho hoje no Supremo Tribunal de Trabalho são juízes que estavam na secção comercial que estavam alguns até da criminal e foram para o tribunal de trabalho portanto esta ideia de abertura que no fundo altera um pouco a estrutura das decisões judiciais porque de facto um juiz que hoje está a tomar uma decisão numa relação de trabalho é juiz de trabalho num tribunal de trabalho mas há dois anos estava ou o ano passado a última colocação estava num tribunal de comércio estava num tribunal civil a discutir questões de contratos de agência etc e portanto há aqui uma outra perspectiva na resolução dos problemas de trabalho que de facto altera esta lógica de os juízes serem juízes de direito e não juízes de trabalho creio que alterou muito de facto a jurisprudência laboral portuguesa até 1977 era uma jurisprudência que de facto não primava pela melhor qualidade hoje não se pode pôr isso em causa de facto hoje temos uma belíssima qualidade da jurisprudência ora e continuando nesta questão da função dos tribunais é evidente que cabe-lhes a decisão do caso concreto e é evidente também e até apesar daquela referência que ainda há pouco fiz de que o juiz está sujeito à lei e isso diz do estatuto dos maestrantes judiciais mas está claramente ultrapassada aquela perspectiva positivista de que o juiz é um mero exegeta da lei que pura e simplesmente aplica a lei sem nada mais as regras de aplicação do direito estão claramente hoje admitidas que não é a pura exegese há outros elementos a ter em conta mas não obstante a superação do positivismo que disse já é quase pontuacente relativamente à jurisprudência portuguesa a possibilidade de o juiz decidir segundo a sua consciência é que não está assente isto é o juiz decide com base na lei não numa solução puramente exegética a consciência a sua posição relativamente aos factos é que não pode ser aquela que vai presidir não quer dizer que evidentemente o juiz deixe de ser a sua a sua personalidade tenha que ser mudada em razão das circunstâncias em razão do facto de ser juiz mas dir-se-á que e os tribunais superiores em Portugal têm mostrado muito isso que não podem ser circunstâncias particulares da vida do juiz do seu estatuto particular relativamente a uma determinada circunstância que deve ponderar na decisão e por isto porque a solução se fosse tão só com base na consciência do juiz levaria à incerteza no fundo aquela ideia de que a aplicação do direito não seria verdadeiramente direito mas haveria também ali uma dose de outros fatores nomeadamente da moral de aspectos políticos etc que em nada beneficiam a decisão jurídica a decisão do magistrado esta questão tem particular relevo no que respeita ao problema da consciência ao problema das suas convicções pessoais no que respeita aquilo que no Brasil chamam danos morais nós chamamos danos não patrimoniais mas a ideia é sempre a mesma e esta é evidentemente uma questão complexa houve uma primeira tendência da jurisprudência de não aplicar a jurisprudência de trabalho no âmbito dos termos de trabalho não aplicar danos morais não haver indemnizações por danos morais mas e bem essa primeira solução anos 80 do século passado foi ultrapassada e hoje claramente se admite a possibilidade de haver danos morais porém tendo em conta que estamos no âmbito da aplicação da lei que não é um problema de consciência que está aqui em causa os danos morais que existem e que de vez em quando encontramos decisões judiciais são muito parcas aquelas em que há esta previsão e com valores que não são convidativos isto é que não são incentivo ao recurso ao judicial portanto no fundo a ideia de que é necessário também esta é uma posição que está relativamente sedimentada na jurisprudência laboral em Portugal que a justiça que é de aplicação da decisão do caso concreto também tem que assentar numa regra de segurança jurídica ora posto isto e no fundo me interessa concluir com este último ponto no fundo é necessário que a decisão judicial e seja em qualquer área seja em tribunais de trabalho seja em qualquer outro tribunal pressupõe evidentemente a aplicação da justiça mas essa justiça é necessário que haja previsão relativamente ao que poderá surgir da decisão judicial isto porque a questão da previsão da decisão aquilo que é pensável como possa ser a decisão do juiz tem de facto evidentemente que há sempre fatores de incerteza tem que haver necessariamente fatores de incerteza mas a repercussão das decisões judiciais é significativa no contexto económico e social e se essa repercussão não for previsível e quando falo em previsível evidentemente estamos sempre a sentar numa ideia de que há incertezas há incertezas indiscutivelmente mas tem que haver incertezas naquilo que no âmbito dos seguros se diz dentro de um plano de cálculo actorial ou seja as decisões judiciais não é seguro que seja num determinado sentido mas tem que haver uma determinada base de cálculo de previsibilidade da decisão sob pena de afetar as relações económicas e as relações sociais dir-se-á que é um risco o risco próprio as decisões judiciais não há uma certeza de qual será a decisão do juiz é evidente que haverá necessariamente alguma incerteza dir-se-á que é ponto assente e isto repito não é específico do direito do trabalho acontece em muitas outras áreas da imprevisibilidade de alguma imprevisibilidade o problema é de essa imprevisibilidade tem que estar limitada tem que estar contextualizada e tem que estar contextualizada porquê? bom porque há aqui algumas questões que importa ter em conta no aspecto da previsibilidade se de facto tivermos uma decisão que é tida com base tomada com base em princípios que é tomada com base na consciência do julgador claro que estaremos perante uma situação em que a imprevisibilidade a incerteza é acentuada se o juiz vai decidir em função da sua consciência se pode decidir pura e simplesmente com base em princípios e não na aplicação da lei temos uma margem de incerteza significativa o que leva a alguma dificuldade aquilo que comecei por referir e que levou ao abandono do favor laboratórios em Portugal no fundo a ideia de que o casuísmo é sempre de evitar e é de evitar porque o casuísmo leva a soluções subjetivas e as soluções subjetivas não trazem justiça e não trazem justiça porque poder-se-á dizer mas trouxe justiça naquele caso foi a solução justa que o juiz encontrou é verdade que poderíamos pensar nesta perspectiva daquele caso concreto daquela situação daquele trabalhador que até poderia ser uma situação justa mas no caso evidentemente não está só o trabalhador estará o trabalhador e estará o empregador e é necessário ponderar que a justiça tem que ser vista no padrão comum isto é tendo em conta as duas partes que estão naquele processo e a incerteza económica e jurídica não leva não 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 as situações de incerteza económica e de incerteza jurídica não conduzem as soluções justas é evidente que se há incerteza se temos uma imprevisibilidade com consequências económicas e com consequências sociais isto não é justo acabará por haver a tal iniquidade que referir e depois há mais um aspecto e quanto a isto até há uma estatística em Portugal que o demonstra que a incerteza das decisões judiciais fomenta o recurso ao judiciário ou seja o aumento da procura dos tribunais está a uma porcentagem que decorre da incerteza se há incerteza quanto maior for a incerteza mais se recorre aos tribunais havendo previsibilidade quando temos um regime com alguma previsibilidade nas decisões judiciais isto quer dizer que perante situações previsíveis as pessoas não recorrem tão frequentemente e por isso o número de ações judiciais está numa dependência percentual com o grau de incerteza se há incerteza é evidente que temos que recorrer ao tribunal se já sabemos qual é previsivelmente a decisão judicial não há necessidade de muitas situações se recorrer e portanto uma forma de aumento ou diminuição de ações judiciais está relacionada com a questão da previsibilidade e depois há mais um outro aspecto que a previsibilidade da decisão é particularmente relevante poder-se já dizer como ainda há pouco referi que no caso concreto relativamente àquela situação o juiz fez justiça achou que a solução justa era aquela que lhe ditava a sua consciência porém a justiça numa situação concreta relativamente a um trabalhador pode decorrer dessa situação injustiça porque haverá necessariamente uma situação de desigualdade ou seja nós podemos de uma situação que parece justa aos olhos da consciência do juiz e que no fundo nos quebra a regra da previsibilidade ela até poderia ser justa mas vai gerar injustiça e vai gerar injustiça pela desigualdade porque basicamente parte-se do pressuposto que há um número significativo de trabalhadores que não recorrerão à justiça e portanto aqueles que não recorrerem não vão beneficiar de soluções daquele regime isto é o que recorreu e o que encontrou um juiz que lhe deu uma decisão com base na sua consciência ficou numa posição melhor do que todos os outros que não recorreram ou daqueles que recorreram a um tribunal em que o juiz decidiu segundo a lei decidiu segundo o direito estrito e não segundo a sua consciência portanto a distinção que poderá ocorrer as desigualdades que daqui resultarão nestas situações de facto diria que não abonam em benefício das situações de solução com base na consciência o direito pressupõe como referi segurança e a segurança assenta nesta ideia de previsibilidade da decisão judicial não há uma previsibilidade num sentido de sabermos de antemão que vai ser aquela decisão mas dentro de um certo panorama o que é normal é que a decisão seja aquela com que contamos aquela com que se vai e quando contamos não estou a pensar na perspectiva do empregador ou na perspectiva do trabalhador aquela com que se conta no plano geral e isto é de facto a forma de melhor se conseguir uma solução justa mas é evidente que todas as considerações que referi são sempre arrebatíveis tudo é contestável e esta é uma das grandes vantagens do direito senhores e senhores muito obrigado obrigada professor pela sua clara e didática exposição aproveito para cumprimentar o ministro Gilmar Mendes que nos honra com a sua presença bem como se pode constatar pela exposição do professor pela brilhante exposição o impacto socioeconômico das decisões judiciais é um assunto que deve ser tratado e merece ser aprofundado de forma transparente e com rigor hoje para se ter uma ideia segundo relatório do conselho nacional de justiça no ano de 2013 tramitaram na justiça do trabalho em torno de 8 milhões de processos sendo quase 4 milhões desses processos processos novos só com a justiça do trabalho se gastou em torno de 13 a 14 bilhões de reais o que isso significa isso significa isso revela um ambiente de imprevisibilidade das regras um ambiente de insegurança jurídica isso se dá ao fato de que a nossa legislação trabalhista ela está em descompasso com o mundo moderno ou seja ela já não está mais adequada às necessidades do processo produtivo e às necessidades do trabalhador é um instrumento a CLT que é a nossa principal referência em legislação trabalhista ela é de 1940 foi constituída e reconhecidamente uma ferramenta importante naquela década mas é uma legislação em que o Brasil era praticamente rural em que a produção era uma produção verticalizada hoje o mundo mudou o mercado não é mais interno não se produz mais para atender o mercado interno ou só uma localidade o mercado se abriu nós competimos com o restante do mundo o mercado é globalizado as formas de trabalho mudou nós temos por exemplo o home office nós temos a forma diferenciada de produção que é a terceirização e a legislação não acompanhou essas alterações e essas mudanças no mundo do trabalho e isso gera conflito e isso gera excesso de litigiosidade aumenta o número de processos e conflitos para a justiça do trabalho resolver portanto é necessário olhar revisitar a nossa legislação para modernizá-la ao novo mundo e para contribuir com esse debate para contribuir com a modernização da legislação trabalhista para se ter mais segurança jurídica e previsibilidade das normas foi que a CNI agora em 2014 ela elaborou quatro estudos voltados especificamente para relações do trabalho um deles trata especificamente do tema da terceirização sei que o tema foi objeto de um painel de ontem esse documento ele traz uma pesquisa que a CNI fez junto a empresas a mais de duas mil empresas pequenas médias e grandes e que revela que a maior preocupação das empresas a principal dificuldade enfrentada por elas é a insegurança jurídica no tópico da terceirização esse documento então ele busca revelar a importância de se regulamentar o tema da terceirização ele traz aspectos que revelam a insegurança jurídica quando se limita a terceirização a atividade meio que nós sabemos que não tem um conceito certeiro do que seja atividade meio ou fim de uma empresa e que na verdade a terceirização não é uma forma de intermediação de mão de obra mas é uma forma de organização própria da empresa deve-se sim proteger o trabalhador mas o que terceirizar deve ser escolha da empresa então esse documento ele ele traz esses pontos a importância da terceirização para o processo produtivo para alinhar o país aos outros países e a importância da regulamentação do tema para se trazer segurança jurídica um outro documento produzido foi relativo as negociações coletivas nesse documento o objetivo é mostrar que a negociação coletiva ou seja o instrumento coletivo ele é uma importante ferramenta para modernizar as relações do trabalho para se dar uma nova leitura à legislação do trabalho de modo a atender as necessidades e peculiaridades das empresas e também dos trabalhadores em determinado local e com isso reduzir o conflito e trazer mais segurança e outros dois documentos um relacionado ao custo do trabalho e o outro específico de modernização e desburocratização do trabalho onde a CNI traz 30 propostas concretas para alteração legislativa esses documentos para quem tiver interesse eles estão disponíveis no portal da indústria da CNI e com isso a CNI de forma transparente apresenta a sua posição nesse documento de modo a contribuir com o debate e mostrar que as relações do trabalho como eu disse no início não pode mais ser vista com um olhar restrito para o direito dos trabalhadores é preciso sim garantir e defender os direitos dos trabalhadores mas é preciso ter um olhar mais amplo no conceito hoje de relações do trabalho perpassa a empresa sustentável a competitividade das empresas porque para atingir os objetivos da República Federativa do Brasil como por exemplo erradicar a pobreza e a desigualdade nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento socioeconômico do nosso país eu agradeço mais uma vez o professor Pedro Martinez espero que todos tenham gostado acredito que sim e nos colocamos à disposição me parece que agora tem um intervalo de 15 minutos então muito obrigada a todos ok concluímos desta maneira então as atividades deste primeiro painel nós teremos já um intervalo em 15 minutos nós retomaremos as atividades com a condução do quinto painel obrigado e até instantes mais uma vez bom dia a todos por favor que vamos se acomodar nós iniciaremos a função do quinto painel do governo que tratará do tema operativismo e trabalho para moderar os trabalhos para presidir esta mesa nós contamos para que como damos para a mesa por favor o motor Alciano Perilas Souza advogado da organização das cooperativas brasileiras do Amazonas por favor doutor Alciano queira toma seu lugar na mesa por favor convidamos para que o acompanhe a mesa o desembargador Luiz Alberto de Vargas do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região por favor convidamos também para que tome seu lugar a mesa o procurador Jeibson dos Santos Justiniano do Ministério Público do Trabalho da décima Primeira Região por favor senhor presidente o senhor tem a palavra obrigado bom dia a todos para mim é uma honra estar aqui nessa ilustre mesa com esses dois expoentes aqui do direito do trabalho é a ocasião em que faço os registros de agradecimentos ao IDP pelo honroso convite também na pessoa do doutor Paulo Schwery pela dedicação aqui em prol desse trabalho o nosso painel como já está posto vai falar sobre o cooperativismo de trabalho e obviamente serão abordadas aqui as questões no sentido para que que rumo precisa caminhar o cooperativismo de trabalho o que ele precisa mudar o que a gente precisa de repente corrigir combater dentro dessa forma de atividade econômica e desempenho de um labor e como acho que não poderia deixar de ser ao falar de cooperativismo a própria composição da mesa aqui ela já faz uma ilustração do que é a figura central do cooperativismo que é a união portanto aqui é uma mesa composta por um desembargador pelo representante do ministério público e também pelo advogado então o cooperativismo ele consegue também abranger esse tipo de formação bastante eclética não só isso mas também temos a felicidade aqui de poder contemplar em favor de vocês a opinião que basicamente atravessa o país de ponta a ponta já que temos aqui a ilustre presença aqui do desembargador Luiz Vargas que vem do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo o meu amigo e conterrâneo Jameson que vem também do Amazonas então vocês vão poder ter uma visão geral daquilo que se espera e quais são os desafios do cooperativismo de trabalho que possamos aguardar a partir desse momento então vamos poder prestigiá-los inicialmente com a palavra do doutor Luiz Alberto de Vargas que é desembargador federal do trabalho formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Rio Grande recebeu da Câmara dos Vereadores voto de louvor pelo trabalho ali realizado é desembargador do TRT da Quarta Região desde 2004 e atua hoje na décima turma e na sessão especializada em execução doutor Luiz Vargas você tem a palavra obrigado bom dia a todos e a todas é um prazer e uma honra bom agora sim bom dia a todos e a todas é um prazer uma honra estar aqui agradecer muito o IDP pelo convite participar desse importantíssimo seminário que discute as nações de trabalho no Brasil saudar aqui doutor Geibson doutor Alcian meus colegas aqui de mesa e claro peço desculpas à plateia vou falar aqui sentado porque apesar da cara mais nova eu tenho 58 anos e tenho problemas de coluna então e ademais como eu brincava aqui com o doutor Alcian com o doutor Geibson antes da a magistratura sentada é magistratura de pé ele certamente vai usar a tribuna eu ficaria aqui sentado esse tema que me foi colocado que nos foi colocado aqui cooperativismo de trabalho é um tema que tem propiciado como os senhores sabem muita polêmica não é um tema fácil me pareceu quando eu li a programação aqui do instituto é que a ideia era trazer sempre ao menos duas visões diferentes sobre o mesmo assunto para criar um certo debate uma certa polêmica para se criar uma certa luz sobre o ponto em discussão é o que eu pretendo fazer aqui acho que está faltando mais luz exatamente sobre esse tema há muito calor mas pouca luz e a luz se produz com um debate franco aberto e desarmado das ideias então eu venho para esse painel de maneira desarmada como vem certamente o doutor Alcian e que vem do doutor Geibson que é um tema importante o cooperativismo é um movimento mundial o cooperativismo hoje se fala que no mundo existe pelo menos um bilhão de trabalhadores cooperativados ele está presente em mais de 100 países ele tem o reconhecimento da OIT e de normas internacionais que inclusive estabelece o dever dos estados incentivar o cooperativismo ele está baseado nos valores importantes da da autoajuda da responsabilidade pessoal da democracia da igualdade da equidade da solidariedade da solidariedade na responsabilidade social na transparência e no interesse solidário vocês têm uma ideia da importância hoje do cooperativismo hoje ele movimenta em termos mundiais mais de um trilhão de dólares claro porque que aqui no Brasil o movimento cooperativista ainda é tradicional mas ainda é pequeno ele teve agora uma ascensão recente no país mas ele ao menos no meu estado no Rio Grande do Sul ele é muito importante muitas cooperativas agrícolas existem no Rio Grande do Sul existem cooperativas importantes em todo o país como os senhores sabem as cooperativas não se resumem às do trabalho elas são agrícolas industriais são de crédito de consumo habitacionais e todas elas baseadas nos mesmos princípios nos mesmos valores como o que quer me referir entre as modalidades cooperativas está a cooperativa do trabalho é uma das modalidades cooperativas um dos empreendimentos baseados no mesmo princípio de autoajuda de solidariedade de fraternidade de autonomia de democracia e transparência não se pode negar que uma cooperativa de trabalho seja uma cooperativa há e eu quero dizer claramente isso um certo preconceito contra o cooperativismo de trabalho como se ele não fosse cooperativa e o cooperativismo é essencialmente cooperativa como negar a possibilidade dos trabalhadores de se auto-organizarem em relação em termos da sua própria força de trabalho nós reconhecemos a possibilidade dos cooperativados terem um banco como nós sabemos a Cicred hoje é um banco todas as funcionalidades de banco mas nós admitimos que se possa realizar um banco cooperativado mas não podemos admitir que os trabalhadores possam gerir a sua própria força de trabalho como negar isso a não ser por uma visão preconceituosa da cooperativa de trabalho então a primeira coisa que eu ia colocar aqui é isso o cooperativismo de trabalho também é cooperativa é claro que não é é claro que não é ainda tem a força das cooperativas das demais ramos de cooperativa do Brasil mas logo ele passará a ter como os senhores sabem na Europa por exemplo as cooperativas de trabalho são muito fortes muito grandes tem muito patrimônio e o cooperativismo de trabalho europeu ele não é um empregado ele se recusa a ser confundido ele é um cooperativado de trabalho ele entende que há uma valorização social muito maior e também econômica em ser cooperativado do que ser um empregado típico no nosso caso seletista por que essa realidade não pode ser também realidade brasileira não há nenhum motivo para não ser uma certa visão ainda falei preconceituosa mas também ainda limitada em relação às potencialidades às possibilidades do cooperativismo de trabalho a cooperativismo de trabalho pode ser de produção e pode ser de serviço a de produção como os senhores sabem hoje ela existe em várias no país excelente trabalho de integração social de inclusão social mas tem as de serviço e digamos assim a nossa polêmica nacional se situa exatamente no cooperativismo de serviço esse é o ponto central da controvérsia por que? porque aí a questão do cooperativismo de serviço é atravessado por uma outra questão polêmica que vocês provavelmente discutiram ontem que é a questão da terceirização ou seja é um debate que é atravessado e que digamos assim fica difícil entender deslindar os campos onde se debate cooperativismo trabalho de serviço e terceirização então inevitavelmente aqui eu vou ter que falar um pouquinho sobre terceirização até poder deslindar um pouco os campos já há algum tempo eu particularmente acompanho esse fenômeno da terceirização até já escrevi sobre isso já há muito tempo atrás eu com outro colega lá Ricardo Fraga também desembargador do trabalho e eu dizia já as primeiras escritas diziam uma coisa que soava não soava bem mas acabou se confirmando que a terceirização era inevitável a despeito de todas as objeções teóricas práticas políticas econômicas que inclusive eu sempre faço até hoje é de se reconhecer que hoje é um fenômeno de organização empresarial que não permite mais retrocesso não permite mais voltar atrás é um fenômeno inevitável queiramos ou não não apenas no Brasil mas em todo o mundo nós teremos que conviver com essa terceirização isso é um fato é um dado objetivo as empresas conseguiram uma vantagem competitiva com a terceirização que não se retroage mais não se volta para trás a especialização hoje a terceirização entrou na organização das empresas chamadas em rede mais moderna e uma empresa líder lidera uma uma série articulada e indeterminada até de empresas que contribuem para um produto final e fazem isso de maneira razoavelmente autônoma interdependente mas também autônoma e dentro desse fenômeno está a terceirização o segundo fato me parece objetivo e incontestável é que a terceirização representou para os trabalhadores do mundo todo uma grande perda uma grande perda houve uma grande precarização precisaria ser assim essa essa é a grande questão que a terceirização representa vantagens objetivas para a empresa não tenha dúvida e é justo que a empresa as empresas em geral busquem vantagens competitivas que aperfeiçoem o seu trabalho aumentem a produtividade melhor o seu desempenho o que não me parece realmente razoável é que utilizem isso para reduzir o salário dos seus empregados e para precarizar os empregos porque afinal de contas a socialidade social das empresas e a profissionalidade porque elas existem é justamente contribuir para a sociedade não só com seus produtos para nós como consumidores mas também com seus impostos e também com os empregos e como diz a OIT empregos não é qualquer emprego emprego de qualidade emprego digno boa parte da terceirização foi feita em nosso país criando empregos indignos precários insuficientes inaceitáveis do ponto de vista de um direito de uma economia solidária social enfim como é que a justiça do trabalho respondeu ao fenômeno da precarização através da terceirização a princípio ela ela respondeu da forma clássica ou seja aplicando o artigo nono da CLT entendendo que era uma fraude as condições de trabalho e declarando a relação a existência de relação de emprego do empregado terceirizado diretamente com o tomador dentro da teoria que existia apreenchimento do artigo terceiro da CLT aqueles requisitos que vocês sabem subordinação pessoalidade não não continuidade do trabalho enfim mas forçando um pouco teoricamente porque na verdade via uma 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 subordinação e uma pessoalidade onde talvez fosse mais difícil ser caracterizada tanto que nós estudávamos eu não sei que eu sou bem mais velho que o doutor Jibbson mas eu estudei por exemplo nos livros de Ribeiro de Vilhena em que ele falava da subordinação estrutural a subordinação estrutural ou seja hoje se fala em subordinação reticular que ia ser quase a mesma coisa me desculpe mas parece que é a mesma coisa mas enfim a ideia de que a 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 é um pouco indiferente para quem ele trabalha desde que ele trabalha numa estrutura objetiva estrutura produtiva ele cria vínculo de trabalho de emprego diretamente com o tomador com o beneficiário final do seu trabalho essa é a teoria da subordinação estrutural ele está subordinado estruturalmente ao tomador essa teoria não se enquadra muito bem com a terceirização porque na verdade quem comanda mesmo o trabalho terceirizado é o prestador do trabalho serviço o reconhecimento de tantas relações de emprego terceirizadas acabou batendo no TST e o TST o que que fez o TST fez o que se espera do TST fez o que a sociedade esperava com o TST fez o reconhecendo a inevitabilidade da terceirização e a existência de trabalhadores sem nenhuma proteção a não ser aquela de reconhecimento de relação de emprego que é difícil enquadrar teoricamente até praticamente o que fez foi produzir uma súmula que agora atualmente é a súmula 331 do TST o que que diz a súmula 331 do TST diz o que todo mundo diz intermediação de mão de obra é proibida no país terceirização não é intermediação de mão de obra por que porque o prestador de serviço é que subordina ou não a subordinação técnica do prestador de serviço com o empregado o trabalhador agora a chamada subordinação estrutural reticular essa não existe ela existe como uma relação empresa a empresa enfim ao dizer isso ela abriu as portas para que os trabalhadores precarizados fossem incorporados à realidade jurídica do país e incorporados do ponto de vista econômico também o TST com a súmula 331 ele legalizou ele regulamentou ele normatizou formalizou o trabalho precário então quando se fala tanto mal da súmula 331 TST vamos lembrar que ela produziu milhões de empregos milhões de postos de trabalho colocando na regularidade e servindo exatamente o que foi dito aqui no banheiro anterior a segurança jurídica o que se espera é que o Congresso Nacional não desmonte não desmonte a proteção que foi criada pela súmula 331 que está baseada basicamente em alguns pontos aqui o principal deles é a diferenciação entre atividade de meio e atividade de fim pode haver uma diferenciação melhor que essa pode o Congresso Nacional pode e deve melhorar eu não sei como até agora uma proposta melhor não surgiu a proposta de modificar a lei falar em serviços especializados e a ponto de vista de quem vai aplicar essa norma eu acho muito mais complicado até porque hoje em dia um sistema de produção tipo empresa-rede todo o trabalho por definição é especializado então nós podemos criar uma situação de que nós teríamos toda uma cadeia produtiva sem empregados e parece que é preciso fazer uma diferenciação entre empregados que estão efetivamente subordinados a empresa e aqueles que são terceirizados qual é a diferenciação entre isso deve ser uma definição a mais clara possível entre atividade meio e serviço e parece a mais adequada mas é claro sempre é possível ser criativo e pensar se os usuários melhores voltando aqui o que que na verdade o TST fez o que que na verdade nós podemos dizer que foi o mérito da súmula 331 do TST em primeiro lugar regularizou a existência de um trabalho que existia que estava um pouco à margem da lei segundo responsabilizou a empresa líder embora a responsabilidade seja subsidiária ela é responsável evidentemente sim não só do ponto de vista trabalhista hoje em dia se fala responsabilidade de toda a empresa é responsável por toda a cadeia não só trabalhista mas também sustentabilidade ambiental responsabilidade social econômica consumidor então responsabilizar a empresa líder é quase que uma evidência de quem imagina um mundo em que alguma estabilidade deve existir em relação a nossas gerações o nosso ambiente e o nosso futuro então e ainda que a responsabilização foi moderada foi subsidiária e a terceira coisa que fez o TST é criar um estatuto para o trabalhador precarizado um estatuto que no caso é a CLT é a anotação da carteira profissional quando eu falo trabalho digno eu estou falando uma série de requisitos como fala a OIT não só os direitos mas também direito previdenciário direito à segurança do trabalho e cobertura sindical bom então nós temos hoje um quadro regulado não por lei como é melhor que fosse mas por jurisprudência mas por jurisprudência um quadro regularizado de terceira terceira no país ou seja o trabalhador terceirizado hoje ele tem o estatuto bom a questão central é o seguinte esse estatuto que tem o trabalhador terceirizado necessariamente deve ser a CLT ou ele pode ser um outro estatuto que não seja seletista nós vivemos num país por circunstâncias históricas políticas e 70 anos a CLT foram comemorados há pouco tempo em que basicamente nós acostumamos a entender que a proteção do trabalhador é a CLT e é verdade é verdade mas não é não é só a CLT vamos lembrar que o artigo 7º da Constituição Federal ele fala em trabalhadores ele não fala direito dos empregados por que nós temos trabalhadores que devem ser objeto da preocupação dos legisladores da Constituinte de todos que não são empregados são os avulsos por exemplo portuários são os autônomos são outros trabalhadores e cada vez mais no mundo moderno acho que é difícil empurrar como se pretendeu fazer há tempos atrás todos os trabalhadores para o mesmo nicho do mercado formal através da CLT eu preciso encontrar formas de formalizar o trabalho com outro tipo de proteção com outro tipo de estatuto que não especificamente a CLT uma das possibilidades é o trabalho cooperativo infelizmente a tentativa primeira de se criar um estatuto de se criar uma alternativa através do trabalho cooperativo foi marcado por fraudes nós conversamos aqui com o professor Alcimar agora há pouco Alcian Alcian agora há pouco que isso aconteceu muitas cooperativas foram criadas foram criadas pelas próprias empresas quem diz isso não sou eu quem diz isso é no estudo o professor Paul Sinja economista conhecido e que inclusive trabalha muito tempo nessa área do cooperativo eram as chamadas fraude cooperativas eu tenho certeza eu conheço já alguns companheiros que trabalham há muitos anos no cooperativo de trabalho no Rio Grande do Sul no país e todos são lembrados de dizer esse foi o maior obstáculo ao trabalho de plantação do cooperativo de trabalho autêntico foi a existência desse tipo a notícia e a constatação de que havia esse tipo de arapuca montada contra os trabalhadores sob o nome de cooperativo de trabalho estou dizendo isso para nós criarmos aqui já um debate com o nosso apresentante do Ministério do Público do Trabalho me parece que agiu muito bem o Ministério do Público do Trabalho ao lutar contra esse tipo de cooperativo e acho que agiu também a Justiça do Trabalho a reconhecer que aquilo na verdade não era não era efetivamente cooperativo de trabalho era fraude entretanto o que aconteceu é que essa prática consagrou uma visão equivocada e que na verdade depois e acho que pode dizer que se limpou digamos assim por todo o país o campo desse tipo de cooperativismo falso hoje ele é o maior empecilho para o desenvolvimento do verdadeiro cooperativismo de trabalho a reminiscência a lembrança de que isso aconteceu e também uma certa visão teoricamente não muito correta no Ministério do Trabalho em relação a esse ponto e eu pretendo aqui explicar porquê se nós analisarmos assim vamos ver ou seja qual foi a visão que adotou o Ministério do Trabalho quando passou a perseguir com toda justiça e correção esse tipo de cooperativa fraudulenta uma visão fácil do ponto de vista assim teórico mas me parece equivocar que ou seja cooperativismo de trabalho só poderia existir para trabalhadores autônomos essa é a visão ah se for trabalhadores autônomos pode agora se for trabalhador subordinado não pode o que está se dizendo com isso está se dizendo que toda forma de trabalho coletivo que pudesse ser organizado porque eu preciso de trabalho implica que todo trabalho organizado implica subordinação pelo menos técnica a vida é assim ontem o Grêmio ganhou 2 a 0 bom o time de futebol tem que ter organização estava lá o Filipão gritando lá ele é o comandante é subordinação a vida o trabalho coletivo não existe subordinação mas subordinação técnica a subordinação jurídica a polícia trabalhista é outra coisa e essa por força da própria definição do artigo 3.3.1 da CLT já definiu que a subordinação estrutural reticular técnica o que se quiser chamar que exige de que a faxineira que trabalha aqui nesse prédio ela passe aqui a tal hora e limpe aqui o salão e o trabalhador terceirizado aqui do IDP que essa subordinação que existe entre ela e o IDP se existe é estrutural ela não é atípica da relação de emprego para caracterizar o artigo 3.0 a relação subordinada vai ter com se for o caso com a empregadora dela e essa relação ou seja a ideia de um serviço que o cooperativo não pode por exemplo existir for uma subordinada é equivocada eu sempre defendi isso agora havia um bom um bom motivo jurídico e um bom motivo político o Ministério Público do Trabalho não pensa assim o bom motivo político é que não havia um estatuto definido para esses trabalhadores então isso tem consequências as decisões do juiz do trabalho muitas falavam nisso mas entre as tantas tinha uma definição que me parece que era mais correta a remuneração do trabalho cooperativado em relação ao empregado por exemplo das mesmas situações era insuficiente não havia se violava o princípio da remuneração diferenciada que é um dos elementos constitutivos do cooperativismo do trabalho ou seja não atendia o artigo sétimo do Conselho Federal isso é um argumento jurídico político importante e jurídico também porém o bom motivo jurídico é não havia uma regulação da matéria não havia agora agora temos a lei 12.690 que é o estatuto do cooperativismo de trabalho antes da lei o tempo que eu estava na terceira turma e não na décima nós tivemos por exemplo uma ação civil pública em que foi discutida a questão de uma cooperativa e nós nós julgamos mas por criatividade do procurador ele fez o pedido aquele pedido clássico a ação de se apesteiro de contratar e diz assim e se a justiça não entender o pedido alternativo é que a justiça garanta aos trabalhadores como ativados os mesmos direitos que um empregado teria à luz do artigo 7 de Constituição Federal e nós julgamos assim e definimos antes da lei uma série de direitos a cooperativa teria um tempo para formar um fundo para pagar desse terceiro um fundo para conceder férias e etc está lá o processo está andando a cooperativa está funcionando já um pouco antevíamos que era possível criar um estatuto razoável civilizado adequado ao cooperativismo de trabalho e agora nós temos estatuto aqui nós temos estatuto além de ele estabelece uma série de direitos no artigo 7 ele fala retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional ou pelo menos não inferiores ao salário mínimo duração do trabalho não superior a 8 horas ou 44 horas diárias ou 44 semanais repouso semanal remunerado preferentemente aos domingos repouso anual remunerado de férias retirada para o trabalho noturno superior ou diurno adicional para retirada de atividades de saúde ou perigosas seguro do assistente do trabalho enfim são direitos importantes que estão assegurados hoje e se garante evidentemente a possibilidade da empresa da cooperativa fazer um fundo que permita enfrentar esses custos adicionais isso dá um tempo também de um ano pelo menos e acho que esse prazo aqui pode se conjuntar um pouco mais para que a empresa cooperativa possa trabalhar como uma empresa ou seja criar capital para poder atender as despesas maiores então voltando aqui ao nosso debate a partir de agora é razoável a postura e aqui me permito começar um debate com o professor Gibson é razoável a postura do ministério para o trabalho através da sua coordenação nacional de entender e está escrito isso e foi dito pelos meus amigos que me serve para o trabalho lá no sul a subscrita inclusive é pelo doutor Rogério que é vice coordenador que a entendimento que serve para o trabalho é que a lei não mudou nada essa é a visão é o documento nacional dizendo que a lei nada modificou será que é razoável imaginar que a lei não mudou absolutamente nada e que na verdade ela continua proibindo a terceirização em casos em que o trabalhador não é autônomo fica difícil a própria leitura da lei eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês artigo oitavo parágrafo sexto as atividades identificadas com objetivo social da cooperativa prevista no inciso 2 do caput do artigo 4 e quais são agora como é que eu ia falar com o objetivo de serviço quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a um ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades eleita em reunião específica pelo sócio que se dispõe a realizá-las em que serão expostos os requisitos para sua consecução os valores contratados e a atribuição pecuniária de cada sócio participe precisa dizer que isso aqui é específico para trabalho terceirizado como é que eu encontro um trabalho autônomo uma coordenação uma atuação coordenada com mandato eleito em assembleia para que? para o trocador de lâmpada eletricista autônomo é para trabalho terceirizado a lei está dizendo isso foi feita para garantir o estatuto para esse tipo de trabalhador como é que eu posso dizer que não mudou nada? não é razoável permita com toda não estou sei que o Dr. Jefferson pensa até diferente essa é a questão esse debate leal que eu proponho desarmado implica uma certa liberdade entre nós e dizer claramente não é razoável essa interpretação não é razoável é desconhecer a lei e passar por cima dela e o servidor do trabalho continua exigindo tax e agora eu vou dizer uma coisa desagradável exigindo tax do tomador não é uma atitude das mais corretas das mais corajosas vá para o portac e para a cooperativa vá para o portac e para o tomador você está dizendo assim olha aqui se vocês contratarem cooperativa vocês vão servir comigo é uma ameaça o Estado brasileiro ameaçando cooperativa de trabalho ameaçando e para o tomador para quem não contrário cooperativa de trabalho isso é razoável isso é função do trabalho em nome de que? vejam esses tax esses tax que colocam o empregador o tomador do serviço é uma situação bastante difícil ou seja ele está sendo proibido por uma autoridade com base em que mesmo? na lei mas a lei justamente diz o contrário está se ameaçando o tomador com as penas da lei multas pesadas quando a lei diz exatamente o contrário há dúvida se a lei diz isso então me desculpe manda para mim manda para a justiça parece que na sociedade organizada se há dúvida jurídica razoável é que o judiciário faça isso aqui para mim há dúvida mais do que razoável tenho quase certeza em que o contrário mas enfim se vamos pensar que há dúvida razoável manda para a justiça não há ameaça com o TAC vejam só nós temos debatido com o tempo do trabalho temos colocado para ele essa situação porque na verdade essas coisas não tem consequências práticas importantes como eu falei aqui o cooperativismo de trabalho é ainda incipiente no país o verdadeiro cooperativismo de trabalho ainda é mais incipiente é coisa nova ainda é uma criança esses TACs estão matando a criança do berço estão acabando com a possibilidade das cooperativas existirem isso é ruim para as cooperativas mas é ruim para o país isso é ruim para o país por que não podemos pensar que o país possa ter um sistema de integração de inclusão social autogestionado pelos próprios trabalhadores que possam dentro dos princípios da economia solidária dessa idade social do trabalho conjunto por que podemos negar essa possibilidade para o país ah porque isso vai de encontro a um certo entendimento consolidado ou porque isso vai na linha do politicamente correto não me parece que seja um motivo suficiente nós temos que repensar o politicamente correto é sempre o que aparenta ser certo não é nunca o certo o aparenta aparece que é parece assim interessante eu colocar no mesmo saco trabalho precário terceirização cobertura de trabalho tudo isso aqui faz parte a vida não é assim a vida não é assim o Brasil não vai avançar se nós não começarmos a pensar que tipo de país nós queremos e aí nós temos nos abertos as experiências internacionais o que acontece em outros países e modelos que podem nos ajudar a crescer a desenvolver a melhorar o cobertivo o trabalho é um grande instrumento para isso nós temos lá por exemplo em Porto Alegre já há muitos anos trabalhando a Cotravipa que é uma cooperativa de limpeza pública a limpeza pública de Porto Alegre esse pessoal que fica varrendo a calçada e tirando gramíne ali das calçadas esse pessoal trabalha numa cooperativa de trabalho eu conheço esse trabalho é um trabalho excelente trabalho social importantíssimo é uma ONG praticamente da assistência social para esse pessoal tem uma coisa interessante aquele pessoal ali que está trabalhando com a Cotravipa provavelmente não trabalharia em outro lugar não trabalharia em outro lugar hoje nós temos no Brasil e no mundo todo o fenômeno da superespecialização da supercapacitação o sujeito para ser balconista ali da farmácia tem que ter o curso médio daqui a pouco eu vou exigir curso superior daqui a pouco tem que ser pós-graduado é assim o sujeito quer ser qualquer coisa tem que ter curso de especialização isso é complicado no país isso está ficando complicado no país esse pessoal que trabalha nas cooperativas de trabalho é um pessoal de baixa instrução que é formado na própria cooperativa é a cooperativa que forma ele vai lá na vila busca treina e que dignidade tem aquela pessoa trabalhando limpando a calçada com seu uniformezinho que orgulho tem ali cooperativa de trabalho o que isso significa para o país qual a importância social disso esse pessoal não está encostado na previdência não está encostado em Bolsa Família ele não está saltando na rua esse pessoal está trabalhando dignamente através do instrumento que foi construído por eles mesmos então se nós estamos pensando aqui em melhorar o país em melhorar as condições de trabalho e não precarizar se não seu objetivo é ser correto e não parecer correto então nós temos um outro olhar para o cooperativismo de trabalho no país e aí nós estamos abertos o judiciário está aberto a discussão a qualquer discussão nós sabemos que esse debate é importante e que eu acho que a condição vou terminando agora a condição essencial é vamos partir para um debate desarmado desarmado vamos partir para um debate que traga luz que traga luz e não faça tanto barulho e tanto calor um debate que coloque todos no mesmo barco que é exatamente onde nós estamos esse barco aqui para nós levar para algum lugar nós temos que produzir um certo mínimo consenso entre nós e esse é um tema que passa que está na pauta pelo menos está na agenda de um novo país essa é a minha contribuição muito obrigado pelo ADP se puder ter perguntas aí nós vamos poder conversar um pouco melhor bem agradecemos as valiosas contribuições do doutor Luiz Alberto de Vargas que na verdade isso já tinha esgotado o seu tempo mas como se estava tão bem eu fiquei constrangido também de interromper de certa forma foi bom também ver o doutor Gêbis aí constrangido eu sei que ele está doido para falar aí mas é sempre bom ver o Ministério Público assim também sofrer um calorzinho de vez em quando mas o tempo do Ministério Público você já não bem colegas acho que assim doutor Vargas conseguiu mesmo com uma visão de quem está acostumado a julgar esses conflitos essas questões que são levantadas sobre a legalidade sobre a validade e a da atuação das cooperativas de trabalho nos deixam muito claro é o seguinte que a justificativa de um grupo de trabalhadores se reunir através de uma cooperativa é de buscar melhores condições em prol daquilo que eles podem oferir com o seu labor e aí rapidamente para mim eu tenho uma pequena definição me valendo aqui dos conceitos do professor Inácio Sacks ao falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável que ele em poucas palavras também consegue resumir aquilo que seria exatamente o papel do cooperativismo que também se inclui no cooperativismo de trabalho que ele se refere sobre esse instituto dizendo que só vai ser de repente um desenvolvimento sustentável aquele que for ambientalmente sustentável economicamente sustentado e socialmente includente que eu acredito que são três prismas que uma cooperativa de trabalho ela consegue reproduzir em favor dos seus sócios dos seus associados então a gente agradece novamente a participação do doutor Luiz Alberto de Vargas e aí ao final obviamente sem sobrar um tempinho a gente pode conceder a palavra à plateia e aí agora vamos então ouvir o pronunciamento do doutor Geibson dos Santos e o Chiniano que é procurador do Ministério Público do Trabalho da 11ª região formado pela Universidade Federal do Amazonas com especialização lá do Censo em Direito Material e Processual do Trabalho e mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas que tem forte atuação sobre a questão do Meio Ambiente de Trabalho que também se inclui a própria atuação das cooperativas de trabalho portanto doutor Geibson eu sei que o senhor está já ansioso para poder falar e no final eu sei que ele vai certamente ficar em pé como o doutor Vargas adiantou certamente é porque deve haver alguma justificativa no sentido de ter algum tempo disponível no final eu faço uma explicação sobre a origem do cargo da nomenclatura do cargo dele mas eu deixo para fazer no final doutor Geibson por favor bom dia a todos cumprimento aos meus colegas de mesa doutor Alcian Pereira de Souza conterrâneo amigo parceiro de algumas jornadas inclusive o primeiro contato que tive com ele foi exatamente quando eu trabalhava para o sistema cooperativista das Unimed da região norte do nosso país cumprimento também o doutor Luiz Alberto de Vargas parabenizo pelas excelentes considerações e também pelo enfrentamento da questão de tema tão relevante e também que traz algumas discussões calorosas sobre o tema gostaria de fazer duas considerações iniciais primeiro agradecer o convite do IDP é um segundo momento que como representante do Ministério Público enfrento essa temática a primeira começou até com a participação de alguns colegas aqui lá no estado do Amazonas também um evento feito lá na oportunidade feita pela OCB e pelo SESCOP na UAB lá seccional Amazonas e também fazer uma consideração que fico muito à vontade de falar sobre o tema porque eu passei durante a minha carreira nos três lados da história trabalhei no sistema Unimed durante dez anos não só como advogado entrei como programador de sistemas ou seja trabalhei com TI durante algum tempo e cheguei até a coordenação do escritório jurídico da Unimed posteriormente vim a sair porque também passei pelo estado do Amazonas que também enfrenta a administração pública enfrenta essas questões e agora estou como membro do Ministério Público então para falar de cooperativas do trabalho acredito que tenha passado pelos três lados da história e aqui pontua o tema exatamente abordando o que há de novo nesse cenário apesar que o meu entendimento ele vamos dizer assim ele anterior à própria existência da lei 12.690 do ano de 2012 deixa eu ver se está funcionando isso aqui então eu criei um objetivo foco a problemática que nós vamos tratar aqui é exatamente sobre isso já que a lei que abre um cenário para uma nova discussão ela consolida a validade de toda e qualquer cooperativa de trabalho em outros termos a partir da novela legislação o modelo jurídico da cooperativa de trabalho está indene de qualquer alegação de fraude à legislação trabalhista então é com essa problematização que quero enfrentar essa temática aqui com os senhores primeiro nós temos que pontuar o que é esse modelo cooperativista e eu trago aqui alguns princípios constitucionais que não necessariamente são de trabalho porque na verdade a cooperativa ela é um agente econômico ela é um agente econômico a partir ela não é empresarial mas ela é um agente econômico nós não temos agentes econômicos só empresariais como todos nós sabemos então ela está inserida no modelo econômico adotada pela carta constitucional de 88 da livre iniciativa o que tem duas implicações livre iniciativa voltada para o setor privado enquanto o modelo escolhido da participação do Estado como regra é a participação indireta a intervenção indireta por meio daquela figura do Estado normativo e regulador que aí vem três frentes que é a fiscalização que é o incentivo e é o planejamento e aqui tem um papel importante para o Estado em relação às cooperativas ao mesmo tempo que ele é responsável por fiscalizar ele tem uma etapa anterior em relação a isso que é incentivar então esse papel do incentivo o Estado tem essa obrigação e isso está previsto na nossa carta constitucional no artigo 174 parágrafo 2 o Estado deve dar todo o apoio e estímulo ao cooperativismo e inclusive todas as formas de associativismo só que quando a gente fala desse modelo cooperativista e aqui tangenciando reduzindo o nosso âmbito de discussão às cooperativas do trabalho nós temos um outro princípio também que equaciona a situação que é o valor social do trabalho porque esse agente econômico cooperativa do trabalho ao mesmo tempo que ele é para impulsionar a economia nacional buscando o crescimento econômico dentro daquela ideia de liberdade de mercado a cooperativa de trabalho na sua essência ela já traz uma figura diferenciada a partir do momento que quem pode ou quem irá executar o processo produtivo de produção de bens ou de prestação de serviços são os próprios associados ou sócios nesse sentido nós temos que falar que ali se aplica o princípio fundamental igualmente da livre iniciativa do valor social do trabalho então ao mesmo e a nossa carta constitucional ela foi muito feliz quando ela estabeleceu dois princípios fundamentais que ela coloca no mesmo inciso no artigo 1º inciso 4º a livre iniciativa e o valor social do trabalho o que isso significa nós adotamos um modelo capitalista de produção que deve buscar o crescimento econômico o Brasil deve o Estado brasileiro deve crescer economicamente mas ao mesmo tempo nós temos um instrumento de distribuição de riquezas que é o trabalho e esse trabalho deve ser um trabalho digno nesse sentido quando a gente fala sobre cooperativas do trabalho nós não podemos nos esquecer de um detalhe a carta constitucional há estabelece toda uma principiologia de proteção ao trabalho e da onde a gente parte dessa principiologia da proteção ao trabalho que é aquele modelo adotado para as relações de trabalho é o artigo 7º caput da Constituição Federal quando fala lá que aqueles são os direitos trabalhistas mas como se fosse um estatuto mínimo de proteção e ao mesmo tempo não impede que tenha outros que visem a condição da melhoria da condição de melhoria de trabalho dos trabalhadores e aí vem um seguinte cenário nós estamos falando aqui na verdade quando a gente traz um tema de cooperativa do trabalho também que tangencia tangencia não está permeado no cenário da terceirização um termozinho muito interessante chamado trabalho sem adjetivos o que é isso toda e qualquer relação de trabalho e o artigo 7º já dá essa ideia tem que ser protegido tem que ser toda e qualquer relação tem que ser protegida tem que ter algumas garantias a fim de que nós não podemos cair num cenário de precarização das condições de trabalho e aí é muito interessante quando a gente fala de cooperativa de trabalho porque a cooperativa do trabalho ela consegue unir os dois mundos ela visa crescimento econômico porque é um agente econômico não empresarial mas é um agente econômico e ao mesmo tempo a essência do cooperativismo é melhorar a condição de vida dos trabalhadores então dentro dessa principiologia ela une tudo o modelo jurídico de cooperativa de trabalho visa isso e um outro detalhe e aí já respondendo um pouquinho as indagações do desembargador doutor Luiz Vargas nós temos um princípio que é o princípio da legalidade artigo 5º inciso 2 se a própria constituição fala que o estado deve apoiar e estimular o cooperativismo e aí nós temos toda uma legislação todo um arcabouço normativo que permite a atuação das cooperativas e dentro das suas espécies a cooperativa do trabalho então nós temos que falar que há um respaldo legal para a criação e desenvolvimento de cooperativa de trabalho no estado brasileiro isso não quer dizer que isso deve ser absoluto porque nada no nosso sistema jurídico é absoluto inclusive falando aqui de principiologia fundamental da nossa carta magna eu lembro aqui um detalhe quando a gente fala sobre trabalho sem adjetivos que o próprio Supremo Tribunal Federal ele vem enfrentando atualmente algumas questões que apesar de não denominar como com essa nomenclatura com esse instituto tão bem trabalhado pelo Ministério para o Trabalho a questão do trabalho sem adjetivos mas que já dá essa ideia por exemplo decisões recentes e aqui eu me recordo de uma do ministro Lewandowski quando fala que a administração pública tem que respeitar as normas regulamentadoras de saúde higiene e medicina do trabalho ou seja de meio ambiente do trabalho e essas normas regulamentadoras são normas técnicas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou seja nós não estamos quando a gente fala de administração pública nós não estamos falando da relação formal de trabalho que é aquela seletista que é aquela que é o padrão estabelecida pela nossa carta mas ao mesmo tempo que o Supremo quis entender ali tem isso é uma leitura que nós fazemos ali está a teoria do trabalho sem adjetivos porque toda e qualquer relação de trabalho deve ser protegida e mais no caso de ser da administração pública se é ela que exige dos outros que devem respeitar condições hígidas de local de trabalho seria até uma hipocrisia se não se afirmasse isso até jurisprudencialmente mas vem caminhando bem nesse sentido então acho que essa ideia nós podemos trazer para cá quando estamos falando de cooperativas de trabalho temos que aplicar essa ideia de valorização social do trabalho e buscando sobretudo uma proteção apesar de não poder ser na íntegra todos aqueles direitos trabalhistas mas tem que ter um piso mínimo um estatuto mínimo de garantias para que nós possamos ter sim ali uma melhoria de condições de vida e de trabalho avançando nós temos também alguns princípios do cooperativismo e eu sempre falo isso inclusive quer verificar onde tem fraude é exatamente eu faço até uma cartilha é só infirmar os princípios que estão aí na tela eu trago aqueles princípios da Aliança Internacional Cooperativista que fez a releitura de sete princípios em três oportunidades vou ver se eu me recordo dos anos 1934 66 e 95 e eu trouxe apenas cinco que eu entendo o mais oportuno aqui para nós analisarmos essa questão das relações de trabalho por meio de cooperativa de trabalho adesão livre e voluntária é a vontade do próprio trabalhador aderir a uma cooperativa aquele trabalhador que fica sabendo qual o estatuto de uma cooperativa quais são as normas regentes daquela cooperativa assinar um termo de adesão subscrever seu capital social essa ideia aí isso aí a própria legislação da cooperativa já faz isso desde a 5764 já exige toda essa regulamentação específica gestão democrática e livre gestão democrática e livre participar das decisões sociais da cooperativa das deliberações dos caminhos dos rumos em outras palavras participar das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias participação econômica dos cooperados significa que o cooperado deve contribuir para a formação do capital social mas também receber os resultados dos empreendimentos das atividades econômicas desenvolvidas pela cooperativa autonomia e independência eu vou até falar aqui doutor Luiz Vargas fazer um reparo essa autonomia não é a questão da incidência da cooperativa só para trabalho autônomo é a cooperativa ter a autonomia de buscar parceiros contratações seja com a administração pública seja com iniciativa privada e educação formação e informação esse trabalho que é tão bem desenvolvido que tão bem conheço pelo sistema cooperativista como um todo informar formar o próprio cooperado para que ele cada vez mais entenda não só da atividade fim objeto do estatuto de uma cooperativa mas sobretudo para que ele entenda o que é o movimento cooperativista no Brasil então esses princípios quando eles são infirmados e aqui é que vem já começo a me posicionar sobre o tema é quando nós não estamos diante do verdadeiro cooperativismo de trabalho não é aí é onde eu sei conheço também a posição da CONAFRET que é a coordenadoria nacional de combate às fraudes trabalhistas uma coordenadoria do Ministério Público do Trabalho e ali é uma posição nacional porque é uma posição de maioria mas também tem outros colegas que tem posições se não parecidas com a minha ou eu com a deles aqui não é questão de centralidade da pessoa mas que tem um certo entendimento um pouco mais vou colocar entre aspas gente que a gente não está flexibilizando nada um pouco mais flexível em relação a isso mas o que que acontece aqui se nós estamos diante dessa situação de observância de princípios específicos do cooperativismo e isso é acatado por uma cooperativa cooperativa essa que tem uma natureza jurídica toda singular hoje pelo sistema jurídico brasileiro a partir do código civil de 2002 passa a cooperativa a ter natureza de sociedade simples nada mudou apenas mudou a nomenclatura porque ela tinha natureza jurídica de sociedade civil apesar da lei 5764 ordenar o registro na junta comercial e aí vem aquela seu leuma de se o registro deve ser no cartório de registro de pessoas jurídicas a partir do código civil ou se mantém a determinação da lei especial eu tenho um posicionamento todo particular que para mim a lei das cooperativas é um estatuto especial em relação ao código civil e para mim deve continuar sendo registrada na junta comercial e não vejo incompatibilidade nenhuma com esse entendimento até porque a junta comercial não registra só sociedades ou empresários só sociedades empresárias ou empresários individuais ou as Erelis ou Erelis as empresas individuais de responsabilidade limitada ele também faz a matrícula de alguns profissionais que não estão inseridos dentro desse regime jurídico empresarial brasileiro então como leiloeiros tradutores públicos etc então não vejo incompatibilidade nenhuma mas o nosso foco não é esse quando a gente vai para a academia e eu já participei de diversas situações sobre isso o professor de direito empresário ele fala assim olha conforme o artigo 982 parágrafo único há uma 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 determinação legal de que toda cooperativa é sociedade simples e a sociedade por ações é uma sociedade empresária eu não me contento com isso e acredito que é o mais recomendável nós temos uma ciência jurídica a lei com certeza dá uma determinação porque tem toda uma uma fundamentação até me valendo aqui das lições do professor Gilmar Amende porque ela tem prognoses legislativas tem fatos tem fundamentos que indicam nesse sentido e realmente há um fundamento quando a gente fala de um empresário ou sociedade empresária buscando quais são os requisitos para se enquadrar no regime jurídico empresarial basicamente são três quais são esses três requisitos profissionalismo que é a prática reiterada da atividade empresarial segundo atividade econômica ou seja busca lucros e o terceiro requisito é que a forma de realização de prestação dessa atividade ela é organizada se nós percebermos é claro que a gente sabe pela disciplina jurídica das cooperativas que a cooperativa não visa lucros mas ela não visa lucros em relação à destinação desse lucro mas se ela é um agente econômico ela também busca resultados e aí vem só uma questão de nomenclatura e a questão de nomenclatura ela se justifica porque a destinação de resultados desse agente econômico chamada cooperativa é diferente da destinação de resultados do empresário da sociedade empresária então aqui vem o detalhe peculiar que para mim justifica porque que a cooperativa é uma sociedade simples e não uma sociedade empresária porque na verdade quando a gente fala atividade organizada e pegando aqui as lições do professor Fábio Loa significa que é uma atividade organizada por meio dos seus fatores de produção que hoje são quatro capital mão de obra insumos e tecnologia e a cooperativa ela se diferencia exatamente na mão de obra o que que acontece com a cooperativa e porque que ela é um agente não econômico não empresarial porque o empresário quando ele vai para o mercado competir ele vai competir vai organizar os seus fatores de produção vai contratar colaboradores empregados e vai tentar otimizar os seus resultados só que tem um detalhe nesse fator de produção chamado mão de obra a cooperativa ela atua de uma forma diferenciada porque apesar de poder ter colaboradores ter empregados a cooperativa mas uma parte da sua mão de obra do seu trabalho humano são os próprios associados não só na questão da gestão da sociedade cooperativista mas também da participação do processo produtivo para a produção de bens ou prestação de serviços então esse detalhe é vamos dizer assim o mote do que justifica a classificação de uma forma científica do enquadramento da cooperativa em sociedade simples e aí vou falar de algo uma técnica muito utilizada pelo Ministério do Público do Trabalho chamada técnica do feixe de indícios o que que é isso nós quando vamos analisar se ali há uma fraude se ali há apenas a utilização do modelo de cooperativa de trabalho apenas como para mascarar verdadeiras relações de trabalho a gente utiliza essa técnica vou tentar simplificar mais ou menos como seria numa audiência a gente não se baseia em apenas um indício até porque a própria até para verificar a configuração da relação de trabalho da relação de emprego desculpe a gente já faz isso porque não dá para definir a relação de emprego só por um daqueles elementos que conceitua uma relação de emprego e aqui não é diferente para a gente saber se realmente nós estamos falando de relações de trabalho por meio de uma cooperativa de trabalho nós temos que verificar se há vários indícios ou várias formas de tentar burlar a legislação trabalhista primeiro não há quando uma das características é não haver adesão voluntária do cooperado e a gente pergunta como o senhor conheceu a cooperativa não eu vi um anúncio no jornal dizendo que ali havia empregos empregos e que se eu quisesse trabalhar o salário era de tanto eu fui lá compareci me deram um documento para eu me apresentar na repartição da administração pública tal na empresa tal e eu fui aí a gente vai para a segunda não teve adesão voluntária aí para complementar a configuração dessa adesão voluntária você conhece o estatuto da cooperativa resposta não é outra aí vem a outra gestão democrática e participativa a gente pergunta o senhor já foi quanto tempo o senhor tem tempo na cooperativa? dois anos o senhor já foi para alguma assembleia geral da cooperativa? resposta não no mínimo deve ocorrer quantas assembleias gerais por ano numa cooperativa? a AGO então não tem justificativa nenhuma para ele não ter participado aí eu pergunto mas o senhor não foi porque o senhor não quis o senhor ficou sabendo de alguma convocação? resposta não segundo a pessoa está ali para receber sempre um salário fixo cooperativa envolve diretamente distribuição de resultados conforme a participação do associado então a retribuição tem que ser diferenciada e aqui até nesse ponto e eu vejo a lei em vários em vários vamos dizer em várias situações com bons olhos de bom grado por quê? porque a lei das cooperativas de trabalho a 12.690 ela estabeleceu um piso mínimo de direitos o que isso significa? porque até diante de uma fraude vamos supor que possamos estar diante de uma fraude e eu não vejo isso como regra eu não vejo nunca vi e nunca vou ver é cooperativa de trabalho é fraude realmente tem pessoas dentro do Ministério Público que vê desse jeito tem porque a própria a própria organização da nossa instituição não poderia ser diferente do Ministério Público brasileiro tem independência funcional e a gente age conforme as nossas convicções respeitando a Constituição as leis e os princípios do sistema jurídico brasileiro mas o que que acontece com esse detalhe peculiar da mão de obra? e eu falei que a forma de organização da cooperativa ela é diferenciada e ela é diferenciada exatamente por um princípio do próprio cooperativismo que é o princípio da dupla qualidade e aqui para mim é latente se eu estou diante de uma cooperativa de trabalho o cooperado vai participar da gestão da condução das atividades realizadas por essa cooperativa ou seja eu estou falando de uma participação do cooperado para a cooperativa mas ao mesmo tempo ele é destinatário dos serviços dessa cooperativa mas não é de qualquer serviço não nós não estamos falando aqui do objeto social da cooperativa realização de alguns serviços para qual ela existe para os quais ela existe estamos falando na verdade de serviços diferenciados específicos e voltados exclusivamente aos cooperados tem que ter benefícios tem que ter algo diferenciado porque senão nós não estamos diante de uma cooperativa que presta serviços a terceiros e aos seus cooperados nós estamos diante de uma cooperativa que presta serviços exclusivamente a terceiros e aqui vem o risco dessa situação que é a questão da intermediação de mão de obra que aí viola não um princípio é um princípio da própria organização do trabalho no mundo que começa lá na declaração de Filadélfia a Constituição da IT que é o princípio da não mercantilização do trabalho é esse ponto aqui que gostaria de deixar bem claro existem e muitas cooperativas de trabalho válidas essenciais que realmente estão inseridas na dinâmica de mercado que contribuem para o crescimento econômico desse país está aí os números mostrados pelo país e do mundo né país e do mundo pelo doutor Luiz Vargas e o nosso mote de preocupação é tão somente quando esse modelo jurídico válido legal com previsão constitucional e nas leis do nosso Estado é utilizado para mascarar verdadeiras relações de trabalho e eu trago aqui uma preocupação que é uma preocupação não só dos atores sociais que se preocupam com as relações de trabalho não é uma preocupação só nossa não porque o próprio a própria cooperativa pode estar sendo utilizada como um agente econômico funesto para a própria economia nacional e aí vem a preocupação de uma prática que infelizmente acontece com os países emergentes que é a questão do dump social e aonde aonde tem intermediação de mão de obra tem dump social que é reduzir seus custos por meio da precarização das condições de trabalho então é esse cenário se se aplicar todos aqueles princípios vistos ainda há pouco nós não estamos preocupados porque ali tem uma verdadeira cooperativa de trabalho agora se tivermos diante de um cenário parecido como esse nós estamos apenas utilizando aí eu não vou nem me preocupar vou até não falar da preocupação trabalhista sobre o tema mas nós estamos diante de um agente econômico que vem causar prejuízos para o modelo econômico adotado na Constituição Federal de 88 e aí avançando e fiquei muito feliz com as considerações a palestra do doutor Luiz Vargas porque para mim doutor Luiz Vargas o senhor já resumiu o o o direcionou o fechamento ainda não estou no fechamento mas estou me inclinando para lá das minhas considerações nós temos dois métodos jurídicos em rota de colisão a grande verdade é essa nós temos um modelo jurídico dos defensores que é dedutivo o que é o dedutivo isso aí eu estou até me prevalecendo aí das lições da obra da teoria do ordenamento jurídico Norberto Bob como nós temos uma previsão constitucional legal das cooperativas e aí se inclui as cooperativas de trabalho elas são válidas são intocáveis esse é o modelo dedutivo eu passo do abstrato para o específico do abstrato para o concreto então se tem previsão do abstrato no concreto é válido e nós temos o modelo indutivo e aqui é onde o doutor Luiz Vargas também pontuou a visão nacional do Ministério Público do Trabalho e incluo aqui também no Ministério do Trabalho e Emprego que é o modelo indutivo eu parto do concreto das peculiaridades do caso concreto das experiências vivenciadas para o abstrato ou seja como eu tenho um cenário aonde já ocorreram sim muitas fraudes seja na terceirização seja por meio das cooperativas de trabalho eu concluo que qualquer cooperativa de trabalho em especial aquelas voltadas para a prestação de serviços que acho que com relação a de produção não fica tanto essa preocupação são cooperativas fraudulentas são falsas cooperativas ou pseudo cooperativas então vejam são dois modelos que se chocam e parece que há um grande hiato qual é o hiato? um grupo de defensores dizendo modelo dedutivo toda cooperativa é válida um grupo que são das pessoas que enfrentam a temática na questão da preocupação com os direitos trabalhistas no Brasil que aplica o modelo indutivo e diz toda cooperativa de trabalho é falsa e aí falta aquilo que Norberto Bobbio fala não há lacunas não há hiato no sistema jurídico como que poderia haver hiato se a própria a constituição federal o próprio modelo econômico brasileiro deu um ordenamento deu uma determinação de que deve o estado apoiar e estimular o cooperativismo então aqui entra exatamente essa visão nós temos que ter uma coerência do sistema jurídico que coerência é essa? o estado tem que sim incentivar e estimular a criação de cooperativas não há lacunas e como não há nada absoluto nenhum instituto é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro e nem poderia ser e aqui nós estamos exatamente para falar todas as vezes que eu tenho oportunidade para falar sobre o sistema a minha preocupação é valorizar as boas cooperativas de trabalho e quais são essas cooperativas de trabalho aquelas que não precarizam as condições de trabalho e tem um piso mínimo de direitos trabalhistas cooperados aqui a lei foi muito oportuna nesse ponto estabeleceu alguns direitos mínimos porque muitas vezes e aqui o o doutor Luiz Vargas pontuou de uma forma interessante pode ser que aqueles trabalhadores que estão se organizando ali sejam trabalhadores de baixa instrução até explicar o que é dupla qualidade que a cooperativa deve dar um retorno a lei já fez isso por eles olha, vocês têm um piso mínimo vocês têm um estatuto mínimo de garantias de direitos para que não ocorra a precarização das condições de trabalho mas vejam a lei por si só não garante isso a não precarização das condições de trabalho e nem poderia ser porque o homem ele pode se prevalecer de qualquer roupagem ou instituto jurídico civil ou empresarial para praticar fraudes então não é só uma questão de ataque direto às cooperativas mas a própria vamos dizer assim a própria criatividade humana e aqui para o mal pode sim desvirtuar qualquer instituto jurídico avançando avançando e aí eu já me caminho para as minhas conclusões a lei número 12.690 2012 não buscou dar validade às falsas cooperativas de trabalho é essa visão que eu tenho da lei por um outro lado ela busca inibir a utilização de cooperativa de trabalho como instrumento de fraudes a mascarar verdadeiras relações eu coloquei relações de trabalho ali, relações de emprego por que que ela busca inibir? porque a partir do momento e isso é fato que há um recrudescimento em direitos trabalhistas isso inibe até então as falsas cooperativas só davam uma coisa para o seu cooperado salário salário e aquele salário fixo sem variação nenhuma falando aqui de um cenário de fraudes porém a partir do momento que recrudesceu Deus certas garantias que não foram todas do artigo 7º lembrando bem não foram todas foram algumas garantias alguns direitos trabalhistas do artigo 7º da Constituição Federal estabeleceu um piso mínimo e isso com absoluta certeza é um inibidor à prática de fraudes mas não é suficiente para garantir que não vai ocorrer fraudes e aí entra o detalhe que eu gostaria e até respondendo também doutor Luiz Vargas o Estado o Estado brasileiro e aqui eu chamo eu me refiro a todas as instituições democráticas do Estado brasileiro seja os poderes legislativo executivo judiciário seja o Ministério Público sejam os atores sociais privados mas aqui me preocupando naquele modelo econômico de regra geral de atuação indireta do Estado que ele tem que incentivar mas ao mesmo tempo ele é responsável por uma fiscalização e essa fiscalização pode se realizar de dois modos ser uma fiscalização prévia em momento prévio ou em momento posterior com relação às cooperativas e associações não pode ser no modelo no momento prévio não pode ser uma fiscalização prévia por que não? por causa do princípio da liberdade de associativismo que está esculpido nos incisos 21 e 22 da nossa Carta Magna então não pode o Estado exigir que as cooperativas peçam autorização e nem tem gerência no seu funcionamento então essa fiscalização não pode ser prévia mas ela pode ser posterior e posterior para que? para garantir o avanço do modelo cooperativista para garantir que estejamos aqui falando da mesma vamos dizer assim na mesma toada lembrando o meu Estado do Amazonas que tem toada lá dos dois bois dos dois bois garantidos e caprichosos na mesma toada para que estejamos na mesma toada para falar do verdadeiro cooperativismo de trabalho então ele ao mesmo tempo que incentiva mas não se desencube de forma alguma do seu dever de fiscalização seja com relação aos respeitos aos direitos trabalhistas ou seja ao valor social do trabalho fundamento da República Federativa do Brasil seja também com relação à questão de ter um modelo econômico baseado no liberalismo econômico que é o modelo adotado mas também na livre concorrência evitando que nesse modelo econômico ocorram falhas ocorram crimes contra a livre concorrência e aí eu trago uma experiência muito particular lá do meu Estado do Amazonas que é a experiência da Piaçava o que é isso? desde quando eu assumi a chefia do Ministério para o Trabalho em setembro de 2011 e já há uma amizade de alguns anos ali com o doutor Alcian também com o doutor Petrúcio que o pai dele doutor Petrúcio é o pai Petrúcio, filho, né? Júnior então o pai o doutor Petrúcio quando já era diretor da Unimed de Manaus também atuava nesses temas então já tinha uma certa amizade o que permitiu a aproximação do sistema cooperativista lá no Estado com o Ministério Público do Trabalho já participamos de eventos já participamos de algumas reuniões tentando resolver precarização de condições de trabalho de determinados problemas chagas sociais em nosso Estado por meio do modelo cooperativista vou dar um exemplo a questão dos catadores de resíduos sólidos é um diálogo longo difícil porque envolve não só a questão de atores privados envolve efetivamente a participação do poder público e aqui em especial dos municípios mas está lá a OCB a Sescop junto com o Ministério Público tentando entabular tentando fazer que essas cooperativas desses trabalhadores se afirmem e recentemente não foi não foi por mim conduzido diretamente mas por um colega o sistema cooperativista cooperativista Sescop e OCB foi chamado por uma questão extremamente gravíssima que foi a questão das piaçavas daquelas vassouras das piaçavas há uma exploração no município chamado Barcelos no norte do estado onde foi feita uma operação em abril desse ano de enfrentamento de trabalho degradante ou seja condições análogas de escravo situações precaríssimas e adivinha quem está participando do diálogo interinstitucional tentando buscar uma saída para condições de vida digna daqueles trabalhadores o sistema cooperativista então parabenizo o IDP parabenizo toda a coordenação de buscar esse diálogo de colocar numa mesma mesa advocacia magistratura e ministério público trabalho quero ver sim e eu sempre falo isso nós somos nós temos um modelo de crescimento econômico quero ver esse país crescendo e se for por meio das cooperativas ficarei muito mais feliz porque sou entusiasta desse modelo mas ao mesmo tempo quero ver também esse país respeitando direitos sociais e aqui direitos sociais do trabalho muito obrigado são essas minhas considerações muito obrigado doutor geibes pela sua sustentação oral em favor do cooperativismo como já prevíamos doutor Vargas houve essa empolgação natural do membro do ministério público ao defender certos temas felizmente com uma visão correta sabendo separar e sabendo também acho que esse é a opinião do sistema o sistema também é contra aquele que se apresenta em contrário à lei mas o sistema também busca ressaltar os bons modelos aqueles modelos que respeitam toda essa esse normativo que devem ser seguidos pelas cooperativas de trabalho então meus amigos acho que aproveitando antes de considerar a palavra aqui aos membros da mesa como se trata de um painel que trata do cooperativismo e que o cooperativismo se baseia justamente nessa participação democrática faculto a plenária se existe alguma indagação aí alguma das apresentações não? só pode perguntar em voz alta por favor porque realmente não temos microfones aí para o Obrigado. Eu usei esse termo, e acho que é correto, foi repetido aqui. Preconceito. E a gente só combate preconceito de uma maneira, com informação. A única maneira de combater preconceito é informar, debater. E acho que a OCB faz um excelente papel nesse sentido de abrir, discutir, trazer gente de várias áreas, do Ministério Público. Mas não só isso, eu acho que esse debate tem que ganhar a sociedade. Não adianta. Vamos trazer a academia para cá, vamos trazer as forças produtivas, vamos trazer os parlamentares, vamos trazer o... Enfim, debater. Ou seja, e aí, como eu falei desarmadamente, a parte dos que defende a cooperativa, o desarmado é dizer, sim, existem cooperativas falsas, pseudo-cooperativas. Existem. E mais, um dos maiores defensores da extinção desse tipo de prática é o verdadeiro cooperativismo. Isso, tem que ficar claro. Então, nós chegamos até a pensar, junto com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, e o movimento cooperativista, de criar uma espécie de certificação até. Depois vemos que não é possível. Mas, enfim, já, por exemplo, no sistema cooperativas do Rio Grande do Sul, toda uma recomendação, que é quase uma certificação mesmo. O próprio modelo cooperativista, o próprio cooperativismo, ele procura certificar que ali está cumprindo a lei, está cumprindo as solidariedades sociais e tal. E essa certificação até é mais exigente que a própria lei. Então, me parece que é isso, mostrar, abrir, tentar. E é isso, quem sempre trabalhou vendo fraude, chega uma cooperativa que não é fraudulenta, vai... Então, na verdade, a informação é fundamental, o debate é fundamental. Já quanto à segunda parte da questão, aí eu acho que aí é uma ilegalidade. É uma ilegalidade, a prefeitura não pode fazer isso. A prefeitura de Porto Alegre chegou a assinar um TAC, assinar um TAC para impedir a cooperativa de trabalho funcionar em Porto Alegre, quando isso é uma experiência bem-sucedida de muitos e muitos anos. E aí foi o seguinte, passear na frente da prefeitura. E a prefeitura recuou do TAC. É pressão política mesmo. Isso aí não... Vamos falar claramente. Isso aí há interesses econômicos, para que a cooperativa não subsista, não prospere. A verdade é que estabelece uma concorrência com empresas prestadoras de serviço. E cada uma luta politicamente pelo seu espaço. O movimento tem que entender também a dimensão política disso. Tem que trabalhar politicamente isso. E juridicamente. Acho que, no caso, tem que judicializar essa questão. Como é que a prefeitura não permite abertura de licitações públicas para a cooperativa quando a própria Constituição estabelece, manda incentivar? Parece que não... Acho juridicamente difícil de tentar. Falou tudo, Dr. Luiz Vargas. Foi um edital. A primeira coisa que tem que analisar aí é... porque na parte de licitações públicas tem a competência da União em relação às normas gerais, mas o próprio ente pode legislar naquilo que lhe é específico, peculiar. Tem que verificar se nas leis do município não tem esse óbvio. Eu não estou dizendo que é uma lei válida. Para mim, se nas leis tiver, na legislação municipal tiver, esse óbvio de não participação das cooperativas, ela é uma lei inconstitucional. E aí, no caso de representação de inconstitucionalidade perante o próprio TJ, em relação à Constituição do Estado e reflexamente à Constituição Federal. Mas, por se tratar de um edital que não tenha respaldo na legislação municipal, cabe, aí processualmente falando, mandar de segurança. Já, já impetrou, não é? Perderam? Mas foi qual a instância, foi qual a justiça, a estadual, Ah, está. Estranho, não é? Na estadual. Se fosse na do trabalho, ainda... Até porque não seria competência da justiça do trabalho, mas, de repente, por ser cooperativa, vai que o advogado teria entendido isso. Mas, por se tratar de instações, a justiça estadual mesmo. Agora, a realidade é essa. Também entendo que é uma ilegalidade do edital, se não tiver respaldo na legislação municipal. Tendo respaldo na legislação municipal, estamos falando aí de inconstitucionalidade, mas não vejo como criar um óbvio. Eu falo uma situação, eu estou participando de um grupo que está elaborando uma minuta de proposta de resolução para os ministérios públicos, a questão da terceirização sem calote. E um dos pontos que eu discordei do grupo foi a questão da participação das cooperativas na prestação de serviço. Eu falei, mas qual é o respaldo que a gente vai utilizar? Em relação à União, aí o MPU, você poderia utilizar aquela construção do TAC que o MPT firmou com a União, onde inibiu vários objetos, várias prestações de serviço, onde não poderia terceirizar por meio de cooperativas. Então, você pode utilizar essa construção. Mas a ideia é que essa norma se espalhe também para os ministérios públicos. Ideia não, deve se espalhar para os ministérios públicos dos estados. Assim como tem o CNJ já uma normativa própria. Só que a norma do CNJ, que é de 2009, ela ainda está muito aquém. Ela só fica na questão da retenção, no caso da terceirizada, ficar devendo salários, direitos trabalhistas aos seus empregados. E, diante desse cenário, foi uma das coisas que eu impactei. Eu falei, não pode a gente, por meio de um ato normativo ou administrativo, excluir a participação de cooperativas. Eu falei que a gente precisa, no mínimo, teria que ter um respaldo legal, apesar de que eu tenha um entendimento também contrário em relação a esse sentido. Mas eu acho que isso exemplifica bem o cenário do preconceito, realmente há um preconceito, em relação às cooperativas. E vejam, não é só em relação à cooperativa de trabalho, não. A próprio gênero, cooperativa. Porque tem muita gente que não sabe fazer a distinção, não sabe que tem cooperativa de fonsumo, cooperativa de crédito, não sabe. É cooperativa, está ali alguma coisa que precisa ser combatida e erradicada. Essa visão existe. Não só do Ministério Público, mas de muitas pessoas, inclusive hoje, acho que até por causa do combate do Ministério Público, da própria administração pública. No diálogo que se teve lá com o governo cooperativo, com a procuradoria, surgiu, por exemplo, um diálogo, que eu trago aqui, para exemplificar isso, que um procurador disse assim, vocês querem participar de distinção? Crie uma empresa. E aí o dirigente e o empreendedorismo disseram, mas nós não queremos criar a empresa. Nós queremos fazer uma coisa diferente. Nós queremos criar alguma coisa coerente com o nosso próprio entendimento do que é cooperação, do que é empreendedorismo, o que é a visão fraterna da cooperativa que não se encaixa com a visão de empresa. Vejam só, essa visão desse juiz de direito aí é um pouco isso. Ele fica dizendo que só quem pode competir por licitação pública é a empresa. Isso é preconceito. O fundo está por trás do seguinte, o trabalhador não pode se auto-organizar. O trabalhador não tem estrutura, não tem capacidade, não tem competência para isso. Essa é a visão preconceituosa. E isso tem que ser melhor compreendido. Na verdade, a cooperativa, ela pode competir com vantagem em relação às empresas, porque elas não visam o lucro. E o resultado. Então, na verdade, caberia até uma ação popular, de qualquer cidadão, dizendo, por que a prefeitura quer colocar só a empresa, se a prefeitura da cooperativa pode publicar, inclusive, um preço menor. Não é isso? Só corroborando aí, inclusive, uma das modificações da Lei 8666 foi justamente para vedar esse tipo de tratamento discriminatório. tem que ser favorecido, não é? Sim. O senhor acabou de ser normativo, fala em tratamento favorecido. Então, é uma decisão que afronta diretamente a Constituição e também a legislação específica do caso. Bem, meus amigos, então, inicialmente aqui agradecendo novamente a valorosa participação e contribuição do doutor Luiz Alberto de Vargas e do doutor Geibes Luiz Santos Justiniano, que certamente instigaram aí, despertaram nos senhores várias curiosidades e superaram também certamente algumas dúvidas. Eu gostaria aqui só de finalizar deixando uma pequena mensagem para vocês, já que acho que desde ontem aqui, quando foi falada a questão, até a gente está falando disso, é um seminário de direito do trabalho e a questão também aqui do cooperativismo de trabalho, o tema central aqui é o homem, é a valorização do homem, naquilo que ele pode estar em uma condição melhor. Não é à toa que a ONU em 2012 reconheceu como o ano internacional do cooperativismo por entender que este modelo é um modelo capaz de gerar renda, de superar dificuldades, de erradicar a pobreza. Então, nós não estamos aqui inventando a roda. Fora do país são modelos que funcionam e funcionam e funcionam muito bem. Nos cabem aqui olhar para o que funciona e combater aquilo que está errado. Então, me valendo desse tema central aqui que o homem é o nosso principal foco de trabalho, trago a vocês aqui um pequeno texto de um poeta amazonense, Tiago de Mello, que ao falar sobre o estatuto do homem, estabelece aqui alguns pequenos artigos que diz o seguinte, fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tenham o direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante haverá gerações em todas as janelas, que os gerações terão o direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem como o menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jogo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada por Isaías, que o lobo e o cordeiro passarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Decretado e revogada, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfaldada da alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que se dá à planta o milagre da flor. Fica permitido que o pão de cada dia, que é do homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, o ouro do traibanco. Fica decretado por definição que o homem é o animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com rinocerontes e caminhar pelas tardes com imensa begonia na lapela. Só uma coisa fica proibido, amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar um sol das manhãs de todas, expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de tentar e a festa do dia que chegou. E, por fim, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso da dor. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Muito obrigado, senhores. Teremos, então, agora, a partir de já, o nosso intervalo para o almoço. Todos estão convidados a participar. Conforme ontem, o AB, o IDP, convida todos os senhores e as senhoras para estar almoçando conosco ali no 11º andar. De 12h30, ou de 12h às 13h, um grupo, e de 13h às 14h, o segundo grupo. Passaremos, então, a conduzir o sexto painel, convidando para que tome lugar a mesa, por favor, a fim de coordenar os trabalhos deste sexto painel, convidamos o doutor Osmar Paixão, por favor. Professor da pós-graduação de Direito Processo do Trabalho, professor do IDP. Ele é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela ONB, membro do IBDP. IBDP. Isso. Convidamos para que o acompanhe à mesa, por favor, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, ministro. Convidamos ainda, para que tome lugar a mesa, doutor Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, advogado atuante na área trabalhista. senhor coordenador, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a presença do excelentíssimo senhor ministro Augusto César, doutor Maurício. Agradeço também a presença dos senhores. E, desde logo, declaro aberta essa nossa mesa, declaro aberta os trabalhos desse sexto painel de um tema atualíssimo, recursos trabalhistas e sua racionalização. Sem querer antecipar, até para não tirar a graça das palestras, com certeza brilhantes, que os senhores ouviram agora, eu justifico o porquê desse tema e o porquê da atualidade. Muitos dos senhores devem saber, na última semana, entrou em vigor não só uma nova lei sobre recursos trabalhistas, mas também uma nova resolução do Tribunal Superior do Trabalho, alterando, em certa medida, o procedimento recursal e agora teremos, na Justiça do Trabalho, também os recursos repetitivos. De forma que duas autoridades sobre o assunto foram convidadas para aqui palestrar e tratarem desse tema atualíssimo, como disse, porque tem apenas uma semana de vida, praticamente, ou duas semanas de vida, essa resolução. Em primeiro lugar, eu após agradecer, eu anuncio, então, a palestra do excelentíssimo senhor ministro Augusto César Leite de Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Ceará e também mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Castilha de La Mancha. Ministro, o senhor tem, então, pelo tempo aí, combinado, a palavra. Obrigado. Meu caro doutor Osmar Paixão, eu quero aproveitar para agradecer o convite que me foi feito, agradeço também em seu nome aos organizadores do evento e sei que o evento já tem o seu sucesso assegurado pelas participações que já ocorreram até aqui. Infelizmente, a rotina de tribunal me impede de estar aqui como gostaria desde o seu início, mas tenho certeza que nós pudemos hoje compartilhar um pouco da ansiedade, da perplexidade, talvez, de um tema que é muito rico, mas, ao mesmo tempo, impactante, porque nós não estávamos aguardando que houvesse uma mudança tão significativa no sistema de recursos trabalhistas para agora, para já. Quero também saudar o meu amigo pessoal, o meu caríssimo Maurício Corrêa da Veiga, profissional com quem atuo no dia a dia, que está sempre presente nas lides do Tribunal Superior do Trabalho. Enfim, e eu tenho certeza que ele não fará de si próprio o meu algóis nesse tema que inquieta, sim, a magistratura, mas, certamente, inquieta também os advogados que estão na iminência de ter que atuar nessa área, o doutor Robertela, enfim, não é todos os senhores advogados presentes, estudantes, nós temos um tema que é realmente um tema novo, e um tema novo numa seara, que é uma seara de lides, de conflitos, em que a situação de litígio é sempre latente, porque nós estamos tratando sempre de relações entre desiguais, de relações assimétricas, é natural que haja uma certa inquietação quando você aborda assuntos de direito processual que vão solucionar relações jurídicas que não envolvem pessoas que estão em situação de igualdade. Então, esse processo é um processo que precisa se ajustar a essa realidade. E a dúvida é se nós estamos caminhando mesmo, no sentido apenas da racionalidade, no sentido formal, de permitir que a jurisdição possa, a partir de agora, desenvolver um processo que atenda a uma finalidade primeira, imediata, de reduzir esse congestionamento da pauta nos tribunais superiores, ou se nós estamos caminhando verdadeiramente no sentido de solucionar conflitos, não obstante a utilização de meios e procedimentos que pareçam suprimir quer o direito de ação, quer o direito de defesa, mas em benefício de uma certa racionalidade, de uma certa celeridade, que em última análise também pode significar uma solução de justiça. eu queria inicialmente fazer referência a dados estatísticos, muito rapidamente, queria fazer referência a dados estatísticos que demonstram, a meu ver, as razões pelas quais nós precisamos mudar o nosso sistema de recursos trabalhistas, e especialmente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Os senhores têm na tela alguns dados que são dados impressionantes, a meu ver. Vejam do lado direito que ali estão indicados os... ali está indicada a quantidade de processos em tramitação na instância ordinária. até o mês de dezembro durante o ano de 2013, mas especialmente dados estatísticos do mês de dezembro que foi, dados estatísticos que foi divulgados recentemente no Programa Justiça em Números, que foi protagonizado, inclusive, pela ministra Maria Cristina Peduzzi, que o doutor Osmar Paixão conhece há bem mais tempo do que eu e sabe da seriedade do seu trabalho. esse Programa Justiça em Números, ele se refere também aos números da Justiça do Trabalho. E aí nós temos em 2013 3.542.313 processos em varas de trabalho. Se nós temos essa quantidade de processos, isso significa dizer que os 2.842 juízes em varas de trabalho julgaram 3.205.390. Não julgaram esses processos que estão em cima, no primeiro quadrinho. Mas eles julgaram durante o ano de 2013 essa quantidade de processos, o que equivale a 1.128 processos por juiz durante o ano de 2013. Se você considerar que essa quantidade é apenas a quantidade de processos julgados, processos trabalhistas julgados, isso não está envolvendo a quantidade de audiências, de sessões de audiência que esses juízes estão realizando e a participação em outros eventos institucionais, os senhores chegarão a uma quantidade média de 100 ou 100 e poucos processos por mês, o que daria 3 ou 4 processos por dia, incluídos sábados, domingos e feriados. Então, já há uma quantidade bem significativa para a primeira instância. Mas é curioso que se nós observarmos bem, na segunda instância nós teríamos em 2013 286.339 processos. Parece que esse é o número a que nós deveríamos nos apegar, porque afinal é o número de processos na segunda instância nos tribunais regionais de trabalho, nos 24 tribunais regionais de trabalho do país em dezembro de 2013. Mas, na verdade, o número que impressiona não é rigorosamente esse. Para se chegar a esse número, os 529 desembarradores federais de trabalho julgaram 772 mil processos durante o ano 2013. O que significa dizer que eles julgaram 1.460 processos, cada um deles julgou 1.460 processos. E aí, talvez os senhores dissessem, bom, mas ele tem ali quatro ou cinco assessores que fazem pesquisa, minuto e tal, então, esse não é um número tão significativo. Eu discordaria, eu divergiria. Eu penso que esse é um número muito significativo. Não há poder judiciário em países que estão alcançando um grau de civilização maior que possa ser comparado com o nosso poder judiciário e que cometa aos seus juízes essa quantidade muito expressiva de julgados, exigindo, inclusive, qualidade nesses julgados. Mas o problema nem chegou ainda. O problema está na coluna da esquerda. Eu sei que eu sou suspeito para falar do Tribunal Superior do Trabalho e faço um desconto, por gentileza, mas os números falam por si. O que nós temos hoje são 242.909 processos no Tribunal Superior do Trabalho. Isso significa dizer que cada um de nós, cada um dos 27 ministros que compõem a Corte, tem em seu poder 9.648 processos em média. Isso em média, porque eu tenho 13 mil, nós temos o nosso campeão de produtividade, esse é conhecido mais pelo nosso querido Maurício, que é o ministro Aluísio Corrêa da Veiga, que tem menos de mil processos. E há aqueles, os ministros mais novos, que têm 16 mil, mais do que isso, processos em seu gabinete para julgamento. Agora, se há essa quantidade muito significativa de processos, isso não significa dizer que nós não estamos julgando, muito pelo contrário. foram julgados de janeiro a agosto, e vejam que eu não estou me referindo a 2013 mais, agora são dados ainda mais recentes, saíram agora, recentemente, no movimento processual do TST. Foram julgados 358.072 processos entre janeiro e agosto de 2014. Isso significa dizer que até o mês de agosto deste ano, cada ministro julgou 5.920 processos em média. Então, vejam que já é o número três ou quatro vezes superior ao que se estaria julgando por magistrado na segunda instância. Só que o problema é que se nós julgamos essa quantidade de processos, chegaram mais, nesse período de janeiro a agosto de 2014, chegaram mais 155.970. significa dizer que nós julgamos 5.920, o que já é um esforço hercúleo, mas nós recebemos, cada um de nós recebeu mais 6.499 processos de janeiro a agosto de 2014. Então, como solucionar esse caos? É possível que nós mantenhamos esse mesmo sistema que está aí, imaginando que ele vai permitir esse sonho, que seria o sonho de todos nós de termos uma justiça do trabalho efetivamente celere em todas as instâncias, de modo a que os conflitos entre capital e trabalho fossem solucionados, pelo menos em data próxima, em período próximo àquele em que eles estão efetivamente acontecendo, com essa quantidade de processos em que, ao final do ano, cada um dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho terá julgado 8, 9 mil processos, seria possível dizer que nós estamos atuando com celeridade e com qualidade nessa prestação jurisdicional, é lógico que nós temos um problema a solucionar, um problema a resolver. Aí os senhores me diriam, bom, aumenta a quantidade de ministros, eu não sei quantos ministros mais seriam necessários e me parece que certamente nós teríamos uma medida paliativa, porque o problema não se resolve assim, você tem um problema de metodologia, você não tem um problema meramente quantitativo, aumenta a quantidade de servidores, eu lhes digo por experiência, não adianta me darem mais 30, 40, 50 servidores, tudo passa por mim e eu não tenho, as minhas forças não alcançam esse nível de produtividade sem sacrifício, evidentemente, da minha condição humana, eu também sou pai, eu também sou esposo, eu também tenho amigos, eu preciso sobreviver, eu preciso exercer o meu direito fundamental, inclusive de lazer, eu quero ser gente, eu quero participar na sociedade, então não há sentido em se dizer que vamos aumentar a quantidade de servidores, assessores, porque isso vai significar uma produção maior, etc. Então, alguma solução teria que ser encontrada. E aí, a solução que se apresentou para o nosso recurso trabalhista, e aí, bem entendido, o recurso de revista, o agravo que destranca o recurso de revista, os embargos para a SDI1, o recurso ordinário quando a competência originária é do TRT, enfim, só para falar dos principais, a solução que se encontrou foi a de se perceber, foi parte do pressuposto de que o Tribunal Superior do Trabalho, a função dele, principal, é uniformizar a jurisprudência nacional. já é uma meta muito ambiciosa, porque nós temos um país continental e, evidentemente, que o conflito que se apresenta entre os manauaras ou entre os moradores de Boa Vista ou de Porto Velho, evidentemente, não tem a mesma configuração do conflito que se apresenta lá na região das Charqueadas, lá no Rio Grande do Sul ou, eventualmente, no Pantanal Mato Grossense, enfim. Nós temos uma sociedade diversificada, uma sociedade plural e nós queremos uma jurisprudência nacional que unifique a solução dos conflitos para todos os casos, não obstante, reconheçamos essa nossa diversidade cultural. Essa já é uma meta ambiciosa. Agora, de toda sorte, a proposta é essa. A proposta é que nós tenhamos uma jurisprudência uniformizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E aí, o problema talvez esteja, e nisso pensou o legislador, talvez esteja em fortalecer essa uniformização da jurisprudência de modo a que nós não tenhamos essa sensação, muitas vezes, de insegurança, porque não é apenas a atuação do TST, e a atuação interna do TST, que passa por seus soluços e eventuais oscilações, como é natural da condição humana e como é natural de um colegiado de que participem 27 membros que não necessariamente deverão pensar de modo igual, e é bom que seja assim, porque senão a nossa vida seria uma rotina insuportável. Nós precisamos conviver com o diferente. Mas não é só isso. O problema é que nós temos, por exemplo, que uniformizar a jurisprudência da quarta turma da quinta região, com sede em Salvador, na Bahia, com a terceira turma da quarta região, que tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou uniformizar a jurisprudência entre a segunda turma da décima primeira região, que tem sede em Manaus, Amazonas, com a primeira turma da décima segunda região, lá, que tem sede em Florianópolis, de Santa Catarina. Enfim, a segunda turma da décima segunda região pensa o que a décima segunda região pensa a respeito daquela matéria? Nós não sabemos. Em vez de uniformizarmos a jurisprudência entre regionais, porque essa, afinal, em última análise, é a função do Tribunal Superior do Trabalho, muitas vezes nós estamos uniformizando a jurisprudência entre turmas regionais que estariam, eventualmente, desavindas em relação à jurisprudência majoritária, predominante, naquela região. Então, como avançar no sentido de dar alguma racionalidade a esse nosso sistema de recursos trabalhistas? Se pensou, então, que a solução seria adotar algumas regras, alguns princípios, alguns procedimentos que estariam mais afinados com o sistema de precedentes, especialmente o sistema de Common Law, que é um sistema em que a jurisprudência teria uma importância maior do que a que, eventualmente, existiria entre nós. Muito bem. Então, partamos desse pressuposto, partamos dessa premissa. A reforma veio, e a reforma veio por meio da Lei 13.015, como acabou de dizer o doutor Osmar, essa lei, a vacaço-legis terminou no dia 21 de setembro e, a partir de 22 de setembro, agora, muito recentemente, passou a vigeira entre nós. E, a partir do dia 22 de setembro, o Tribunal Superior do Trabalho, depois de algum embate interno, regulamentou a Lei 13.015 no sentido de facilitar a procedimentalização desses recursos que estão regidos, a partir de agora, por ela, a Lei 13.015. Muito bem. Então, a reforma veio com a adoção do sistema de precedentes. O que é que há no sistema de precedentes que, de algum modo, faria com que nós tivéssemos uma jurisprudência mais uniforme, uma jurisprudência que ganhasse maior autoridade, no sentido da respeitabilidade, no sentido da acomodação da nossa sociedade e aquilo que está sendo dito pelos nossos magistrados. Muito bem. O sistema de precedentes, eu enumero cinco das suas características que me parecem interessantes, que me parecem relevantes, e que, de alguma forma, estariam justificando essa reforma. A primeira característica desse sistema de precedentes é promover a igualdade externa. Igualdade externa em que sentido? Vejam, nós estamos acostumados, desde os bancos acadêmicos, a tratar do princípio da igualdade no âmbito processual como algo que tem a ver com a dimensão endoprocessual. Então, nós tratamos as partes de forma igual, na medida em que elas se igualam. Quando você trata da igualdade no sistema de precedentes, você vai um pouco além. Você vai estabelecer a igualdade não apenas entre as partes do processo, mas você tem a percepção de que aquela decisão é uma decisão que deve predominar não somente para os que estão protagonizando a relação processual, mas para toda a sociedade, para todos aqueles que estão protagonizando conflitos iguais, da mesma natureza. Então, quando você fala dessa igualdade externa, nós estamos, sim, avançando a um nível, a um grau de civilidade maior, porque nós queremos alcançar esse nível de igualdade, que é, evidentemente, o nível ideal em que toda a sociedade porventura deveria estar. Ele não se alcança apenas pelo sistema de precedentes. Nós temos hoje mecanismos dentro do nosso sistema processual que são bem interessantes nesse sentido. Tem esse propósito. Então, a utilização de ações coletivas, entre elas, as ações civis públicas, a ideia de não apenas impessoalizar o conflito, tirar o foco das pessoas que estão ali envolvidas, que eventualmente se sentem constrangidas, desconfortáveis, porque, afinal, fulano ajuizou uma ação contra mim, empregador, isso significa dizer que ele está descontente comigo, ele é quase um inimigo meu. Eu me recordo que em uma das primeiras audiências trabalhistas que eu presidi, eu percebi que as duas senhorinhas se olhavam com certo afeto, com certa graça, e eu não resisti à tentação e perguntei mas por que a senhora dispensou a dona Maria? E ela fez, eu não dispensei antes de ela agir, o que ela fez foi entrar com a ação trabalhista contra mim, doutor, como se dissesse. Isso é uma afronta, isso é um assinte, ela entrou com a ação trabalhista contra mim, evidentemente eu disse o que qualquer juiz ou qualquer magistrado diria, o que a senhora queria? Que ela fosse as vias de fato, que ela percebesse que estava se sentindo lesada e agisse com as próprias mãos, ela usou do meio democrático de provocar o poder judiciário e buscar uma solução. Aqui é a solução pacífica, é aqui que ela vai encontrar essa solução pacífica. A senhora não deveria ter dispensado, mas dispensou. Mas isso é cultural, é da nossa realidade. Muito bem, então, ação coletiva impessoaliza o conflito, tira o centro das atenções, tira do centro das atenções empregado e empregador e se tenta resolver o conflito enquanto ele está existindo. Mas é mais do que isso. Quando você fala da ação coletiva, você tenta estabelecer uma mesma regra, uma mesma decisão para todas as pessoas que estão eventualmente vivendo aquele conflito. Ainda que não tenham provocado o poder judiciário, não estarão naquela situação desagradável de perceber que um colega de trabalho ajuizou a sua ação e que está com uma situação agora melhor e etc., e que ele próprio, porque não teve essa iniciativa, não terá uma decisão do Estado. Então, a ação coletiva tem várias regras, só para citar uma delas, o efeito inutílibos das decisões, no sentido de que os sindicatos podem ingressar com a ação e não prejudicarão os trabalhadores, e se tratando de ação coletiva no âmbito laboral, e as ações coletivas não criarão embaraços ou prejuízos para esses trabalhadores, porque só alcançam esses trabalhadores se os pedidos, se as pretensões forem acolhidas. Então, essa é uma regra que nós importamos lá da classe extra nos Estados Unidos, do sistema italiano, mas aprimoramos, mas aperfeiçoamos, porque nós temos uma experiência indiscipiente em ações coletivas, mas que pode dar um resultado próximo muito interessante. O sistema de precedentes caminha nessa linha também. Vamos estabelecer igualdade não apenas dentro do processo, mas também fora do processo. Todas as pessoas estão vivenciando esse conflito. Além disso, cria segurança jurídica. Por que o sistema de precedentes cria segurança jurídica? Em verdade, se você for olhar a história do sistema de precedentes, você vai perceber que nesses países, anglo-saxões, que têm essa experiência mais rica nessa área, não necessariamente o sistema como o já nasceu, é como esse sistema de precedentes, esse sistema formal, em que os juízes, os tribunais, se apegam àquilo que foi decidido em processos anteriores. Lá atrás, e os historiadores do direito dizem isso com toda clareza, lá atrás, sequer havia a escrita com o avanço que nós temos hoje, muitas vezes a publicidade das decisões, ela era canhada, era impossível que os juízes soubessem o que o outro teria decidido 10, 15, 20 anos antes. Então, não havia essa vinculação, como nós conhecemos hoje, segundo aquilo que se concebe como stare decisis, stare decisis, que é, em verdade, os americanos chamam estranhamente de stare decisis, mas isso não faz o menor sentido na expressão latina. Então, stare decisis et non queta movere, em outras palavras, estabeleça-se a decisão e, a partir daí, não a mova, não a incomode. Então, o stare decisis, no sentido de que os precedentes deveriam ser observados, os precedentes deveriam ser considerados pelos juízes que fossem, na sequência, julgar aquelas mesmas causas, isso nasce lá no finalzinho do século XIX. Mas por que que ele precisou surgir? Porque, quando você tem uma lei, você tem mesmo um fator de segurança jurídica. As pessoas imaginam que, a partir dali, todas elas têm uma referência no direito daquela conduta, daquele comportamento mais adequado. O problema é que, mesmo se você adotar a velha parêmia de Montesquieu, segundo os juízes, são a boca da lei, e não mais do que isso, mas, ainda assim, os juízes são, ou a lei é, aquilo que os juízes dizem dela. E aí, quando você tem a lei, você não tem esse fator conclusivo de segurança jurídica, você precisa de mais, você precisa saber o que é que os tribunais estão decidindo a respeito daquela matéria, daquela regra, qual a interpretação que eles estão construindo a respeito daquela norma jurídica. E aí, o sistema deles, de fato, avança mais do que o nosso. Porque, ao vincular, ao tentar vincular, ao tentar estabelecer uma certa sedimentação da jurisprudência, no sentido de que aquilo deve ser considerado pelos juízes e tribunais que venham a apreciar mais tarde aquela mesma matéria, evidentemente, que criam essa sensação maior, mais confortável para a nossa sociedade, de que o direito que está gerando segurança jurídica não é apenas aquele que está prescrito em lei, é mais do que isso, aquilo que os tribunais estão dizendo e que se está sedimentando e que não será alterado aleatoriamente, porque nós teremos uma jurisprudência que se uniformiza com mais coerência e com mais racionalidade. Muito bem. Além disso, muda o sentido de motivação. Hoje, quando a gente fala de motivação, da necessidade de as decisões serem decisões motivadas, evidentemente que você se reporta a uma realidade de novo endoprocessual. Você quer que as partes conheçam as razões pelas quais os juízes estão decidindo. Se vocês tiverem a curiosidade, uma curiosidade saudável, interessante, de lerem o projeto do novo CPC a partir da sua última versão, que saiu da Câmara e retornou ao Senado, vocês vão ver que há uma preocupação, às vezes, na perspectiva do magistrado, de novo, me tenho como suspeito, mas, na perspectiva do magistrado, até uma certa preocupação exagerada no sentido de juiz fundamentar tudo, ainda que seja, não é o caso, mas um despacho ordinatório, ainda que seja uma decisão que não tenha maior complexidade ou relevância, uma projeção maior, nada, mas tem que fundamentar. E se há uma regra que a mim inquieta especialmente, é aquela que diz que qualquer fundamento deve ser antes apresentado à parte a quem ele eventualmente, virtualmente, prejudica. Isso significa pôr de lado uma distinção que os senhores têm, que não está reproduzida textualmente no Código Civil de 1973, mas que é da doutrina processual, que é aquela distinção entre exceção e objeção. Quer dizer, se o exemplo que eu citei para aqueles que têm um protagonismo maior aí e tal na elaboração do novo CPC, se o juiz percebe que com a petição inicial ou com a defesa, com a petição inicial há um pagamento revelado no termo de rescisão de contrato de trabalho que revela que parte daquelas parcelas pedidas já foi paga ou na defesa há um documento qualquer que de alguma forma comprometa a tese e que não se apresente como exceção ou em outras palavras que não precise matéria em que não precise haver a provocação da par. Isso é da nossa doutrina processual, isso é da racionalidade processual. O juiz não teria como passar a ter a obrigação de dizer olha, parte, eu percebi que você cometeu um ato falho e que há aqui um documento que compromete a sua tese e eu vou decidir eventualmente contra o seu interesse, então eu estou avisando que vou fazer isso e você vai ter a oportunidade de se manifestar a respeito dessa matéria. Eu sei que isso significa uma dilação do contraditório e falar em princípio do contraditório é sempre uma coisa positiva, mas eu penso que até o princípio do contraditório tem que sofrer mitigações no âmbito do processo porque senão a gente vai ter um processo com a dilação que não tem fim. Eu espero, espero honestamente, sinceramente, que o novo Código de Processo Civil seja um sucesso absoluto. tenho imaginado e tenho percebido algumas das suas virtudes que são bem interessantes no sentido de conferir ao processo essa nova racionalidade, eu vou falar de racionalidade aqui algumas vezes porque é o nosso tema, então ele é o meu gancho, é o meu modo, que nós esperamos, porque nós precisamos mesmo de um processo efetivo, de um processo célebre, mas tem lá os seus, desvamos, as suas nuances que causam um primeiro momento de perplexidade. Muito bem, mas voltando aqui, então, quando se diz que há necessidade de motivação, o que você está dizendo, o que você compreende hoje é que o juiz precisa motivar para que a parte possa se defender, a parte possa recorrer, porque sem a motivação posta, as partes interessadas não vão saber exatamente as razões pelas quais tiveram o seu interesse prejudicado ou sua pretensão virtualmente satisfeita. Quando você trata de motivação no sistema de precedentes, você vai além, porque aquilo que está se decidindo, que se está decidindo, potencialmente, vai estar sendo decidido para aquele caso concreto e também para outros casos que têm as mesmas características, que têm as mesmas características, os mesmos elementos, as mesmas premissas substanciais e que estariam a exigir uma decisão de igual conteúdo. Então, a ideia da motivação no sistema de precedentes tem esse alcance transcendental, transcendente, que faria com que nós tivéssemos uma preocupação que vai, portanto, além do processo. Além disso, e aí só para lembrar, e foi por isso que eu pus em parênteses, quando você fala do sistema de precedentes, você está se referindo a três técnicas que eles fizeram evoluir e que são técnicas interessantes para o sistema de precedentes. E vejam, nós estamos aplicando essas técnicas a partir de agora no nosso sistema de recursos trabalhistas, embora nós estejamos no sistema civil law. Essas três técnicas têm a ver com essa vinculação dos casos líderes, dos casos precedentes. Então, é a técnica da distinção, eles chamam de distinguish, a técnica da superação, que eles chamam de overrolling, então, em determinado momento, a jurisprudência percebe, os tribunais percebem, como percebeu o Tribunal Superior do Trabalho há dois, três anos, que precisava se reunir para vir revisitar os fundamentos da sua jurisprudência, instituiu duas semanas, semanas do TST, que eram semanas de revisão dos fundamentos das suas súmulas de orientações jurisprudenciais, para saber se elas continuavam atuais, se o sistema, se o ordenamento jurídico continuava a respaldá-las, muito bem, a respaldá-las. Então, quando se fala da técnica de superação, se está falando dessa possibilidade de a jurisprudência mudar, porque mudaram seus fundamentos. E também falam, em uma escala menor, da técnica do overriding, que é a substituição parcial da jurisprudência, porque uma parte dos seus fundamentos subsistiria, mas a outra parte estaria superada. Muito bem. com essa adoção de tudo que estaria preconizado no sistema comolol, nós vamos ter a adoção, e os senhores perceberão, isso no texto da Lei nº 13.015, basta citar o novo artigo, 896C, parágrafos 16, 17, dá dessas duas técnicas, a técnica do distinguish, no sentido de que você tem um precedente que vincula, mas juízes, ou mesmo provocado pelas partes, dirão, não, mas aqui você tem uma certa especificidade, aqui você tem alguma coisa de diferente, os casos têm suas peculiaridades, naquilo que tem de substancial, a solução judicial deve ser a mesma, mas se eles comportam alguma característica diferente, aquela característica diferente não pode ser desenhada, simplesmente desprezada pelo poder judiciário, ela precisa ser enfrentada, então você vai ter mais claramente a adoção dessa técnica do distinguish, na técnica da distinção, vou começar a falar em português, embora os doutrinadores sejam o direito constitucional, sejam o direito de processo processual, mantenham a referência na língua inglesa, então você vai ter a técnica da distinção e você vai ter também o overruling, quer dizer, você vai ter também a técnica da superação, o parágrafo 17 do 896C diz textualmente que aquilo que estiver sedimentado na jurisprudência pode ser percebido como em determinado momento, como uma jurisprudência superada, porque mudaram os seus fundamentos, basta dizer o que aconteceu no Brasil em 88 com a nossa Constituição, direitos fundamentais, princípios constitucionais com força normativa, aquilo era absolutamente novo, basta dizer o que aconteceu em 2002 com o Código Civil, direitos da personalidade com aquela abertura, conceitos indeterminados, cláusulas gerais, cláusulas abertas, aquilo era absolutamente novo e dava uma abertura para a atividade jurisdicional muito ampla, muito grande. Então, é natural que você tenha a superação de um determinado verbeto jurisprudencial. E aí, o parágrafo 17 vem dizendo, mas pode ter o efeito, a eficácia prospectiva, em outras palavras, se a jurisprudência sedimentada até aquele momento criou relações jurídicas com uma certa solução judicial, que era a solução judicial até então pré-iconizada, é possível que o Poder Judiciário, e aí vejam, você tem um processo objetivo fora do âmbito do Supremo Tribunal Federal, e você tem um processo objetivo fora do âmbito do Supremo Tribunal Federal com modulação. A jurisprudência vai dizer, os tribunais vão dizer, a partir de agora, a jurisprudência é essa, porque nós precisamos preservar a segurança jurídica das relações que se constituíram até então. há um exemplo paradigmático, a meu ver, dessa possibilidade de eficácia prospectiva, não está decidida ainda na SDI 1, e é um tema muito caro a todos os advogados aqui presentes, juízes, etc., que é a súmula 277, há pouco conversávamos sobre um debate que tivemos em Campinas a propósito da súmula 277, que fala da ultratividade da norma coletiva. Há uma indicação, há uma sinalização do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de dizer que a ultratividade só vai valer a partir de setembro de 2012, porque foi quando mudou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho a respeito dessa matéria, e essa matéria tem um conteúdo negocial que justificaria uma afetação maior pelo princípio da segurança jurídica. Enfim, você tem evidentemente a ampliação do contraditório. Doutor Asmar, eu estou falando com alguma liberdade, porque já me disse que o pessoal aqui queria hoje passar a tarde toda, e o meu compromisso é às 19 horas, eu tenho uma aula lá às 19 horas, então, vocês fiquem tranquilos que eu não tenho pressa. Mas, vai voltando, a ampliação do contraditório. Ampliação do contraditório por quê? Porque você tem uma ênfase maior na presença do Amicus Curi, tanto na regra do Código de Processo Civil como aqui também, na Lei nº 13.015. O relator, ao admitir, por exemplo, que há a necessidade de julgamento de recursos de revistas repetitivos, recursos de revistas repetitivos, ele pode admitir Amicus Curi. Na verdade, quando ele admite a Miss Curi, ele vai admiti-los na perspectiva de que aquela causa que vai ser julgada com essa força vinculante, essa força transcendente, ela não interessa apenas aquelas partes do processo, porque, afinal, você mandou suspender tudo, você mandou parar tudo, todos os processos do Brasil inteiro que tratam desse assunto vão estar parados, vão estar suspensos. Você afeta apenas alguns poucos deles, dos regionais, das turmas, do Tribunal Superior do Trabalho, e vai julgar com base naquilo que está sendo retratado naqueles poucos processos. Então, a lei diz, o relator vai dizer sobre admitir a Miss Curi. Esses amigos da Corte, eles precisam vir por quê? Porque se você tiver, por exemplo, uma demanda trabalhista em que se discuta a natureza salarial de uma determinada parcela, tendo em vista que a convenção coletiva envolvendo sindicatos e sindicatos patronais, ou um acordo coletivo de trabalho envolvendo sindicatos de trabalhadores e empresas, essa norma coletiva do trabalho, enfim, estaria atribuindo natureza indenizatória. E aí, os trabalhadores vão a juízo e dizem, não, isso é um absurdo, essa natureza é natureza salarial, remuneratória, isso significa uma parte da retribuição pelo meu trabalho, isso que está se desenhando nessa norma coletiva é uma farsa, é uma dissimulação, enfim, não pode prevalecer. Muito bem, e você vai decidir isso no julgamento de recursos repetitivos. Isso interessa apenas aquelas pessoas que estão intervindo, que estão, perdão, que estão protagonizando aquela relação processual? Não, certamente não. Você vai ter, o próprio sindicato pode ter interesse, o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores pode defender o seu interesse no sentido de que se preserve o sentido, a natureza que foi atribuída por aquela norma coletiva. Você pode ter aposentados e suas associações dizendo, olha, nós tivemos alguns processos em que isso se estabeleceu no Tribunal Superior do Trabalho. Os aposentados dizem, olha, quando se estabelece natureza indenizatória é porque querem nos atingir, querem nos alcançar. A natureza salarial afeta a paridade, faz com que nós também tenhamos o direito de receber. E aí se estabelece natureza indenizatória para que nós sejamos prejudicados, para reduzir o nosso ganho em proveito daqueles que são trabalhadores ativos que podem fazer greve e por isso estão conquistando direitos em uma dimensão maior. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas é um direito que tem legitimidade, que tem consistência, que pode sim ser deduzido em juízo. Então, que venha o amigo da corte que vai defender esse interesse. Enfim, você tem uma série de titulares de interesses aí que podem intervir num processo desse para que esse processo que vai ser julgado e que vai vincular todas as outras decisões tenham realmente esse alcance maior, sem que se desprezem aspectos pontuais de cada um desses conflitos que eventualmente não estão nos processos rigorosamente afetados. E, como eu falei, a técnica da superação. A técnica da superação no sentido de que, se há uma jurisprudência consolidada, há sempre a possibilidade de você perceber que essa jurisprudência foi consolidada com base em fundamentos jurídicos que não estão subsistindo mais. Muito bem. O que é que nós temos rapidamente em relação a esses dois novos procedimentos? Vejam que o primeiro é o recurso de revista repetitivo e o segundo é a uniformização da jurisprudência nos regionais. O primeiro fortalece a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro diz, olha, se nós temos muitos processos tratando da mesma matéria, o Tribunal Superior do Trabalho não vai ficar decidindo um por um. Ele vai reunir, vai afetar os processos que tratam das questões substanciais e nós vamos julgar esses processos de modo a que essa decisão prevaleça em relação a todos os outros. Eu não sei nem se os advogados gostam tanto disso, mas, de toda forma, e estou na casa da advocacia brasileira de tantos, que tantos encômios merecem, mas o fato é que nós precisamos imprimir, assegurar essa racionalidade no nosso sistema de recursos. Muito bem. Então, o julgamento de recursos repetitivos com essa preocupação fortalece a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho porque dá a ela esse sentido de uniformização mais forte, mais candente, mais evidente, porque a jurisprudência será provavelmente uma só e, a partir daquele momento em que ela se consolida, não haverá outras decisões no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho em sentido diferente. E o outro procedimento, que é o da uniformização da jurisprudência dos regionais, fortalece a jurisprudência dos regionais. É interessante que, em cada região, em cada uma das 24 regiões do país, nós tenhamos uma jurisprudência consolidada, de modo que aquele conflito regional não necessariamente chegue à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho. Nós não temos necessariamente que julgar tudo. Há uma última palavra que pode ser dada e que não será necessariamente a palavra do Supremo Tribunal Federal, a palavra do Tribunal Superior do Trabalho. se o conflito está localizado, o conflito tem que ser resolvido de uma vez por todas pela Corte Regional. E ali se soluciona, se soluciona, e a partir dali tranquiliza a sociedade em relação àquela regra que ali foi aplicada. Então, esse novo sistema de uniformização da jurisprudência regional, ele, na verdade, fortalece nesse sentido. Fortalece no sentido de que a jurisprudência uniformizada tem uma autoridade maior do que a que teria hoje em que nós temos esse sistema mais fluido. Se os senhores perceberem como é que funciona esse julgamento de recursos repetitivos, muito brevemente, aqui é só para mostrar qual o procedimento, qual o item processual, qual o rito que vai ser estabelecido para o julgamento de recursos repetitivos. É uma sequência de atos, eu vou só me referir a eles, não vou traçar em pormenores. Então, você teria a iniciativa do ministro relator na turma de modo a enviar a SDI-1 ou na SDI-1 se o procedimento for instaurado nela a afetação de processos representativos. Em outras palavras, se vocês forem olhar na lei, a lei é confusa. Datíssima venda do nosso legislador, a lei é confusa. A lei diz que quem pode instaurar o procedimento é um dos membros da sessão de dissídios individuais. Significa dizer que nós teríamos a subseção 1, que trata da uniformização da jurisprudência, sim, e a sessão 2, que trata de processo de competência originária, que, em princípio, não teria por que estar atuando nesses processos de julgamento de recursos de revistas repetitivos. Então, o que foi que fez a nossa comissão interna e, por ato da presidência do tribunal, assim estará regulamentado? Quem vai instaurar o procedimento, sem ferir propriamente o texto da lei, mas dando uma interpretação razoável, quem vai instaurar o procedimento é aquele ministro que, compondo a turma, percebe que os processos, que vários processos estão tratando daquela mesma matéria. Então, ele provoca a turma, a turma decide, por maioria, se é o caso ou não instaurar o procedimento de recursos de revista repetitivo. E aí, se o instaurar, evidentemente que encaminha a SDI 1 e já vai dizer quais os processos que gostaria de afetar, quais os processos que tratariam daquela matéria de forma mais abrangente possível. Então, a instauração se dá na turma, uma das oito turmas do TST, encaminhando-se a SDI 1. Em seguida, a SDI 1 decide sobre a instauração do procedimento e se a matéria será submetida ao pleno. Porque a SDI 1 pode dizer, olha, a minha função é uniformizar a jurisprudência das turmas, eu vou decidir essa matéria. Mas a SDI 1 pode decidir também, olha, essa matéria tem uma tal relevância, ela tem um alcance tal, que justifica a atuação não apenas da SDI 1, mas de todo o Tribunal Superior do Trabalho, da sua composição plenária. Então, isso está previsto na lei e está regulamentado no ato da presidência que trata do assunto a partir do dia 22 de setembro. Então, encaminha-se a SDI 1 e a SDI 1 vai dizer, eu vou decidir, ou a SDI 1 vai dizer, eu vou encaminhar o pleno para que ele uniformize a nossa jurisprudência aqui no Tribunal Superior do trabalho do trabalho a respeito da matéria. Na sequência, o relator na SDI 1 decide a afetação, ele dá uma decisão de afetação, depois que a SDI 1 disser que é o caso de instaurar o procedimento, ele vai decidir a afetação apenas para identificar a matéria propriamente, em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, ele vai dizer qual é a matéria propriamente que vai ser ali decidida, suspende a matéria no Tribunal Superior do Trabalho, o relator na SDI 1 ou no pleno, se for encaminhado para o pleno, vai dizer, olha, essa matéria está suspensa no Tribunal Superior do Trabalho em todas as turmas, ninguém mais vai julgar essa matéria e pede afetação nos tribunais regionais de trabalho. O relator vai pedir aos tribunais regionais de trabalho que encaminhem processos que eles entendam o Tribunal Regional do Trabalho, que abordem aquela matéria, aquela questão e que, de alguma forma, tem essa abrangência maior de modo a serem processos afetados. Em seguida, o relator decide sobre a admissão desses amigos da corte, esses amigos da corte percebendo que os processos estão afetados e suspensos podem se manifestar e então o relator vai dizer quais deles serão admitidos. E nós temos uma jurisprudência sobretudo no Supremo Tribunal Federal, pelo que eu percebo, houve um certo avanço em relação a esse tema, para se estabelecer quem teria essa legitimação. Eu sei que há, inclusive, um pleito dos advogados no sentido de que se transija mais em relação a essa admissão de amigos da corte, porque esses interesses, muitas vezes, eles têm uma titularidade bem maior do que aquilo que se apresenta à primeira vista. em seguida há uma decisão da SDI 1, ou se assim for deliberado pelo pleno, ouvido antes do Ministério Público. Então, ouve-se o Ministério Público e a SDI 1 ou o pleno decide a matéria. Então, a partir de agora, essa matéria, a decisão para ela, em relação a todas as cortes trabalhistas, em relação a todos os juízos trabalhistas, a decisão que deve prevalecer é essa. Muito bem, então nós temos o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho a respeito de determinada matéria. O que é que vai acontecer? Primeiro, nós temos processos que estariam suspensos, porque quando os Tribunais Regionais do Trabalho recebem o ofício do relator, eles determinam a suspensão de todos os processos que tratam daquela matéria. E aí eles vão suspender, inclusive, não vão afetar, mas eles vão suspender, inclusive, processos que estão em tramitação na primeira instância. Então, há um alcance muito grande nesse procedimento que implica a suspensão dos processos para esse efeito de julgamento de recursos repetitivos. Então, as turmas do TST e os Tribunais Regionais do Trabalho vão decidir, inicialmente, os processos que estão sob o seu domínio. Então, os processos não estão parados, não estão suspensos nas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, em função de se ter instaurado o procedimento. Os Tribunais Regionais do Trabalho também não estão com seus processos suspensos. Então, as turmas do TST e os Tribunais Regionais do Trabalho decidirão sobre a matéria ou os decidirão, aliás, julgarão prejudicados os recursos sobre a matéria, se aquele recurso está insurgindo contra a tese que foi posta pela SDI 1 ou pelo Pleno, ou decidirão aplicando a tese, enfim, porque há uma tese que deve vigorar. na sequência, o vice-presidente dos Tribunais Regionais do Trabalho, que fazem admissibilidade lá, eles negarão o segmento aos recursos sobrestados se o acordo recorrido adotou a tese. Quer dizer, se o recurso de revista estava sobrestado e o acordo recorrido, o acordo contra o qual se insurgia a parte, está em consonância com a tese que foi adotada pela SDI 1 ou pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, esses recursos estarão prejudicados, esses recursos não serão conhecidos, por quê? Porque há um fato novo que é a adoção de uma tese com esse efeito transcendente, e isso é o que daria racionalidade ao sistema. Em seguida, os TRTs reexaminarão a matéria de competência originária ou o recurso se não houver antes adotado a tese. Esse é o ponto nevrógico, eu diria, o ponto mais delicado, que é o juízo de retratação. Nós não estamos acostumados com esse efeito regressivo dos recursos, nós não estamos acostumados com essa possibilidade de os tribunais se retratarem depois de terem decidido a matéria em função de se ter adotado uma tese no Tribunal Superior, em função de se ter adotado uma tese no Supremo Tribunal Federal. O procedimento de repercussão geral do artigo 543 do CPC já caminha bem acentuadamente nesse sentido. Ali há, sim, o juízo de retratação a partir do momento em que se aprecia a admissibilidade desse recurso de revista, desse recurso especial. Mas aqui, agora, e já em consonância com aquilo que estaria por vir no novo CPC, repito, em vigor já agora no processo trabalhista, nós já teríamos, por parte dos tribunais regionais do trabalho, esse juízo de retratação em função daquilo que foi decidido no julgamento de recursos repetitivos. E, finalmente, os processos suspensos em primeira e segunda instâncias retomariam o seu curso, mas já agora com uma decisão sobre a premissa de que existiria uma decisão que vincularia os juízes. Notem que nós estamos num caminho um pouco perigoso entre aquilo que significa essa racionalidade que nós esperamos que aconteça e aquilo que nós sempre prestigiamos muito, que é essa independência funcional, essa autonomia dos juízes de primeira instância que são responsáveis pela oxigenação de todo o sistema. São eles que estão vivenciando mais de perto a realidade, são eles que percebem a dimensão, a natureza, a extensão, a projeção daquele conflito e que, eventualmente, devem sempre intervir nessa sequência de decisões, iniciar, inaugurar essa sequência de decisões para que nós, nos tribunais superiores, possamos também ter essa percepção, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos deles, com esse olhar de quem está imediatamente presenciando, percebendo, visualizando o conflito. Bom, em relação à uniformização da jurisprudência nos regionais, eu faço menção aqui apenas ao texto da lei só para dizer que o que mudou é que, a partir de agora, quando você tiver aquele conflito entre a jurisprudência da primeira turma do TRT da 20ª região, a 20ª região, os senhores todos sabem, tem sede em Aracaju, no estado de Sergipe, se não conhecem, devem-se essa visita, aquela cidade maravilhosa, sem plágio, mas a divergência entre a jurisprudência da primeira turma do TRT da 20ª região e a quarta turma do TRT da 9ª região, que tem sede no glorioso Paraná. Muito bem, isso deixa de acontecer, por quê? Porque quando o TRT perceber, a partir de agora, que dentro do TRT, há um conflito que aquela jurisprudência que está sendo trazida, perdão, aquela decisão que está sendo trazida não corresponde à maneira de pensar da outra turma do mesmo regional, em vez do TRT dar encaminhamento a esse recurso de revista, ele suspende, devolve e diz, TRT, diga qual é a sua jurisprudência, diga qual é a jurisprudência regional. Eu não vou ficar aqui tentando solucionar o conflito entre as suas turmas. Quem soluciona o conflito entre as turmas do TRT é o TRT. Então, a ideia é que essa obrigação que já estava no nosso sistema de os TRT uniformizarem a sua jurisprudência, ela ganhe esse instrumento, esse mecanismo novo que permite ao ministro, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, dizer, se eu percebo que há conflito interno, eu não vou julgar enquanto esse conflito interno seja delimido. E a partir do momento em que ele é delimido, em que há uma jurisprudência regional que se consolida, a partir dali, o que vale é aquela decisão que foi tomada como decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Se aquela decisão estiver em consonância com a decisão recorrida, o recurso está prejudicado. Se aquela decisão não está em consonância, que se devolva para que o Tribunal Regional do Trabalho observe a jurisprudência que ele estabeleceu. Aí nós não estamos invadindo a autonomia funcional dos juízes de segunda instância, dos senhores e dos embargadores. Nós estamos dizendo, olha, nós precisamos de alguma coerência. Não adianta que nós recebermos essa quantidade, essa miríade, essa pletora de recursos de revista, se na verdade uma parte significativa desses recursos de revista tem a ver com conflitos não entre regiões, mas intra-regionais. Então, que os Tribunais Regionais do Trabalho resolvam os seus conflitos e depois encaminhem essa jurisprudência para nós, porque nós vamos observar a partir de agora não aquela decisão localizada que teve algum Tribunal Regional do Trabalho e que é a eureca do advogado. Descobri, por aqui eu vou e consigo interpor o recurso de revista. Nós precisamos sacrificar um pouco esse insight maravilhoso para estabelecermos alguma racionalidade no sentido de que a jurisprudência regional a ser considerada é aquela que se uniformizou definitivamente. E, para finalizar, eu só quero me reportar às possíveis irracionalidades. E aí é muito rápido, muito breve, eu quero dizer o seguinte, eu penso que nós pudemos avançar bem com essa nova sistemática. Eu penso que nós estamos no caminho bom quando nós procuramos alguma solução para aquela situação aflitiva em que cada ministro terá julgado este ano de 2014 até o mês de agosto 6.499, mas recebeu quase outros 6 mil processos para julgar e tem no seu acervo quase 10 mil processos aguardando e pessoas que se apresentam em seus gabinetes ansiosas dizendo eu estou sem emprego, advogados também, o meu cliente está desesperado, está acidentado, a sua mãe tem uma doença grave, precisa cuidar e o senhor está com o processo aí há 2, 3 anos e não dá uma solução para ele. o nosso problema ainda é maior porque eu tenho a certeza absoluta de que 99% dessas partes de advogados estão falando a verdade. Então, a solução interessa a todos nós. Agora, existem alguns sinões, existem algumas possíveis irracionalidades nesse sistema que se está adotando a partir de agora? talvez existam. Eu cito apenas três reflexões que tenho feito a respeito da matéria, pelo menos aquilo que me chamou a atenção num primeiro momento. A nova lei, ela parte de um pressuposto que não está no nosso sistema, nem trabalhista, nem processo civil, que é o fim do primeiro juízo de admissibilidade. No sistema que nós temos hoje, os senhores estudantes, inclusive, devem já ter percebido isso, então, quando se interpõe um recurso, seja uma apelação no civil, recurso ordinário na Justiça do Trabalho, enfim, um recurso especial, recurso de revista, recurso extraordinário, sempre o juízo contra quem, cuja decisão se recorre, ele faz um primeiro juízo de admissibilidade dizendo, olha, esse juízo, esse recurso é admissível, ele é cabível, existem pressupostos intrínsecos específicos que estão sendo atendidos, então, esse recurso pode subir, ele pode trancar, e aí, a parte que não se conformar com aquilo, vai interpor o seu agravo de instrumento. Então, voltando ao que nos interessa aqui, o novo CPC parte da premissa de que os tribunais superiores têm agravo de instrumento demais, e que, por isso, é melhor acabar esse primeiro juízo de admissibilidade. Em outras palavras, sobe tudo. Finalmente, uma boa notícia para os advogados, essa é extraordinária, sobe tudo, não para nada lá. Agora, eu não sei se esse dado, se esse dado, o de que nós temos agravos de instrumento demais, e temos mesmo, se esse dado é o dado mais significativo. Eu quero saber quantos recursos foram interpostos abusivamente lá no Tribunal Regional do Trabalho, que foram trancados, em relação aos quais não houve interposição de agravo de instrumento. Eu penso que esse é o dado mais relevante. Eu quero saber se o sistema funciona hoje, de modo a que, de alguma forma, se enxugue a pauta, ou pelo menos se atenue essa coisa caótica, que é esse congestionamento processual nas instâncias superiores. Isso, pelo que eu pude perceber, dos autores e dos atores nessa modificação do Código de Processo Civil, não foi absorvido como um dado que impressionasse. muito bem. O que é que ocorre aqui? É que se nós mantivéssemos o sistema atual, há um dispositivo no Código de Processo Civil de hoje, que é muito bom, mas há um dispositivo que é o artigo 518, parágrafo 1º, que diz que o juiz, de primeira instância, se ele percebe que aquela decisão que foi dada está em consonância com a jurisprudência, diz o artigo 518, parágrafo 1º, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, mas se aplicaria, em princípio, por analogia ao processo do trabalho, se ele percebe que aquela decisão está em consonância, ele não recebe a apelação, ele não recebe o recurso ordinário. Você prestigia a jurisprudência, é disso que nós estamos tratando aqui até agora, dessa decisão caberia um agravo de instrumento e da decisão em agravo de instrumento não cabe recurso para o Tribunal Superior. aí sim você daria uma racionalidade ainda maior, porque você impediria que aquelas decisões que vêm se repetindo como decisões que se antagonizam com a jurisprudência sedimentada, elas tivessem acesso aos tribunais superiores apenas para que se dissesse que o decisão precisaria ser alterado, modificado e reformado. Mas isso não pode acontecer. A nossa comissão interna lá do Tribunal Superior do Trabalho não pode adotar o artigo 518 para o primeiro, porque ele vai morrer, ele vai desaparecer no projeto novo CPC, não há mais juízos, primeiros juízos de admissibilidade. Os recursos todos vão subir. E essa foi a razão pela qual nós não pudemos enquadrar isso que não seria propriamente uma novidade, mas que seria um fator de racionalidade. Incidente contra a suspensão com relação de rito e tempo de duração no processo. Nós conversamos essa semana, o nosso advogado Maurício e eu, preocupa, por quê? Porque os processos trabalhistas, diferentes, muitas vezes, os processos civis, eles são pluritemáticos. Não se recorre apenas em relação a uma matéria, se recorre em relação a uma série de assuntos, de naturezas diferentes. Você tem matéria tipicamente trabalhista, mas você também tem matéria que dizem respeito a direitos da personalidade, matéria que dizem respeito a direito tributário, previdenciário, inclusive, enfim, os recursos são pluritemáticos. Todos esses recursos, seja no recurso de revista repetitivo, seja no procedimento de uniformização de jurisprudência, que ficarem suspensos, eles vão ficar suspensos sacrificando-se apreciação de todo esse restante de matéria que não tem a ver com a providência de se tentar uniformizar jurisprudência a respeito de tal ou qual assunto. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, nós vamos ter essa suspensão de processos que tem uma dimensão muito maior, uma abrangência muito maior do que aquilo que justificaria a própria suspensão, e porque esses processos estão suspensos, a parte pode-se utilizar, diz a lei, da técnica do distinguish, da técnica de distinção, a parte pode se insurgir, pode impugnar aquela decisão do juiz que suspendeu o seu processo, dizendo, não, meu processo tem peculiaridades, meu processo tem especificidades, ele não pode ficar suspenso, ele tem que ir à apreciação, ele tem que ir à tutela jurisdicional. E aí o juiz decide, e dessa decisão eventualmente contrária, cabe a gravo. Enfim, enquanto não se decidir esse recurso repetitivo, enquanto não se uniformizar essa jurisprudência do regional, nós vamos ter agravos instaurando procedimentos paralelos, eu não sei até onde isso pode significar um quantitativo que congestione ainda mais a nossa pauta. Só a experiência é que vai dizer se isso que eu estou falando é um prenúncio de fatalidade e eventualmente irresponsável, ou se, para a infelicidade de todos, é o presságio de algo que eventualmente vai ocorrer mesmo de alguma forma inviabilizando o sistema. E, finalmente, a suspensão, como eu já falei até, de todas as matérias, porque há uma das matérias que seria controvertida. Eu penso que nós talvez tenhamos perdido a oportunidade de tratar não apenas desses dois novos procedimentos, mas também da possibilidade de termos um filtro maior para barrarmos os recursos de revistas abusivos, há exemplo do que acontece com a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito difícil, muito complicado você estabelecer repercussão geral de ordem econômica, por exemplo, às vezes, repercussão geral de ordem econômica, de matiz econômico no processo trabalhista, aquilo pode significar o valor de um salário mínimo, mas é tudo na vida daquele trabalhador. E qual é o critério que você vai utilizar para estabelecer que há ou não repercussão econômica, repercussão social, enfim. Então, acho que esse tema é um tema extremamente delicado, é um tema que nos toca de perto, porque nós temos um dispositivo na CLT que até hoje não foi regulamentado e que trata da transcendência. Não sei se seria o caso, talvez, de uma transcendência nacional, então o Tribunal Superior do Trabalho vai apreciar, sim, todas as matérias desde que elas tenham uma transcendência supra-regional. Se a matéria disser a respeito à realidade vivenciada pelas pessoas, pela sociedade jurisdicionada de um determinado Tribunal Regional, que ali se resolva. Não sei se esse seria o critério, mas o fato é que esse tipo de filtro que combina com a repercussão geral, esse tipo de filtro, ele não estaria presente no nosso sistema. eu preparei esses slides, mas evidentemente que eu não lembro exatamente o modo como eles estão. O que eu quero dizer, enfim, é que, apesar dessas possíveis irracionalidades, nós temos um momento novo, nós temos uma possibilidade de tentar mudar essa realidade, que é uma realidade que nos conduz a uma situação caótica e que me parece que devamos experimentar isso com toda intensidade. Juízes, procuradores, advogados, acadêmicos, professores, enfim, todos que estamos envolvidos nesse processo e queremos uma justiça do trabalho célere, efetiva, que dê resultados concretos, que solucione verdadeiramente conflitos, precisamos pensar em uma solução. e se a solução que se apresenta é essa preconizada agora pelo legislador, que tentemos um pouco, que tenhamos boa vontade em relação a essas mudanças. Se não der certo, saberemos reverter esse quadro, tentar modificar essa nova regência normativa, mas que haja, pelo menos da minha parte, eu preconizo, eu imagino que isso possa acontecer no âmbito de todos nós, que haja esse primeiro momento de transigência, de docilidade, de receptividade a esse novo sistema de recursos trabalhistas, na expectativa, na esperança de que ele surta os efeitos esperados. Muito obrigado pela paciência, vocês notaram que eu não me preocupei muito com o horário, com a determinação do condutor. ministro César, parabéns e obrigado por essa brilhante exposição, na verdade, foi uma verdadeira aula, porque nos enriqueceu não só de questões atuais, atualíssimas, eu diria assim, até anotei aqui algumas dúvidas depois, dando tempo para lhe perguntar, mas também contextualizou, como ninguém, a partir desse problema que eu diria que é até um pouco cultural que nós vivemos, que é do rompimento da mudança de paradigma, quer dizer, temos que passar a nos adequar a uma realidade de precedentes. Então, isso é uma ruptura, isso é um novo modelo, novo CPC, vindo, como promete-se, ainda esse ano, no final do ano, mas se não agora, depois, essa lei e a regulamentação do TST vão estar atualíssimas, porque ela já leva em consideração essa nova filosofia, esse novo paradigma que se tenta impor, que é o de respeito aos precedentes, rompendo um pouco com esse nosso hábito cultural de não respeitar tantos precedentes e se preocupar em criar mecanismos para corrigir erros. Então, é uma mudança de paradigma, como bem focado pelo ministro, e essa do rito repetitivo e não fugiu, inclusive, as críticas ao próprio sistema, o que enriquece mais ainda o debate, de forma que eu lhe parabenizo e agradeço mais uma vez. E, na sequência, eu passo a palavra ao doutor Maurício Corrêa da Veiga, professor, advogado, atuante na área trabalhista, em especial no Tribunal Superior do Trabalho, formado na Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, enfim, que, com certeza, complementará e agregará ainda mais elementos interessantes para enriquecer esse debate, ainda sobre essa questão dos recursos e dessa nova realidade que vamos vivenciar. Obrigado. Vou pedir licença para falar aqui da tribuna, que é a da tribuna. Alô, alô. E há um cacuete de advogado para falar aqui do púlpito e da tribuna. O excelentíssimo senhor ministro Augusto César Leite Carvalho, excelentíssimo doutor Osmar Paixão Corte, senhoras e senhores, boa tarde. Foi com muita alegria que eu recebi o convite para estar aqui hoje participando desse Seminário Internacional de Direito do Trabalho. Agradeço ao ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho pelo honroso convite, porque é verdadeiramente um privilégio poder estar nesse foro e falar para uma plateia tão diferenciada e ao lado de pessoas tão preparadas. O ministro Augusto César demonstrou de forma clara, sucinta, objetiva, inclusive com dados numéricos, essa necessidade, essa importância de uma alteração na sistemática recursal trabalhista. E a forma como o ministro colocou, de fato, foi uma verdadeira aula e trazendo os elementos que afligem o próprio Tribunal Superior do Trabalho e os próprios ministros que vão ser aqueles que vão ser os responsáveis por julgar e por dar essa parametrização em relação a essa nova lei. E as palavras do ministro demonstram por que ele é credenciado e qualificado como um dos ministros mais atuantes lá daquela corte. Então, parabéns, ministro. E é uma tarefa em glória estar aqui, evidentemente, para falar depois de sua excelência. Então, eu vou tentar fazer aqui uma abordagem diferente. O ministro já trouxe, inclusive, o preceito legal, a visão do Tribunal Superior do Trabalho e eu, então, pretendo trazer aqui a visão do advogado. O desafio que o advogado vai ter em relação a essa nova legislação e o desafio constante que o advogado tem em relação a todos esses métodos que são introduzidos, a maioria das vezes, pela legislação, métodos de você reduzir a quantidade de recursos e de processos que estão em tramitação. Muitas das vezes, num primeiro momento, quando se fala em filtro recursal, princípio da transcendência, isso assusta o advogado, assusta o operador do direito. Claro, sem dúvida nenhuma, porque reduzir a gama recursal, reduzir a quantidade de recursos, num primeiro momento, nós temos aquela sensação de que vai cercear o direito de defesa do nosso cliente. Mas eu prefiro encarar essas mudanças e essas alterações legislativas como uma oportunidade. É uma oportunidade para o advogado se aperfeiçoar, para o advogado se diferenciar. E esses desafios, eles são constantes. Primeiro, o advogado, o advogado trabalhista, ele não tem só que dominar a legislação trabalhista, CLT. Ele tem que estar por dentro do Código de Processo Civil, nós não temos um Código de Processo do Trabalho, então o Código de Processo Civil é fundamental, é de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, e também o Código Civil. São inúmeros os casos que dizem respeito à boa-fé contratual, à responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, que são tratados perante a justiça do trabalho. E também os milhares de verbetes jurisprudenciais que o tribunal tem, cristalizados e materializados através das suas súmulas de jurisprudência e orientações jurisprudenciais da SBDI 1, SBDI 2. E, a partir de agora, além do advogado precisar dominar todos esses pontos, vai ser fundamental que o advogado domine a técnica recursal, a técnica do recurso extraordinário, porque é exatamente esse recurso extraordinário que sofreu essa alteração inicial, essa alteração imediata com a de venda da Lei 13.015 de 2014. Mas, e eu enfatizo bem essa questão do recurso extraordinário, mas não sem antes dizer que o recurso ordinário ele também tem a sua importância e o advogado tem que estar preparado, inclusive preparado para situações a que ele é submetido no dia a dia. Num primeiro momento, o recurso ordinário, até pela previsão do artigo 899 da CLT, ele é interposto através de uma simples petição. Então, ele não demanda maiores técnicas. A técnica é você impugnar os fundamentos da sentença, da decisão recorrida. Essa é a questão principal. Mas, nós temos visto que alguns tribunais regionais aplicam a súmula 422, por exemplo, no recurso ordinário, como óbice ao não conhecimento do recurso ordinário. A súmula é essa que tem conteúdo para o recurso extraordinário. Ela se aplica ao recurso de revista, porque o recurso de revista é um recurso de fundamentação vinculada, o que não acontece com o recurso ordinário. Mas, muitas das vezes, isso acontece também naquela ânsia do desembargador, do magistrado, querer resolver aquele processo ou dar um fim para aquele recurso de uma forma mais célere. E o ministro Augusto César trouxe a questão do artigo 518 do CPC, e eu particularmente, claro, esses são os desafios que nós somos submetidos diariamente, mas particularmente, ainda bem que o artigo 518 não vai ser aplicado no âmbito da justiça do trabalho. Eu aqui até abro um parênteses para trazer aqui um acordo, uma decisão do TRT do Rio de Janeiro que é bem interessante. Aliás, o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa. O ministro Aracaju é uma cidade muito bonita também, mas o Rio é a cidade maravilhosa. E o TRT da primeira região tem um caso bem interessante que, em primeira instância, quando a empresa interpõe um recurso ordinário, a juíza nega seguimento e envoia com o artigo 518 do Código de Processo Civil, dizendo que a decisão foi embasada em súmula. E aí, a parte tem que agravar de instrumento. E, se o TRT da primeira região tivesse o mesmo entendimento, o processo terminaria ali, porque a súmula 218 impede interposição de recursos de revista contra a decisão proferida em agravo de instrumento. Então, o processo seria morto naquele momento. E por que causa espécie essa situação? Porque, nesse caso concreto, a decisão discutida foi a aplicação do artigo 518, porque a juíza entendeu que a responsabilidade subsidiária da Petrobras naquele caso estava presente e por isso aplicou a súmula 331. Você vê, matéria que é altamente controvertida e que não dá para ser dirimida pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz singular. Então, primeiro, felizmente, o artigo 518 não vai ser aplicado na justiça do trabalho. Ainda bem, porque o advogado aí não seria só um desafio, seria uma verdadeira tortura. eu gosto de dizer, tentar ver sempre o lado positivo dessa legislação, dessa questão que impõe esses filtros recursosais, mas, nesse caso, também tem um certo limite nesse sentido. Mas, sempre procuro analisar pelo lado positivo. Nós vamos ver aqui que a técnica do recurso de revista está muito mais aprimorada, muito mais rebuscada. Então, primeira reflexão que eu submeto a vossas senhorias é essa, encarar como uma possibilidade e uma oportunidade. E Nelson Rodrigues dizia que, no futebol, o pior cego é aquele que só enxerga a bola. Então, vamos tentar abrir aqui um pouco a cabeça e tentar ver como uma forma de novas oportunidades, inclusive, para submeter ao próprio judiciário trabalhista novas questões que vão surgir em razão da nova lei que já está em vigor. E a sistemática recursal trabalhista foi profundamente alterada. A Lei nº 13.015 fala sobre o recurso de revista, a grava de instrumentos, os embargos para a SDI, institui o incidente de uniformização, institui os recursos repetitivos no âmbito da justiça do trabalho. E eu não coloquei aqui, mas ela também fala ali rapidamente sobre os embargos de declaração, que não, obviamente, os embargos não são um recurso de natureza extraordinária, mas é um recurso fundamental para o pré-questionamento da tese que se pretende levar ao Tribunal Superior do Trabalho. A alteração que a lei traz em relação aos embargos de declaração, na verdade, a lei incorpora a previsão que já vinha sendo aplicada pela jurisprudência, que é a orientação jurisprudencial nº 142. quando houver pedido de efeito modificativo pela parte, o juiz, vendo que há uma possibilidade da concessão desse efeito modificativo, ele obrigatoriamente vai intimar a parte contrária para se manifestar. E é uma questão interessante porque essa lei, ela tem uma característica em vários artigos que ela incorpora a jurisprudência, aliás, isso acho que é até um hábito do nosso sistema legislativo, acho que é até um pouco não muito producente, um pouco contra-producente, porque você já tinha uma jurisprudência nesse sentido, mas você vê, dentro daquilo que o ministro Augusto César colocou, é você privilegiar a jurisprudência, se a própria legislação fez isso e trouxe para o ordenamento jurídico, para a parte positivada, determinados procedimentos que já eram aplicados pela própria jurisprudência trabalhista. A Lei 13.015 de 2014, ela foi publicada no Diário Oficial da União de 22 de julho de 2014. O Acácio Légio terminou no dia 21 de setembro, o TST aprovou a sua parametrização, inclusive, essa parametrização, esse ato, foi referendado pelo órgão especial na sessão agora, de segunda-feira, do dia 6 de outubro, para demonstrar como essa questão é atual. Agora, já estamos falando, não mais em tese, a lei já está aí e ela deve ser observada e já aplicada de imediato. E até, quando eu digo esse de imediato, a parametrização feita pelo TST, ela já começa no artigo 1º, espancando possíveis dúvidas em relação ao efeito temporal dessa lei. Ou seja, você vai aplicar nos recursos interpostos a partir do fim do Acácio Légio, a partir do dia 22 de setembro, já vai ter que observar a nova legislação. Não, o TST falou que a lei se aplica a partir dos acórdãos publicados a partir do dia 22 de setembro. Isso para efeito da nova técnica do recurso de revista, para a nova sistemática recursal trabalhista. Eu, particularmente, entendo que, em relação àquela questão de afetação de recurso, de incidentes de uniformização de jurisprudência, o TST já pode pegar processos ali que já estão em tramitação na SDI, até nas turmas, e que permitem a adoção imediata dessa nova sistemática. Porque a grande maioria dos processos vem com inúmeros temas, com uma pluralidade de temas, mas você tem também uma quantidade grande, repetitiva, de recursos que dizem sobre apenas um tema. E, às vezes, até temas ligados a uma determinada empresa, uma determinada região. E, talvez, se começasse por esses processos, talvez pudesse dar uma otimização até em relação à própria procedimentalização de como, na prática, vai funcionar toda essa questão da uniformização da jurisprudência. E, aqui, falando já sobre o recurso de revista, tem determinados elementos que, obviamente, não foram alterados. Então, o preenchimento dos pressupostos extrínsecos, aqueles pressupostos extrínsecos inerentes a todo e qualquer recurso, eles ficam mantidos. Então, a representação, a tempestividade, o preparo, evidentemente que, em relação a isso, não houve mudança. Agora, teve um novo pressuposto extrínseco, que, aliás, ele pode estar inserido dentro da fundamentação, que está dentro desse pressuposto extrínseco, que é uma novidade trazida pela nova lei, que pode até ser a materialização e a cristalização de uma prática que o tribunal já vinha consolidando, mas que agora está expressa e estampada nos termos da lei, que é essa obrigatoriedade da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. E, na prática, o que é isso? O que é essa indicação do trecho da decisão? É o cotejo analítico de teses. É algo que, a princípio, pode parecer uma coisa óbvia e simples, mas são muitos os recursos de revista que chegam no TST e que a parte simplesmente ou não alega violação nenhuma ou nenhuma divergência e aí o recurso está desfundamentado, ou que, então, a parte ataca os fundamentos do acordo recorrido elencando uma série de dispositivos legais, violação do Código de Processo Civil, do Código Civil, CLT, e aí o ministro vai ter que rebater e refutar cada uma dessas violações. Então, a partir de agora, o que deve ser feito? Pegar o trecho do acordo regional, aonde está a tese, destacar esse trecho e não apenas apontar qual o artigo, qual o dispositivo legal que o acordo regional violou, mas dizer o porquê que aquele dispositivo foi violado. Fazer uma digressão mesmo em relação àquele artigo e demonstrar o cotejo. o ministro Ives Ganda, ele tem até uma técnica, uma sistemática nos acordaos dele, que é mais ou menos dentro dessa linha. Ele aponta ali qual foi a síntese do acordo recorrido e a antítese recursal, e depois chega a uma conclusão, que é a síntese decisória dele. Então o advogado vai ter que partir dessa premissa. Destacar, não basta transcrever a integralidade do acordo regional e apontar os artigos que ele reputa violados em razão da tese que foi adotada pelo TRT. Ele vai ter que demonstrar de forma objetiva e clara, destacando item a item, fazendo esse confronto, esse que é o papel principal, porque houve a violação daquele dispositivo legal, ou, na hipótese de um recurso calcado em divergência jurisprudencial, demonstrar qual a tese do aresto paradigma que contraria a tese recorrida. Outra novidade que foi trazida pela nova legislação, pela lei 13.015 de 2014, é o cabimento do recurso de revista por contrariedade à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Até o dia 22, de setembro, agora, não havia essa previsão. Havia apenas divergência entre súmula do próprio TST e arestos divergentes de outros tribunais. E essa questão da súmula vinculante, ela é bem interessante e demonstra, inclusive, essa racionalização dos próprios recursos. Porque, se a decisão está contrária a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, por que você não admitiria o recurso de revista? Você vai esperar todo o trâmite processual no TST para só depois admitir o recurso extraordinário, enfim, admitir uma violação por via transversa, até se chegar àquela previsão da súmula vinculante? é uma novidade e que aí aumenta, inclusive, essa gama de possibilidades que o advogado tem para demonstrar o desacerto da decisão recorrida com os elementos que ele vai apontar no seu recurso de revista. O item, o terceiro item que a lei traz como novidade é essa obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, que está no artigo 896, parágrafo 1º, item 3, da CLT. Aqui, mais uma vez, o legislador se utiliza da premissa jurisprudencial e incorpora o que o TST já vinha decidindo na própria lei. A súmula 23 falava exatamente isso. Quando o recurso não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, a decisão recorrida se baseia em mais de um fundamento e a parte só ataca a um desses fundamentos do recurso. Não era conhecido com base na súmula 23. Agora você tem a própria lei que impede o conhecimento do recurso. E aqui eu trago uma questão interessante que é quando uma hipótese em que a decisão recorrida traz dois fundamentos no corpo do acordo e a parte vem apenas por divergência jurisprudencial ou a violação a dispositivo de lei é afastada pelo tribunal. Mas, enfim, apenas a divergência jurisprudencial que impulsionaria a admissibilidade do recurso. E a parte não logra êxito em encontrar um mesmo aresto com ambas as teses que o regional discutiu. E aí ele apresenta dois arestos. Apresenta uma pluralidade de arestos. cada um com fundamento distinto para a tese que o regional apresentou. E, nesse caso, o recurso de revista poderia ser admitido, apesar de parecer uma questão de uma resposta fácil, na medida em que a parte conseguiu demonstrar através de divergência jurisprudencial em dois arestos que há divergência da decisão, é algo que provoca ainda uma certa discussão no TST e volta e meia a SDI se depara com questão como essa. Particularmente, existem precedentes que admitem dois arestos ou mais de um de um aresto para comprovar a divergência jurisprudencial, mas também existem decisões dizendo que, no caso da divergência jurisprudencial, a parte deveria ter encontrado um aresto que abarcasse todos os fundamentos da decisão. Quando o recurso de revista está calcado em dissenso jurisprudencial, a parte pode apresentar a súmula daquele TRT, caso haja súmula, para impulsionar o recurso de revista, isso também é uma novidade, e isso daí vai fazer com que os regionais tenham que se organizar para criar um banco de dados com a jurisprudência atual e de uma forma até fácil para possibilitar a consulta das partes e também dos próprios ministros que vão ter que se familiarizar com as decisões dos tribunais, então, isso facilita para o advogado também. Ele deve observar aqueles requisitos de admissibilidade, ou seja, ele vai ter que citar a fonte e o órgão, mas a súmula do TRT ali já vai ser suficiente, ele não precisa trazer arestos daquele tribunal para comprovar a divergência, ele vai poder trazer a súmula do TRT. No procedimento sumaríssimo, deverá ser comprovada violação direta à Constituição Federal ou divergência com súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aqui, esse dispositivo legal também, ele pega uma parte do que a jurisprudência já estava se consolidando, no sentido de que não é cabível recurso de revista em procedimento sumaríssimo com base em afronta orientação jurisprudencial. Então, no procedimento sumaríssimo existe essa limitação, esse filtro cada vez maior e mais seletivo, digamos assim. O recurso de revista, ele vai ser cabível por violação de lei federal nas execuções fiscais e em execução naqueles casos que envolvem certidão negativa de débitos trabalhistas. Isso é uma inovação. Essa questão das execuções fiscais, ela é interessante, a jurisprudência do TST já estava admitindo o recurso de revista com base em violação do Código Tributário Nacional, então também consolida uma jurisprudência que já estava sendo praticada. Eu aqui faço um parênteses para trazer um lamento que a lei nesse inciso, nessa parte, ela poderia ter ido um pouco mais além, ela poderia também ter admitido recursos de revista por violação de lei federal naqueles casos que trata de embargos de terceiro, por exemplo, o ex-sócio. O ex-sócio que é incluído na LIDE. Ele não teve possibilidade nenhuma de se defender em relação ao mérito. E quando ele é incluído na LIDE, ele só tem, só pode lançar a mão de violação de dispositivo constitucional para se defender. Isso eu vejo até como um cerceio de defesa, infelizmente, mas acho que a lei poderia ter ido um pouco mais além também para abrir uma excepcionalidade tão somente nesses casos, porque são muitas as situações que envolvem esse tipo de discussão. É bem verdade que o TST tem adotado uma linha, na maioria dos seus julgados, contrários até a vários TRTs, privilegiando aquele terceiro de boa-fé, mas em relação à questão do ex-sócio, ainda é uma questão que está um pouco restrita e limitada, e só vai ser mesmo admitido o recurso na hipótese de violação direta à Constituição Federal. legal. Agora, a novidade que, para mim, é o ponto alto dessa lei, para mim, é a maior diversão para o advogado, vai ser o parágrafo 11 do artigo 896. O artigo 896, ele diz que o recurso tempestivo que, quando tiver defeito formal que não se repute grave, o TST poderá desconsiderar esse defeito, esse vício, ou mandar saná-lo, e já vai julgar o mérito. Então, essa é uma oportunidade que o advogado tem de usar, inclusive, a sua criatividade. É até complicado falar isso perto do ministro, que ele vai ouvir as minhas sustentações agora, é de forma bem diferente, memoriais, então, é o risco que eu estou correndo. Mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque, dentro de uma legislação que é altamente restritiva, nós temos, a contrário senso, uma disposição aqui, o parágrafo 11, que ela vai no sentido oposto, e que dá uma abertura e uma amplitude muito maior. E eu destaquei aqui alguns exemplos, bom, o que poderia ser um recurso tempestivo com defeito formal que pode ser reputado como não grave? Bom, aí nós temos pano para manga para usar a criatividade, e, claro, o TST também teve muito bom senso ao regulamentar a lei, ao fazer essa parametrização da lei, e deixar essa questão para a jurisprudência. A jurisprudência vai se acertar. Então, agora, os advogados que têm a oportunidade de serem os primeiros a lançar a mão dessa tese inovadora, podem emplacar determinados devaneios aí, que depois a jurisprudência possa vir a a limitar ou a podar. Então, citando aqui algumas possibilidades que poderiam estar inseridas dentro desse parágrafo 11. A primeira delas, eu acho que pode ser citada essa questão da deserção de centavos. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma jurisprudência protetiva, no sentido de que a deserção é o OJ 140 da SDI 1. a deserção recursal, mesmo que a diferença seja de centavos, acarreta o não conhecimento do recurso. A redação é mais ou menos nesse sentido, ou seja, qualquer diferença de centavos vai acarretar a deserção de recurso. É bem verdade que existem precedentes favoráveis ao conhecimento do recurso quando a deserção é de um centavo. Isso porque a própria redação da OJ fala em centavos. Então, se a redação fala em centavos, logo, um centavo não seria motivo para a deserção. E aí também tem um caso interessante, tem um acórdão, tem um precedente do ministro Sepúlveda pertence, é um precedente antigo, é verdade, mas que é um recurso extraordinário do Rio de Janeiro, que ele cita a Lei 9.069, de 1995, dizendo que um centavo não tem expressão econômica e monetária. Então, exigir que a parte faça o recolhimento de um centavo não teria cabimento e nem exigência legal para isso. Então, quando é um centavo, você ainda tem aí uma possibilidade de discutir a admissibilidade do recurso e afastar a deserção. Mas e uma diferença de três centavos, por exemplo? Particularmente, eu acho que nesse caso ela poderia estar inserida, sim, dentro daquele, o recurso é tempestivo, e dentro daquele formal, daquele defeito formal que não é grave. Porque a finalidade do recurso é garantir o juízo. Primeiro, uma diferença de três centavos não vai fazer essa diferença. Segundo, o juiz pode mandar a parte complementar aquele depósito. Claro, é uma questão subjetiva ficar discutindo o centavo? É. Agora, vai estar dentro dessa permissibilidade do parágrafo 11 do artigo 896. Vai ser, evidentemente, a hipótese, o caso da jurisprudência chegar a um denominador comum, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, os advogados, operadores do direito, devem insistir nisso quando houver essa questão. Uma outra hipótese também. O TST tem a jurisprudência no sentido de que a guia de custos, o depósito recursal, ela deve ser apresentada e comprovada dentro do prazo para interposição do recurso. E quando a guia está lá, a pessoa recolheu antes e, por uma fatalidade qualquer, não conseguiu juntar dentro do prazo do recurso, juntou depois. Não é um defeito formal que, aparentemente, não é grave? Eu entendo que sim. Acho que é um defeito que pode ser sanado. Então, seria aí mais uma hipótese de aplicação desse dispositivo legal. Também é frequente no Tribunal Superior do Trabalho discussão a respeito de peça, faltando, claro, quando a gente estava dentro do agravo de instrumento, antes da alteração legal, a parte precisava instrumentalizar o agravo, isso era muito mais frequente, mas, às vezes, vamos supor, um recurso de revista ali que esteja faltando uma determinada folha. E uma folha que não comprometa o próprio bojo do recurso, ou seja, é possível, se analisar ali a pretensão, a violação está numa outra folha, é possível analisar o recurso, extrair as violações e dar uma decisão. A parte, o magistrado poderia julgar o processo daquela forma? No princípio, sim. Então, ele poderia mandar a parte, sanar o defeito e mandar ela complementar ali o recurso que, porventura, estiver faltando. Claro, são inúmeras possibilidades. Agora, o legislador deu essa brecha. Então, ela deve ser aproveitada. E é uma brecha que faz todo o sentido, porque ela está dentro dos princípios que norteiam o próprio direito do trabalho, que é o princípio da instrumentalidade, das formas largamente utilizadas pela justiça do trabalho, que foi deixada um pouco de lado nos últimos anos, mas foi o princípio que sempre norteou a justiça do trabalho. Então, esse dispositivo legal, ele efetivamente consagra esse princípio. Uma outra hipótese também que é frequente de vermos no Tribunal Superior do Trabalho. Uma guia de depósito recursal, ou então uma guia de custas, com autenticação bancária que está pela metade, ou que está ilegível. Qual é a regra? Está elegível, não conhece do recurso, salvo se tiver o carimbo do banco, que aí você tem a J33 que permite a possibilidade do conhecimento do recurso. Vamos supor que não tenha o carimbo do banco, só a autenticação ali pela metade, ou de forma ilegível. A princípio, você também poderia sanar esse defeito. e aí eu trago, tenho os precedentes bem interessantes, que eu até utilizo com frequência, às vezes os processos chegam aqui, que a gente tem que salvar de qualquer forma, chegam ali, enfim, às vezes faltando, ou com cópia ilegível, às vezes, a maioria das vezes, por um erro ali, cartorário mesmo, e a gente tem que dar um jeito. E o ministro Felipe Feira de Melo tem um precedente que é muito interessante, que é exatamente uma guia da ARF que estava ilegível, que ele, nesse caso, aplicou a boa-fé à parte, ele deu à parte o benefício da dúvida. Não havia impugnação da parte contrária, e tinha ali muitos indícios de que a guia foi paga sim. E é um precedente que eu uso bastante até para admitir embargos para a SDI, quando a guia de depósito e cursar ou guia de custas vem de forma ilegível. Então, ou seja, a própria lei já consagra um princípio que vinha ali timidamente sendo aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, esse princípio da instrumentalidade, mas que agora ele está incorporado na própria legislação. Uma outra hipótese também, o documento enviado via facsímile de forma ilegível, também acontece com grande frequência. O magistrado pode chegar e mandar a parte, trazer ali a integralidade daquele recurso, enfim, complementar aquele recurso. E esse dispositivo vem bem a calhar porque agora começam a chegar uns processos no Tribunal Superior do Trabalho que a interposição de recursos foi pelo PJE ou foi pelo EDOC e às vezes o sistema, a formatação, quando você vai enviar é uma, quando é recebida pelo Tribunal é outra. E vemos com bastante frequência essas hipóteses e com base nisso a parte tem a possibilidade de ser salva com base nesse dispositivo legal. Então, esse parágrafo 11 do artigo 896 veio para salvar o advogado. Eu acho que ele vai ser o novo artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é a tábua de salvação ali de todo advogado, que todo mundo argui em todos os recursos, desde contestação, e que muitas das vezes, apesar da jurisprudência dizer que o 5º 2 não pode ser violado de forma direta, mas só de forma reflexa, foi através da violação do artigo 5º 2 que o Supremo Tribunal Federal conheceu a repercussão geral no recurso extraordinário que fala exatamente sobre a terceirização. Então, são esses dispositivos que são sempre os auxiliares dos advogados, os advogados têm que ter respeito e carinho por esses artigos sempre. E o parágrafo 11 veio para se juntar a esse rol. O incidente de uniformização de jurisprudência é uma novidade trazida pela lei. O Tribunal Superior do Trabalho vai ter ali esse desafio inicial de saber como vai ser esse procedimento, como vai funcionar na prática. E aí, essa força-tarefa que foi feita pelo próprio Tribunal, ela foi muito feliz, porque ela adiantou determinadas dúvidas e determinados procedimentos que poderiam acontecer a partir da colocação em prática desse mecanismo. Então, está consagrado no artigo 896, dos parágrafos 3º até o parágrafo 8º, depois o parágrafo 10 fala alguma coisa também, e é a possibilidade de determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, quando constatada a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do TRT. E aí, é uma prerrogativa do próprio TST de ofício, ou então também ele pode ser provocado pelas partes ou pelo Ministério Público do Trabalho. Agora, é importante observar que essa provocação feita pelas partes, ela deve ser feita sempre na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos sob pena de se operar à preclusão, ou de haver uma discussão em relação à preclusão. Então, é importante que seja observada a jurisprudência daquele TRT para ser arguida no momento oportuno, ou no recurso de revista, ou nas contrarrazões. Esse procedimento do incidente de uniformização, o ministro, inclusive, já falou ali de forma clara, eu vou até ser um pouco mais célebre aqui, exatamente para, enfim, poupar tempo. o presidente do TRT ou o ministro relator vai ter essa prerrogativa, ou seja, de verificar que aquele processo, aquela matéria discutida tem decisões conflitantes no âmbito daquele tribunal. E essa decisão que manda o processo retornar para o TRT ou o presidente do TRT que manda para o tribunal pleno daquele tribunal regional para uniformizar a jurisprudência, é uma decisão irrecorrível. A parte deve produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado. Essa disposição que fala quais são os requisitos de admissibilidade para o recurso quando a parte apresenta divergência jurisprudencial, ele também apesar de ser uma novidade na lei o parágrafo 8º do artigo 896 ele incorpora o que a suma 337 do TST já havia consagrado. E essa suma inclusive que foi sendo alterada e aperfeiçoada com o passar dos tempos para incorporar a própria inovação tecnológica, ou seja, você com indicação ali da fonte do site você pode apresentar ali a comprovação da divergência. O Tribunal Pleno poderá proceder à uniformização da jurisprudência quando a matéria for relevante e isso daí será a iniciativa de um dos ministros da SDI com aprovação da maioria. É o que está na lei e o ministro Augusto César também já trouxe de forma aqui bem detalhada. Outra novidade trazida pela lei 13.015 de 2014 são os recursos repetitivos no âmbito da justiça do trabalho. Num primeiro momento foi aquele susto, aquele alvoroço, exatamente pelo fato dos processos trabalhistas terem essa peculiaridade de abarcarem uma pluralidade de temas. Então, nessa situação, como que vai se proceder? Como ficam as outras matérias? Elas são julgadas, são sobreestadas e definiu-se aqui que as matérias serão sobreestadas. Claro que só a prática é que vai demonstrar como que isso vai ser feito e o alcance também dessa questão dos recursos repetitivos, mas a previsão que agora passa a ter na legislação é de aplicação dos artigos 1049 ao 1054 do Código de Processo Civil. Havendo multiplicidade de recursos com fundamento idêntica à questão de direito, o recurso de revista deve ser afetado para julgamento de acordo com as disposições do Código de Processo Civil e do regimento interno do TST. Ou seja, é exatamente uma forma de você racionalizar o recurso. E como o tema é racionalização de recursos, eu vou ter que racionalizar o meu tempo aqui, que já estou avançando um pouco. e dentro dessa sistemática, é claro, os números que foram apresentados aqui demonstram que é mais do que preocupante, é algo ali que pode se tornar inexequível com o passar dos tempos, então é natural que haja a adoção dessas práticas e desses mecanismos. E um dia desse, eu vi naquela revista Justiça e Cidadania um número que me espantou, que foi a quantidade, uma comparação entre a Suprema Corte norte-americana e o Supremo Tribunal Federal. No ano de 2013, o STF julgou 86 mil processos e a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou 80. Eu falei, eu julgou 80 mil processos da Suprema Corte? Não, julgou 80 processos, menos de 100. Então, você vê que há uma discrepância muito grande. Claro, são sistemas ali jurídicos diferentes, mas algo tem que ser feito. E essa lei acho que veio exatamente para isso. Iniciativa do ministro relator na turma ou na SBDI, encaminha ao presidente da turma para afetar um ou mais recursos representativos da controvérsia. Também o ministro Augusto César já trouxe essa questão. Quando o recurso estiver afetado, o presidente da turma ou da SDI1 vai comunicar aos demais presidentes que poderão afetar outros processos sobre esse mesmo tema. o presidente do TST oficiará aos presidentes dos TRTs para suspender os recursos interpostos em casos idênticos até o pronunciamento final pelo TST. E aí, o recurso que for afetado, o recurso repetitivo, ele vai ganhar uma sistemática ali diferente, que ele vai ser distribuído a um relator, um dos membros da SDI, e também vai ter um revisor. E aí, uma outra possibilidade e outra oportunidade para o advogado, que é a participação disso como, a participação nesse sistema de uniformização de jurisprudência como amigo da corte, como amigo escuro. Isso daí é fundamental e demonstra a preocupação mesmo do legislador de possibilitar e ampliar todos os mecanismos de ampla defesa, possibilitando que advogados e partes interessadas que tenham legitimidade para postular em relação àquela matéria tenham a possibilidade de se manifestar. O recurso repetitivo, ele vai ser um julgamento preferencial, ele vai ter uma ordem preferencial em relação aos demais, e publicado o acordo no TST, os recursos de revista sobre estados. Primeiro, poderão ter o segmento denegado, na hipótese do acordo recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no TST, ou serão novamente examinados pelo TRT, na hipótese de um acordo recorrido divergir da orientação do TST. Caso seja mantida a decisão divergente, será feita a admissibilidade do recurso de revista. Se a questão afetada e julgada quando tiver matéria constitucional, da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, caberá o recurso extraordinário, sem dúvida nenhuma. O TST selecionará um ou mais recursos representativos da controvérsia, com possibilidade de suspensão dos recursos perante os TRTs. E pode aqui haver uma possibilidade de revisão da decisão quando alterada a situação econômica, social e jurídica. Esse dispositivo é altamente importante porque a jurisprudência trabalhista não é, por característica inerente, a própria matéria que é discutida, ela não é uma jurisprudência estanque, ela está em constante alteração, aprimoramento, desenvolvimento, e daí porque é absolutamente indispensável mesmo que seja observada e seja oportunizada essa possibilidade de uma revisão diante de alguma alteração dessa conjuntura que a própria lei permite. E, já caminhando aqui para a conclusão, eu digo aqui mais uma vez que foi um privilégio poder estar aqui hoje, poder falar sobre esse tema que é um tema tão empolgante, que certamente vai demandar uma reflexão dos operadores do direito, dos magistrados, da justiça, do trabalho, e que só o tempo vai dizer se essa questão foi acertada ou não. Mas, o que se pode dizer com tranquilidade é, do jeito que está, não dava para permanecer. É necessário, sim, a adoção desses filtros e, e aí, mais uma vez, é uma oportunidade do advogado enxergar um outro caminho, uma nova forma de atuação. Então, muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Maurício, que, com certeza, colaborou levantando não só essas questões que eu diria práticas, mas ajudando na sistematização já muito bem feita pelo ministro Augusto César, de forma que eu agradeço e parabenizo mais uma vez pela brilhante exposição. Bem, senhoras e senhores, nós concluímos assim, então, as atividades deste sexto painel e já convidamos o senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF, para que venha à tribuna, por favor, a fim de fazer as palavras conclusivas do primeiro seminário internacional. Por favor, senhor ministro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, os integrantes desta mesma, ministro Augusto César Leite Carvalho, doutor Maurício Figueiredo, doutor Osmar Paixão, cumprimentar a todos os senhores, e dizer da nossa alegria, no âmbito do Instituto Brasiliense de Direito Público, de ter podido realizar, nesses dois dias, essa importante discussão a propósito dessas questões tão relevantes que dizem respeito ao Estado Social e que dizem respeito também ao desenvolvimento econômico do país. todos sabem da enorme preocupação hoje existente com o desenvolvimento do direito do trabalho, da jurisprudência, da justiça, desenvolvida no âmbito da justiça, do trabalho, seus reflexos na economia, que, como muito bem destacado aqui, hoje, já não consegue ter perfil insular, se o mercado se mostra inóspito, empresas inteiras se mudam e passam a produzir em outros locais, levando empregos, com consequências sérias para todo o sistema, foi isso que eu, inclusive, disse na abertura deste seminário, que nós temos que zelar pelo bem-estar de todos na construção de uma jurisprudência equilibrada, mas que a justiça não pode ter uma visão muito tópica de todo o complexo do sistema, porque, ao fim e ao cabo, ela tem que zelar pelo emprego no futuro. Então, nós temos essa enorme dificuldade. Eu sei que, nesses dias que nós estivemos juntos, houve muita discussão a propósito da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a começar pela palestra do ministro Iris Gandra, quanto à repercussão geral. E os efeitos que isto eventualmente tem sobre todo o sistema, eventual suspensão de processos e o não julgamento ou a não solução da controvérsia no âmbito do Supremo. Sei que foi objeto também de outras considerações. O Supremo tem a noção deste problema. Parte disto advém de fato conhecido o envolvimento com o julgamento dessa AP 470 e a dedicação que isto envolveu de forma inédita no âmbito do Tribunal, tanto é que depois fizeram-se reformas importantes de respeito à própria competência do Plenário, passando as ações penais para as turmas, e o Tribunal passou a dar maior vazão à repercussão geral. Certamente terá que haver aí uma melhoria sistêmica na administração desses processos, mas estamos já conseguindo avançar. Muito provavelmente essa noção já se tinha na época da presidência da ministra Helen Grace, isso já faz algum tempo, é preciso que nós aprimoremos o nosso plano de diálogo. Na época da ministra Helen Grace e depois também na minha época, nós tínhamos um juiz que no gabinete da presidência dialogava com os tribunais tendo em vista o impacto das decisões com repercussão geral. Acredito que devemos aprimorar esses mecanismos. E há outras propostas em trânsito, em trâmite do tribunal a propósito dessa temática, o fato é que, como sabem também, o modelo brasileiro de repercussão geral, ele foi aceito com muitas reservas, com muitas travas. A começar pelo fato de que só se rejeita uma questão no âmbito do recurso extraordinário se houver oito votos. Logo, isso significa que nós invertemos a chamada rule of for americana, bastam quatro votos para que nós admitamos o processo. E isto foi consciente, foi proposital por parte do constituinte, o que faz com que haja grande chance de um processo ser admitido no âmbito da repercussão geral, a despeito da racionalização que o modelo agora provoca, com a possibilidade de uma certa objetivação com os efeitos que se tem da repercussão geral e tudo mais, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos um modelo restritivo. E eu não sei, não vou dizer, não vou emitir um juízo aqui seguro sobre esse tema, e eu não sei se nós propusermos uma alteração constitucional no Congresso Nacional, se nós lograremos êxito, fazendo uma restrição mais enfática, ou dando liberdade para o Supremo estabelecer regras seu regimento interno, tendo em vista os antecedentes relativos à antiga arguição de relevância, de pouca ou baixa transparência. Então, tanto é que o trauma foi tão profundo em relação a essa questão que, embora a gente continue a se inspirar naquele instituto, sequer se quis reeditar a expressão arguição de relevância e buscou-se construir essa nova locução e repercussão geral. Nós temos que discutir questões relevantes que foram aqui discutidas, prosseguir nessa discussão sobre segurança jurídica. Vimos hoje a palestra pela manhã do professor Martinez, chamando a atenção de que a insegurança jurídica estimula o espírito lotérico, as pessoas ganham ânimo de entrar na justiça, porque, ainda que não tenham direito, poderão, dependendo da interpretação do juiz, de sua compreensão de mundo, encontrar uma contemplação, um reconhecimento. O ministro Ives também chamou a atenção para esse fato já no início. A aposta eventualmente numa revelia, o que eticamente é reprovável, já se sabe que todas as verbas foram pagas, não obstante há essa massa enorme de demandas, muitas delas certamente quase que completamente improcedentes. A gente, quando lida com números no Brasil, também fica bastante impressionado. Eu tinha na cabeça que na justiça do trabalho tramitavam algo em torno de 6 milhões de processos. Hoje pela manhã já ouvi que são 8 milhões de processos. Portanto, nós estamos aumentando o número de processos, o que não é necessariamente um bom sinal. Precisamos olhar esses números criticamente e pensar, talvez, em um modo de resolver essas demandas de outra maneira. O próprio Conselho Nacional da Justiça tem a exata consciência quando faz esse levantamento e realmente é assustador para todos. O Brasil tem quase que 100 milhões de processos em tramitação. É algo realmente espetacular. Significa que aqui metade do auditório teria uma demanda judicial. Nem vou fazer uma pesquisa aqui, certamente não vamos repetir também o sucesso ou insucesso dos institutos de pesquisa com as margens de erro. A última que eu ouvi é de que nós estamos em outubro, mas com a margem de erro adotada por alguns institutos, a gente pode já considerar que está às vésperas do Natal. Mas isso é impressionante, esse número de demandas. E isso que era positivo, e é positivo em certa medida, pode ser visto também pelo seu contrário. Como disse aqui o professor Português, isso acaba sendo um estímulo para demandas e para soluções heterodoxas. não é? Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isto e sermos um tanto quanto críticos em relação a esse número e pensarmos, poxa, será que não seria possível encontrar meios de realização do direito se possível, sem a intervenção judicial, se necessário, com a intervenção judicial, e o mundo todo hoje discute isto, por exemplo, no âmbito das empresas, a criação de figuras como o Ombudsman para orientar as empresas no sentido de aplicar a jurisprudência já assente e evitar que haja essa tentativa de no completamento, de aproveitamento desse caráter lotérico que acaba por ocorrer no âmbito da justiça como um todo. Eu me lembro de um notável professor e depois amigo também, Hugo Gueiros Bernard, pai, que dizia assustado, e ele atuava basicamente na justiça do trabalho, como sabem os senhores, na notável doutrinador, e ele dizia é desesperador depender da compreensão dos juízes em relação à jurisprudência, etc. A única coisa que consola é que aquilo que a gente imagina que vai perder, a gente ganha. E aquilo que a gente imagina que vai ganhar, a gente perde. Portanto, aqui a margem de erro não é tão assustadora. Mas não é razoável. Também os advogados dedicados a pareceres no Brasil, consultores, sofrem com essa dúvida, não é? Porque dão pareceres, affidavits, são contratados às vezes por instituições multinacionais, mas a confiabilidade daquilo que eles escrevem é baixa. Não por culpa deles próprios, porque eles não podem assegurar com um grau de previsibilidade de que aquilo que eles disseram que é a jurisprudência será daí alguns meses, por conta também das mudanças que ocorrem. Em suma, tudo isso nós tivemos oportunidade de discutir nesses dias, nesses dois dias, certamente vamos prosseguir esse debate no nosso âmbito e também para fora dele. Nós queremos também nos inserir nessa discussão. por isso constituímos agora um grupo de estudos no âmbito do nosso mestrado do IDP. Vai ter a coordenação de alguns professores, dentre eles do professor Iris Ganda Martins Filho, para que nós possamos consolidar essas perplexidades, anotar essas visões e discutir propostas de solução e de encaminhamento com o objetivo de termos, de fato, justiça, de termos segurança jurídica. Não vou repassar aqui toda a temática que foi discutida ao longo desse seminário, mas acredito que a presença dos senhores hoje, uma quinta-feira à tarde, nesse auditório, demonstra já por si só o sucesso dessa empreitada. Nós, no IDP, estamos extremamente felizes de termos tido a provocação para realizar este evento e ficamos, já tínhamos nos inserido na discussão sobre o direito do trabalho com cursos de especialização, mas agora queremos também aprofundar esse debate, criando no âmbito deste grupo de estudo um tipo de observatório que vai indicar acertos e desacertos das múltiplas visões que campeiam nesse tema, propostas de reformas e soluções que precisam ser de fato discutidas, compatibilizadas e harmonizadas. Gostaria de agradecer a todos os senhores e especialmente aos colegas que compuseram o último painel. Muito obrigado. Estão encerradas assim as atividades do primeiro seminário sobre direito do trabalho. Um ótimo fim de tarde a todos, uma boa noite e até a próxima. tchau. Tchau.